A presidência suspende os trabalhos para a reorganização da reunião. Estão suspensos. Parabéns, não. ...2019. A presidência agradece a presença do ilustre secretário Bilac Pinto, da secretária de Estado e Governo, também dos senhores José Geral de Oliveira Prado, secretária de Junto, da Thais Portela Amabile, chefe de gabinete da Segov, Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Segov, Carolina Rocha Vespúcio, superintendente de Apoio ao Desenvolvimento Municipal e Júlia Maria Souza Oliveira, superintendente de Convênios e Parcerias. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos novos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a exposição será feita pelo senhor Olavo Bilac Pinto Neto, secretário de Governo, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais. Após essa exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados nos termos do artigo 8º da deliberação da mesa, 2.705 de 19, na seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião. Segundo, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Terceiro, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. E quinto, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Sexto, demais parlamentares também por ordem de inscrição. Terceiro, a presidência informa que a participação das deputadas e dos deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar, junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após a interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais, sendo vedada a exposição de novo assunto. Nesse momento, a presidência faz uma pausa aqui na leitura dos trabalhos. Como está sendo feito nas reuniões anteriores, eu queria pedir muita colaboração dos pares para que nós possamos cumprir os prazos estabelecidos. Vamos cobrar de todos igualmente. A presidência dará o sinal para concluir e, da mesma forma, na réplica, emitirá o sinal e a presidência pede, então, que seja finalizado. Em momento posterior a esta reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes, que deliberarão sob as mesmas as recomendações deliberadas, comporão o relatório desta reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. Nesse momento, portanto, eu peço a colaboração, aí, a fineza do silêncio. Eu pediria, por favor, a todos os participantes, o silêncio. Eu quero passar a palavra ao senhor Olavo Bilac Neto, secretário de Estado e Governo, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por mais 15, para as considerações iniciais. Com a palavra, o secretário Bilac Pinto. Bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, retornar à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E, antes de iniciar a minha fala, presidente, eu quero agradecer ao deputado Duarte Bechir pela atenção que vem tendo, me recebendo aqui nesta comissão, ao lado do deputado Dalmo Ribeiro Silva, da deputada Celise da Viola, do professor Jean Freire, e, também, eu quero cumprimentar aqui o desembargador Alberto Diniz, que está conosco aqui. Cumprimentar aqui o deputado Virgílio Guimarães, que eu tenho um afeto e um carinho muito grande por ele. Quando iniciei minha vida pública, me recebeu na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Virgílio, pela sua participação aqui. Eu quero cumprimentar aqui todos os parlamentares que participam conosco aqui também dessa reunião, começando aqui pela deputada Beatriz Siqueira, quero cumprimentar a deputada Andréa de Jesus, a deputada Leninha, quero saudar aqui a deputada, mais uma vez, a Celise Laviola, saudar aqui o deputado Gustavo Valadares, saudar a deputada Ione Pinheiro, que é minha colega de partido, saudar o deputado André Quintão, saudar aqui o professor Cleiton, o professor Irineu, o deputado Roberto Andrade e saudar aqui também o deputado Zé Guilherme. Quero cumprimentar a minha assessoria, que está aqui conosco, quero cumprimentar aqui o deputado Betão, que acaba de adentrar aqui ao recinto, saudar aqui também a minha assessoria, que participa conosco aqui, cumprimentar o Zé Geraldo, que está me acompanhando, cumprimentar aqui a Thais, que é minha chefe de gabinete, quero saudar aqui o Samir, a Carolina e a Júlia, que me acompanham, para dar aqui o devido suporte para a minha apresentação. E um cumprimento aqui a todos aqueles que, de uma certa forma, nos assistem aqui agora pela TV Assembleia. Para mim, deputado Duarte Becheira, é um orgulho retornar aqui à Assembleia Legislativa, casa que eu, por três mandatos consecutivos, por 12 anos, tive a honra de ter parte da minha vida pública dedicada ao Parlamento Mineiro. E ainda saí daqui para assumir o posto de secretário de Estado de Ciência, de Tecnologia e de Ensino Superior, na gestão, então, do ex-governador Aécio Neves. E agora, a convite do governador Romeu Zema, assumir talvez um dos grandes desafios da minha vida pública, que foi dar um pouco do chamamento político num governo que, de uma certa maneira, ele foi eleito na antíntese do que significa a classe política. Por isso que o meu papel e o papel deste Parlamento, ele se torna relevante, independente de termos posições convergentes ou divergentes. Mas eu tenho pelo Parlamento um grande respeito. Respeito pela tripartição dos poderes, respeito pela autonomia do Poder Legislativo, pela consciência cidadã que cada um de vocês tem. Passamos, evidentemente, por um momento extremamente relevante hoje, dentro do Estado de Minas Gerais. Vocês vêm acompanhando, e não me cabe aqui fazer conjecturas a respeito do passado, mas nós temos que ter a visão de olhar para a frente. A vida pública nos ensina que o retrovisor é um péssimo inimigo daqueles que querem, efetivamente, buscar soluções alternativas para nós buscarmos com que o Estado tenha condições de sobrepor os desafios que lhe são impostos. Nós assumimos aqui, com uma situação orçamentária grave, dentro de Minas, um déficit anualizado de aproximadamente quase 15 bilhões, de reais. Os serviços que são prestados à comunidade, aos cidadãos mineiros, têm, de certa forma, sofrido muito com o processo de grande deficiência. E o governador Romeu Zema, ele tem uma característica que eu considero primordial. Ele vem buscando pautar a sua gestão com relação à austeridade, como uma forma de vencer aí os grandes desafios que vem impedindo o crescimento do Estado de Minas Gerais. E essa austeridade, ela é dada como exemplo com relação ao corte de cargos de confiança. Nós extinguimos aproximadamente 32 mil cargos dentro do Estado, promovendo uma economia aí de 1,5 bilhão de reais por ano nas receitas públicas. Fora os contratos, nós estamos revendo um a um, para que o Estado possa realmente ter um serviço de qualidade e eficiência naquilo que é justo. E uma coisa que eu considero aqui primordial é o programa que nós elaboramos e encaminhamos aqui para a Assembleia Legislativa, que é o programa Todos por Minas. Ele foi elaborado a partir aí de um conjunto de propostas que visam principalmente o bem-estar da sociedade mineira. O que eu gosto sempre de colocar aqui, eu gosto de reinterar isso, é a nossa capacidade de promover aí o diálogo com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, porque ele é fundamental no fortalecimento, efetivamente, da construção de políticas públicas. Eu acho que somente a união, a conscientização dessas forças, ela vai proporcionar aí condições necessárias para que a gente possa buscar os grandes desafios e destravar a economia do Estado de Minas Gerais. O que nós fizemos quando nós apresentamos aqui a reforma administrativa? Nós aprovamos aí a redução consideravelmente, conceitualmente, dos gastos públicos. Volto a dizer, cortamos os cargos comissionados. Mesmo assim, a situação financeira do Estado de Minas Gerais, ela não fecha. E hoje nós temos aí a responsabilidade, mesmo tendo a concentração dos recursos aí na mão da União, nós temos um desajuste fiscal nas contas públicas do Estado de Minas Gerais. Eu acho que essa Assembleia, os deputados estaduais, as deputadas estaduais, vocês têm aí o dever de buscar conosco a alternativa para descobrimos os melhores caminhos para o Estado de Minas Gerais. Por parte do governo, nós estamos fazendo um esforço hercúleo, liderado pelo governador Romeu Zema. Ele vem trabalhando com afinco e com muita determinação. E eu, como secretário de governo, que dou, de certa maneira, essa cara política da gestão dele, eu quero pedir o apoio dos meus pares, o apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para que juntos possamos aí buscar alternativas para tirar minas da situação que nos encontramos. Eu vou apresentar agora alguns slides, efetivamente, daquilo que já vem sendo feito aqui dentro do Estado de Minas Gerais. Nós fizemos aí um contingenciamento de aproximadamente 2 bilhões de reais, com foco principalmente na redução dos gastos da máquina pública. E isso aí tem gerado a extinção dos cargos, o impacto está estimado em aproximadamente 30 milhões na administração direta e 56 milhões de reais na administração indireta. Reduzimos aí a secretaria de 21 para 13, com estruturas bem reduzidas, onde, só para vocês terem uma noção, nós cortamos aproximadamente 47% das estruturas que restaram das secretarias de Estado. Com isso, nós temos aí a compatibilização das despesas com a restrição fiscal que vem encontrando a situação do Estado hoje. De janeiro a agosto, só o contingenciamento, ele foi de aproximadamente 2 bilhões de reais, com relação àquilo que foi autorizado na lei orçamentária de 2019. A contenção de despesas com o pessoal da ativa. Nós distinguimos aí os cargos de comissão, gratificações, funções gratificadas, com impacto, já dito aqui, de aproximadamente de 86 milhões de reais. E estamos ainda promovendo aí uma série de ajustes que eles são contínuos. Vamos passar para a próxima, por gentileza. O Transforma Minas, nós selecionamos aí 124 profissionais para atender, principalmente, as posições estratégicas e os cargos de lideranças no Estado. Nós tivemos aí, nesse processo, efetivamente, de classificação, através da meritocracia, 9 mil currículos inscritos. Nós avaliamos que, até 2022, nós vamos abrir ainda aproximadamente 325 oportunidades. São programas de gestão de pessoas do governo para atrair, efetivamente, profissionais de todos os setores, servidores públicos, iniciativa privada ou do terceiro setor, trabalhando principalmente com o conceito da meritocracia. Quer dizer, o processo, ele vem, no nosso entender, ele é aberto, ele é justo, ele é feito através da divulgação pública, dando oportunidade em todas as etapas. Já selecionamos aí 124 profissionais com posições estratégicas dentro do Estado. 148 vagas já foram disponibilizadas na CEPLAG, na SEMAD, na Secretaria de Estado da Saúde, na Secretaria de Desenvolvimento, na PRODENG, na Controladoria Geral do Estado e na Secretaria de Estado na Fazenda. E, só para vocês terem, mais ou menos, uma noção e uma dimensão disso, nós tivemos, os 9 mil inscritos, 1,4 milhões de acessos no site do programa. Então, nós estamos trabalhando para, efetivamente, e conceitualmente, trabalhar com aquilo que nós entendemos que é o correto na gestão pública, que é a meritocracia. Próximo. Em oito meses, nós conseguimos aí, a geração de empregos, ela foi extremamente positiva, nós temos aí quase que 100 mil postos de trabalhos adicionais realizados aí no ano de 2019. Isso quer dizer que, a cada seis vagas que foram criadas no Brasil, uma foi criada dentro do Estado de Minas Gerais. E isso faz parte das informações do Casarço Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados no dia 25 de nove, pelo Ministério da Economia. Só em agosto, Minas Gerais teve um saldo de 5.895 vagas de empregos, de admissão, totalizando aí 155 mil admissões e 150 mil desligamentos. Isso quer dizer, nós tivemos um saldo positivo aí de aproximadamente quase 6 mil vagas criadas. Nós estamos acumulando já, em 2019, 106 mil postos de trabalho. Isso quer dizer 71,20% da meta que o governador estipulou para o ano de 2019. Próximo, por favor. Nós temos cerca de aproximadamente aí 23 bilhões de reais instrumentos que foram investidos nas diversas regiões do Estado. Isso aí são os convênios que o Estado assinou, através do INDI, através da Secretaria de Desenvolvimento, e nós fizemos questão de colocar ali as diversas regiões do Estado que vêm recebendo esses investimentos. Nós temos aí, com isso, um potencial de gerar aproximadamente 6.500 novos empregos diretos. Temos uma meta ainda para 2019, de encerrarmos aí o ano com 45 bilhões de reais em instrumentos de investimentos assinados e 37 bilhões de reais previstos para novos projetos que já se encontram em tramitação, onde os instrumentos de intenção de investimentos estão sendo elaborados através do INDI. As regiões que detêm esses investimentos são a região metropolitana com 926 milhões, o norte e o noroeste com 9,8 bilhões de reais, o Triângulo Mineiro com 947 milhões, o Vale do Aço com 219 milhões, o oeste, o sul e o sudoeste com 729 milhões, mata, vertente e o caparaó com 244 milhões e o Vale do Aço com 229 milhões de reais. O Jequitinho foi incluído aqui nessas regiões aqui com um perfil menor de investimento também. Próximo, por favor. Nós nomeamos, só para o que é muito importante, principalmente na educação, nós nomeamos 2 mil servidores na Secretaria de Educação. E a previsão nossa é de fazer a nomeação de mais mil servidores até o final do ano. Isso significa que nós vamos ter aí, essas nomeações são de profissionais que foram aprovados em concurso da rede estadual de ensino, a partir de critérios apresentados pela Secretaria de Estado da Educação na audiência pública que ocorreu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em agosto de 2019. É um concurso público que foi aberto através do edital da CEPLAG, número 4, de 2014, e ele encontra-se vigente até o dia 29 de outubro de 2019. E temos também, para essas vagas, o concurso público de edital que foi aberto, número 7, de 2017, que encontra-se vigente até o dia 30 de junho de 2020. No programa As Mãos às Obras nas Escolas, nós temos aí investimentos que estão sendo feitos, foram feitos, serão feitos dentro de Minas Gerais. Nós temos aproximadamente 50 milhões de reais em investimentos em estrutura para a melhoria da rede física escolar. A campanha busca ativa, nós conseguimos o retorno de aproximadamente 15 mil estudantes que, de certa forma, infrequentes às salas de aula. Isso foi um marco extraordinário, que sensibilizou muito o governo Romeu Zema para que esses estudantes pudessem estar retornando às salas de aula. Nós fizemos investimentos. Na primeira etapa, nós conseguimos fazer a reforma de 132 escolas em 92 municípios, totalizando aí um aporte de 21 milhões de reais. Numa segunda etapa, nós atendemos 210 escolas em 137 municípios, com um aporte de 28,7 milhões de reais. Na primeira etapa, o programa foi focado em investimentos nas escolas que demandam uma reforma emergencial. Essas intervenções estão sendo realizadas, levando em consideração os termos de compromisso que já haviam sido firmados com essas escolas. E nós buscamos aí estar dando um tratamento dentro daquilo que efetivamente é possível com relação às nossas escolas, que são espalhadas pelos 853 municípios do Estado de Minas Gerais. Nós tivemos aí uma evasão escolar, o quadro vem se agravando nos últimos anos. O censo escolar de 2018, 82 mil estudantes da rede estadual de ensino abandonaram os estudos durante o ano. Quer dizer, menos 70, 75% deles são do ensino médio. Isso, de fato, nos chama muita atenção com essa agenda que é preocupante para todos nós mineiros. Mineiros. Volta, por gentileza. Uma das ações que nós vemos... Volta, por favor, Thaís, no programa As Mãos à Obras nas Escolas. Isso. Só para dar continuidade nesse tema aqui. Nós temos as ações articuladas ainda no programa de gestão pela aprendizagem, que ele é baseado também nos resultados das avaliações da gestão escolar. São avaliações periódicas de desempenho dos alunos, e informações do seu fluxo. O aluno que retornar para a escola, ele terá a sua frequência monitorada por meio do diário escolar digital. Nós estamos realizando aí as intervenções pedagógicas para que ele tenha condições de acompanhar, efetivamente, os seus colegas em sala de aula. E o resultado disso são 15 mil alunos infrequentes. Quer dizer, um dado, para nós, extremamente positivo com isso. Próximo. No item segurança pública, isso nos trouxe, assim, uma satisfação muito grande. Uma vez que nós tivemos aí uma queda dos crimes violentos, de janeiro a setembro de 2019, em comparação ao mesmo período de 2018. Isso simbolizou uma média de 28% de quedas. E aí tem a estratificação dos homicídios, homicídios consumados, tentados, distorções, sequestros, estupros, consumados, tentados, enfim. É uma série de tipificações criminais que nós tivemos aí um resultado de diminuição, efetivamente, desses crimes na ordem de 28%. E também nós tivemos, assim, algumas taxas que são extremamente relevantes com relação a roubos em Minas Gerais, com relação aos traseuntes, aos estabelecimentos comerciais, às residências, ao transporte coletivo, ao transporte de cargas. Em média, eles baixaram entre 27% e 39% dentro do Estado de Minas Gerais. Isso demonstra uma eficiência da nossa política, apesar de todo o esforço que nós vamos tendo a cada dia, porque o número de policiais vem diminuindo. Mas, em contra-prestração, nós temos tido aí um aumento na eficiência, efetivamente, das forças de segurança pública dentro do Estado de Minas Gerais. Próximo, por favor, Thais. No que se refere à previsibilidade dos pagamentos, os dados que nós temos aqui, que foram retirados da Secretaria do Estado da Fazenda, nós temos aí, na escala dos pagamentos, o salário, o 10º terceiro salário de 2018, de todos os servidores do Estado de Minas Gerais, eles serão quitados ainda no dia 21 de outubro. A regularização dos repassos de consignados às instituições bancárias, quer dizer, isso foi um esforço muito grande, feito pela gestão do secretário Gustavo e do secretário Otto, onde nós invertemos uma lógica perversa, que era penalizar o funcionário que tinha empréstimo consignado com os bancos. Não se pagavam os bancos, o credor, de uma certa forma, ali em cima do funcionário, ele ficava numa situação extremamente delicada, criando uma situação onde a sua vida familiar, a sua vida econômica, era transformada num verdadeiro escárnio. E, com isso, na medida em que a gente regulariza esse repasse, nós estamos colocando a vida de diversos funcionários públicos em ordem, dando a eles aquilo que é algo muito normal, que é ter a sua vida tranquilizada em função dos compromissos que ele tem no seu dia a dia. Temos ainda a previsibilidade da escala de pagamento. Em 2019, todas as datas anunciadas de pagamento dos servidores foram cumpridas, o que não ocorria normalmente no governo do Estado de Minas Gerais. O 13º salário de 2018. O governador anunciou que será quitado, como eu já disse aqui, até o dia 21 de outubro. A regularização dos repassos consignados já foram feitos, como já citei aqui. Nós tínhamos um passivo, só para se ter uma ordem de grandeza, de aproximadamente 506 milhões de reais referentes a esses consignados, que não eram repassados aos bancos credores. e isso foi devidamente regularizado. Ele já foi integralmente quitado em 2019. Os valores devidos, nesse ano, estão sendo quitados regularmente. Próximo, por favor. Nós temos aí também a regularização dos repassos para os municípios, que está sendo feito a partir de fevereiro de 2019. Foi um acordo celebrado, e diga-se de passagem, com a participação do presidente da Assembleia, do deputado Agostinho Patrus, dos deputados que compõem a mesa da Assembleia, do desembargador Nelson Messias, e com o governador Romeu Zema, com a Advocacia-Geral do Estado, onde nós acordamos esse acordo, feito com o Juvan, que é o presidente da Associação Mineira de Municípios, onde teve também a revogação do decreto 47.296, que foi criado em 2017. Com isso, a regularização dos repassos aos municípios, a partir do dia 29 de janeiro, todos os repassos, eles foram debidamente pagos em dia, de acordo com a determinação constitucional. Até o dia 14 de outubro de 2019, nós já pagamos 11,6 bilhões de reais referente ao ano de 2019. O acordo celebrado com a AMM. Nós tivemos adesão de 839 municípios até o momento. Esse acordo contempla aproximadamente 7 bilhões de reais em recursos relativos aos repasses de ICMS e PVA e do Fundeb, destes, 6 bilhões de débitos deixados pela administração passada, e 5 bilhões do Fundeb relativos aos anos de 2017 e 2018, e um outro, 1 bilhão, relativo a janeiro desse ano, que é de responsabilidade do atual governo. Como é que nós vamos à previsibilidade do pagamento disso? A partir de abril de 2019, nós vamos liquidar em 10 parcelas mensais os valores em atraso devidos aos municípios a título de transporte escolar. A partir de janeiro de 2020, nós vamos liquidar em 3 parcelas mensais os valores de atraso devido aos municípios a título de ICMS, PVA e Fundeb, na cota janeiro de 2019. E a partir de abril também de 2020, nós vamos liquidar em 30 parcelas mensais os valores em atraso devido aos municípios a título de ICMS e PVA e Fundeb referente à cota janeiro do ano de 2018. Todas as parcelas poderão ser antecipadas para o mês subsequentes aos eventuais ingressos de recursos decorrentes de contratação de operação de crédito ou de ressarcimento com perdas provocadas pela lei Candir. O governador Romeu Zema não abre mão de continuar reivindicando efetivamente aquilo que é devido ao Estado de Minas Gerais no que se refere à lei Candir. No que se refere aos adiantamentos aos municípios que sofreram com catástrofes ambientais. Brumadinho, nós estamos antecipando algumas parcelas, assim como Mariana também. E houve, eu volto aqui, volto a reinterar, a revogação do decreto 47.296, que permitia a retenção da verba constitucional, oriunda, por exemplo, da arrecadação de impostos. A revogação, ela foi um dos principais pleitos colocados pelo governador, pelo Gilvan, que é o presidente da AMM, quando na celebração do acordo. Próximo, por gentileza. No que se refere aos projetos de lei que estão em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, nós temos aqui o projeto de lei 1009, que dispõe sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Emprego, do SINE, no Estado, institui aí o Fundo Estadual de Trabalho de Minas Gerais, ele é fundamental, quer dizer, a partir de 2020, nós vamos precisar ter instituído o FET, aqui em Minas, para receber os recursos do FAT. E o projeto de lei 10013, também de 2019, onde nós estamos instituindo o Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Nós vamos precisar instituir esse fundo até o dia 30 de novembro para recebermos o recurso. E são projetos que são efetivamente fundamentais, porque eles, na sua totalidade, terão aí uma estimativa de retorno ao governo do Estado de R$ 3.436.556.000. O próximo projeto, o 1014, está aí, isso. O projeto de lei 1014, de 2019, o Fundo de Combate à Pobreza, ele visa prorrogar o prazo de vigência e a incidência do adicional de 2% da alíquota do ICMS, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. A estimativa do impacto desse projeto anual é de aproximadamente R$ 850 milhões. E o projeto 1015, de 2019, ele autoriza o Poder Executivo a realizar a compensação das dívidas vencidas com crédito tributário nas hipóteses em termos que especificam, autorizando o Estado a realizar a compensação entre as dívidas vencidas e os créditos tributários decorrentes do ICMS dos fornecedores de energia elétrica, telecomunicações e combustíveis. Próximo slide, por favor. O projeto de lei nº 1016 autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especificam e dar outras providências. O que nós estamos querendo fazer com isso? É aportar recursos ao Tesouro Estadual por meio da alienação onerosa de imóveis aos quais não tenha sido dada uma destinação pública por parte do Executivo e do Poder Legislativo. Esse é um projeto importante que ele vai aportar e vai criar recursos ao Tesouro Estadual por meio dessa alienação onerosa. Próximo projeto, o 1202, de 2019. Autoriza, por meio do Poder Executivo, aderir ao regime de recuperação fiscal e dar outras providências. O que nós estamos especificamente fazendo nesse projeto? E eu quero pedir a atenção dos senhores deputados e das senhoras deputadas aqui. Nós estamos autorizando o Poder Executivo a solicitar a adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, proibindo os saques nas contas dos depósitos judiciais, autorizando os lelões reversos para quitação de restos a pagar, e autorizando o Poder Executivo a oferecer conta-garantias à União. Por que isso é importante? Nós já tivemos a oportunidade de fazer aí uma exposição ao Colégio de Líderes, inclusive com a participação dos deputados que se encontram aqui. Nós temos hoje a dívida histórica de Minas Gerais no valor de aproximadamente R$ 116 bilhões, suspensa o seu pagamento em função de uma liminar. E, no contexto dessa liminar, ele prevê a adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Isso é fundamental. O que pode acontecer se, porventura, e aí eu faço uma ressalva, porque os parlamentares têm a liberdade de examinar o projeto, modificar o projeto, estudar o projeto, aperfeiçoar o projeto, ter o tempo devido de avaliação. Mas, se porventura, se nós não aprovarmos o projeto, nós podemos perder, efetivamente, essa liminar, porque versa nela, especificamente, a adesão e a aprovação pelo Poder Legislativo de Minas Gerais do regime de recuperação fiscal por parte do governo do Estado de Minas Gerais. E, se cair a liminar, nós vamos ter a obrigatoriedade de pagar R$ 9 bilhões, que é o que nós já estamos devendo. E, Minas, hoje, para ser assim de uma forma muito transparente, nós não temos condições de pagar um volume financeiro que vai impactuar, e muito, as contas públicas do Estado e todo aquele planejamento que já foi feito, principalmente no que se refere ao pagamento do funcionalismo público e dos acordos que eu já citei aqui com relação aos municípios mineiros. Então, eu quero pedir, assim, com muita humildade, mas muita consciência, que essa casa se debruce com maturidade, com responsabilidade, sobre o conteúdo desse projeto, para que nós possamos regularizar a situação de Minas junto à adesão do regime de recuperação fiscal. Próximo, por favor. O PL 1203-2019 autoriza a privatização e outras formas de desestatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais. O que é importante nós trabalharmos com muita consciência quando nós falamos em privatizar as nossas empresas públicas? Eu sei que é um tema polêmico, é um tema caro para alguns parlamentares dessa casa, mas é preciso que se faça também uma reflexão e nós não tomemos esse tema apenas pela paixão daquilo que se defenda interesses. A pergunta que se deve ser feita, qual é a missão dessas grandes empresas hoje dentro de Minas Gerais? Elas vêm realmente prestando relevante serviço aos cidadãos mineiros? Elas vêm ajudando Minas a levar o seu desenvolvimento às diversas regiões do Estado? O seu serviço é um serviço compatível com aquele que é prestado pela iniciativa privada? As suas tarifas são tarifas compatíveis? Justifica-se, no momento atual que nós estamos passando, nós temos empresa pública? Eu não faço aqui nenhum juízo de valor. Cabem a vocês, parlamentares, fazerem esses juízos de valores com relação a essas empresas públicas. No que se refere à Codemig, que nós enviamos aqui para vocês, ela é uma empresa que não tem uma característica de, de certa forma, estar no dia a dia do cidadão mineiro, apesar e traz um recurso extra para Minas Gerais. Ocorre que, na situação que se encontra hoje as contas públicas de Minas Gerais, se nós não tivermos um ativo para vender, e aí o governador Romeu Zema, com a sensibilidade que ele tem de saber que esse é um projeto que, de certa forma, pode ser analisado com menos paixão, ele resolveu, inicialmente, enviar essa empresa para que ela pudesse receber, por parte desse parlamento, a sua autorização para que ela pudesse ser privatizada. Se nós não tivermos um recurso extra para equilibrar as contas públicas de Minas, Minas não sai da situação que se encontra. É um exemplo muito simples. Eu estou com cheque sem fundo, eu não tenho, ainda que eu queira, efetivamente, buscar os recursos da Lei Candir, eu não tenho, no horizonte de curto prazo, condições de recebê-lo e fazer com que ele entre para restabelecer o equilíbrio das contas públicas. Então, eu preciso vender um patrimônio do Estado de Minas Gerais. E o patrimônio que nós julgamos ser, num momento como esse, mais palatável, que vai, de certa forma, interferir menos na vida do cidadão, é a Codemig, que detém as reservas de nióbio, que pode, através da sua venda, iniciar um processo de equilíbrio das contas públicas do Estado de Minas Gerais. E eu vou dizer mais, esse equilíbrio, ele não se faz só na gestão do governador Romeu Zema, não. Nós teremos, aproximadamente, seis anos para poder ter, na medida que a gente começa a adesão do regime, a venda das estatais, resolver o problema das contas públicas de Minas. Por quê? Não basta a economia crescer. A economia nossa está crescendo, a receita está crescendo, mas as despesas crescem muito mais. E o problema de Minas, ele é estrutural. Ele está, efetivamente, na nossa previdência. Não adianta, se nós não tivermos a situação da inclusão dos Estados e dos municípios na reforma da previdência em Brasília, o Parlamento Mineiro vai ter que tomar algumas posições para que a gente possa acabar com o desajuste das contas públicas no que se refere a esse desequilíbrio. Então, é fundamental que vocês avaliem esse tema sem paixão, com muita racionalidade, respeitando as posições de cada um, independente de partido político. Por quê? Se nós não fizermos isso, nós vamos ter aí, no final de 2022, um passivo de aproximadamente 15 bilhões por ano, serão 60 bilhões de reais. Nós teremos o custo desse passivo, que deve dar em torno de 15 bilhões, nós vamos para 75 bilhões. A dívida herdada do governo passado de 35 bilhões, nós vamos para 110. E uma dívida histórica de Minas, que está suspensa sob um aliminar de 116 bilhões de reais, mais o seu custo, porque nós ainda não entramos no regime de recuperação fiscal. Então, nós estamos pagando o custo dela. Então, nós temos aí aproximadamente 230 bilhões de reais, teremos até o final do governo Romeu Zema, até o final de 2022, se nós não aprovarmos os projetos e aderimos à recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais. O que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? São duas receitas do Estado de Minas Gerais em endividamento. E aí, sim, nós vamos ter uma situação extremamente delicada. Extremamente delicada. Então, acho que a responsabilidade desse parlamento, ela é muito grande, independente de coloração partidária, de viés ideológico, fazer uma análise sobre a situação das finanças públicas do Estado de Minas Gerais. Nós estamos vendendo ativo porque nós queremos? Não. Nós estamos vendendo ativo porque nós precisamos. Quando nós fazemos uma contenção de despesa dentro da nossa casa, nós fazemos porque nós queremos? Nós fazemos porque nós temos a necessidade de realmente fazer. E nenhuma adesão ao regime, nenhuma contenção de despesa, ela é agradável. Nós sabemos disso. Ela é difícil. Ela machuca. Ela, de uma certa forma, nos impede, por um período, de termos aquilo que nós tínhamos. Mas ou nós fazemos isso agora, ou lá na frente, nós vamos ser responsabilizados pela omissão de não ter feito. Então, muitas vezes, é preferível a gente ter um remédio amargo em um determinado momento, mas olharmos um horizonte onde a gente tem luz para sairmos no final do túnel, do que nós não fazemos nada cruzarmos o braço e vamos ver como é que as coisas ficam, vamos acreditar de que nós vamos conseguir um grande recurso com a União, porque Minas, de uma certa forma, foi submetida a constrangimento. Nós temos que trabalhar com aquilo que está ao nosso alcance, da nossa possibilidade, do esforço dos mineiros unidos para salvar o Estado de Minas, no momento que Minas precisa principalmente dos senhores, das deputadas e dos deputados. Por quê? A solução de Minas passa efetivamente pelo Parlamento Mineiro, pela consciência dos deputados e das deputadas que estão aqui, que irão, de uma certa forma, avaliar os projetos e, de uma certa maneira, poder contribuir, seja com a sua aprovação, seja com a sua rejeição. Mas o que eu peço, nesse momento, avaliem o projeto com a devida responsabilidade que o tema merece ser avaliado. E nós temos aí também o projeto 1205, que dispõe, sob a cessão dos direitos creditórios, da titularidade do Estado, relacionados com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, que são as ações que serão alienadas através de uma cessão onerosa, para que nós possamos buscar aproximadamente 4 ou 5 bilhões de empréstimos, alinhando as ações da Codemig, para poder quitar o 13º salário do funcionalismo público de 2019, e a parcela referente a janeiro deste ano, que é de responsabilidade do governador Romeu Zema, com relação aos 853 municípios mineiros, que é devida. Então, esse empréstimo, ele é para efetivamente pagar o 13º deste ano, e janeiro de 2019, é onde o governo do Estado não repassou a cota a parte dos municípios, nós queremos estar quitando isso agora. Próximo. Bom, eu quero aqui encerrar a minha apresentação, extrapolei um pouco do tempo que me foi permitido. Eu agradeço, se eu tenho ainda um pouco mais de tempo, mas eu quero deixar as minhas considerações finais, dizendo da minha satisfação de estar aqui no Parlamento Mineiro, de estar dialogando com vocês, parlamentares, deputadas e deputados, que têm hoje a responsabilidade de representar o povo de Minas nos temas relevantes e nas grandes soluções que efetivamente esse Parlamento, eu não tenho dúvida alguma, dará com responsabilidade aos grandes e afligentes problemas no qual passa hoje as contas públicas do combalido Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Bem, este foi o secretário Bilac Pinto, secretário de Governo, e nós passamos à segunda fase, que é, neste momento, a fala dos nobres pares. Eu só queria, muito rapidamente, secretário, dizer, dentro da última fala que o secretário deixou, da nossa responsabilidade de fazer aqui, talvez, não é uma declaração, mas uma posição que pode, com certeza, estimular o raciocínio de muitos. Eu, quando aqui cheguei em 2009, governava o Estado Aécio Neves e nós tivemos uma reunião com o governo, aquela convidada que fomos, e inteiramos e prestigiamos o governo aqui. Do Anastasia, a mesma forma, e quando chegou o governador Pimentel, logo no início, tinha, os deputados do PT, especialmente, estão aqui, nós tínhamos uma crise política no início do governo. E a Assembleia deveria votar se o governador permaneceria ou não no cargo, os deputados lembram disso? Chegamos até articular, a Assembleia mudou as comissões e nós fomos tomar um café com o governador, o nosso grupo, e eu disse ao governador Pimentel naquele momento, o governador, conta com o nosso apoio, porque não é fácil iniciar um governo com a justiça batendo a porta e não tendo tranquilidade de governar. O senhor vai ter a tranquilidade e nós vamos estar juntos. E ficamos juntos. O governador Pimentel mandou para cá, depois daquele projeto dos depósitos judiciais e fizemos um grupo para aprovar e aquele dinheiro foi muito importante naquele momento e eu, novamente, estava junto. Depois votamos o aumento da cota do ICMS, dos combustíveis e o governador nos chamou, disse da importância de se votar, porque não era pelo valor unitário, mas sim pelo coletivo, o valor final impactaria positivamente. E todas aquelas relações que divulgaram, o deputado votou isso. Eu sempre estive junto. E por que estive junto com governos diferentes? Baseado no fato de que o momento era aquele que precisávamos fazer uma convergência nessa direção. Agora, o retrato desse governo, secretário, eu digo isso porque eu vejo a situação do secretário um tanto quanto difícil dela se equacionar rapidamente. o governador elegeu três deputados e criamos os blocos na casa, dois independentes, um oposição e um de governo. Essa composição atual, ela é um tanto ainda, ela é um tanto ainda difícil de fazer uma análise do que pode acontecer em votações. Mas o que eu sinto? Eu sinto que a casa vai se manifestar, eu tenho a certeza, e nós vamos, como nos anteriores momentos de dificuldade, achar os caminhos. E eu faço esse preâmbulo aí da minha fala é para dizer que o secretário chegou num momento de muita dificuldade, de muita dificuldade mesmo. Um governo que é novo e que não tem gerenciamento político nas suas ações, faltava essa casa, esse tempero político. E eu quero que o secretário aí na sua fala só nos diga dessa expectativa em relação a esses projetos e ao que a casa pode representar nesse momento, como em momentos anteriores, estávamos aí no caminho, vai, dá certo ou não vai, da importância da Assembleia nesses próximos anos para o governo do Estado. O deputado Duarte Bechic preside aqui com muita sabedoria essa comissão, ao lado do deputado Dalmo, do Jean Wyllys, da Celise Laviola. Eu quero também saudar aqui o deputado Ulisses Gomes, que está conosco aqui também, o Bosco, e quero saudar o professor Wendel, que também chegou há pouco tempo. O que é importante, deputado Duarte Bechic, foi no ponto que eu considero extremamente relevante. O secretário de governo é a cara política de todo o governo. Eu sou vocês lá dentro do governo. Nós temos uma realidade hoje que ela mudou. na medida em que se construíram a instituição das emendas impositivas e das emendas de bancada, o parlamentar tem a prerrogativa de indicar e de recebê-la. E tem que haver uma parceria entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E eu estou lá, estarei lá, atento para que essas coisas possam, de fato, acontecer independente de posições políticas. o que reza a Constituição. Então, aquela mudança que se tinha onde um governo ganha eleição, o outro perde, nós vamos para o governo e os deputados vão ficar na oposição, há que entender essa mudança de paradigma. Os deputados podem ter pontos de vista, os deputados Duarte Bechic, diferentes daquilo que o governo pensa. Mas nós temos a institucionalidade entre os poderes que elas terão que ser respeitadas. E o que vocês precisam entender é que o anseio de vocês, os atos políticos de vocês, está dentro da Secretaria de Governo com alguém que vai defender os interesses de vocês, naquilo que for legítimo, naquilo que está previsto dentro do Parlamento e que vocês tenham a prerrogativa de indicar. Então, isso é muito importante. E eu, como homem público, como deputado estadual, por três mandatos, deputado federal, já no quarto mandato, eu entendo perfeitamente o que significa a aflição do parlamentar, da parlamentar, quando ela defende, quando ele defende um ponto de vista que, muitas vezes, estão sendo cobrados pelo município, pela entidade, que só o poder executivo pode buscar uma alternativa de solução. Então, a convivência que eu quero ter com vocês, ela é muito grande. eu tenho amigos e amigas, independente de partidos políticos, independente de situação ou de oposição, no qual eu prezo muito, eu já tive a oportunidade de, como deputado federal, de conviver com ele, de recebê-los no meu gabinete lá em Brasília e sempre, sempre ter um diálogo franco, um diálogo aberto. E Minas, Minas, precisa, mais do que nunca, da compreensão do Parlamento Mineiro. Vocês têm a responsabilidade de buscar alternativas para o Estado de Minas Gerais. Nós não podemos, no momento como esse, sermos omissos. A omissão é uma forma de responsabilidade. E eu, como deputado e agora, como secretário de governo, eu vou precisar muito do apoio de vocês, da consciência de vocês, mas, acima de tudo, da participação de vocês na busca de alternativas para buscarmos juntos as soluções para Minas Gerais. Eu agradeço a resposta e ela vai de encontro com o que a gente espera e torço, secretário, para que lá na secretaria, com a experiência política que tem, com essa vasta sabedoria, já ex-secretário, ex-deputado estadual e federal, possa compartilhar com os deputados, abrindo as portas, atrás de soluções. Nós, às vezes, estamos no interior, deparamos com o problema de um prefeito que está aí com o projeto, uma emenda sem ser paga, uma urgência. Eu tenho certeza que a secretaria de governo vai estar pronta para atender os nossos anseios, porque nós somos, na verdade, os embaixadores que traz lá do interior para cá as demandas dos prefeitos dos municípios. eu agradeço e me dou satisfeito pela resposta. Faço a palavra para as suas considerações o deputado Jean Freire para, em três minutos, fazer o seu questionamento inicial. Obrigado, deputado Bechir. Parabéns pela condição de trabalho. Cumprimento todos os companheiros aqui presentes, todos os deputados, deputadas, todos os servidores públicos. Cumprimento o secretário, Bilac, muito obrigado pela maneira que já me recebeu lá na cidade administrativa. E acho que política é isso, sim. é a arte, no contraditório, a gente fazer a discussão. Secretário, nós temos aqui, como é do conhecimento do senhor, um processo de participação popular trabalhado durante todo o ano. É um processo que consultores do Executivo, consultores da Casa, a Comissão de Participação Popular fazem durante todo o ano. Nós já estivemos presentes com vários secretários este ano. Segunda-feira, agora, vamos fazer a primeira rodada na região de Montes Claros, do norte de Minas. Na quarta, vamos para a região do sul de Minas. E depois, no Nordeste, no Vale de Jequitinhonha. E aqui na capital também. Nós estamos aí chegando no final do ano. E nós, com o assarmento de mais de 100 bilhões, somente 20 bilhões, é destinado a essas emendas populares. E, até hoje, nesse primeiro ano de governo, foi pago somente 0,08%. Nós entendemos a importância da participação popular e dessas emendas. E eu queria saber, de vossa excelência, como está esse processo, como estão avaliando isso, e a possibilidade de pagar essas emendas até o final do ano. Nós temos entidades que já fizeram eventos e não receberam. O senhor falou sobre os investimentos nas regiões. Me chamou a atenção que a região que menos desenvolve nesse estado é a região que está dentre as que menos se aplica, que menos tem feito o aporte de recursos para o desenvolvimento. O Jequitinhonha, o Mucuri. Essa região tem a maior monocultura de eucalipto plantada contínua da América Latina, também pegando ali o norte. Essa região tem a maior reserva de lítio do país. 80, 85% de lítio do país está nessa região, especificamente no Médio de Equitinhonha. essa região tem a maior represa em altura da América Latina e essa região é a que menos se aplica no estado de Minas Gerais. O senhor está chegando agora, isso não é uma situação desse governo, isso é histórico. Houve uma época, sim, que houve mais aplicação lá, mas ainda precisa muito. E eu questiono ao senhor se existe um plano para aplicar verdadeiramente na região que menos envolve. Inclusive, eu falei aqui ontem, eu tenho certeza, o lítio, o eucalipto e outras riquezas do vale estão produzindo riquezas mais lá fora do que em Minas Gerais. O senhor falou do fundo de erradicação para terminar, do fundo de combate à pobreza. Não é também de agora, já há um tempo, esse fundo vem sendo aplicado não para o fim que foi criado. Ele vem sendo aplicado segundo informações que nós temos até para pagamento pessoal na EMATER. Existe um planejamento, existe uma ideia e a possibilidade desse fundo de erradicação da miséria ser aplicado onde realmente deve ser para cumprir o seu fim, a sua finalidade. São essas minhas perguntas. Secretário. O João Willis, Jean Freire. O João Willis. Desculpa, Jean Freire. Dois dias. Ele deve estar pensando na gente lá fora. Foi nosso colega lá na Câmara. Você me levanta aqui três questões, que é a participação popular, os investimentos no Jequitinhon e no Mucuri e o fundo de combate à pobreza. Vamos por etapa. No que se refere à comissão de participação popular, o que eu poderia dizer aqui para vocês? Se por acaso o executivo não vem colocando os recursos como deve colocar, eu preciso fazer uma avaliação, em primeiro lugar, com relação ao secretário do Planejamento, qual é a razão disso, secretário da Fazenda, porque se está previsto efetivamente aqui através de lei, não há nenhuma razão por parte do executivo de não aplicar esse recurso. O que talvez possa estar ocorrendo é uma situação fiscal grave que nós estamos enfrentando e não termos efetivamente o financeiro para isso. Nós temos feito algumas prioridades dentro do Estado, que é pagar o funcionalismo público, mas tanto no fundo de combate à pobreza, que tem uma especificidade, você colocou aqui que o recurso dele está sendo usado para pagar a EMATER. Eu preciso entender a razão disso, está certo, como vocês têm autonomia para mexer e para modificar. Situações que a gente vem encontrando e vários parlamentares já reclamaram, é que muitas vezes nós não estamos conseguindo cumprir determinados programas que estão previstos por força de legislação em função de nós não termos o financeiro. Aí é uma situação realmente grave, Minas se encontra com as contas públicas totalmente deterioradas e nós não conseguimos estar cumprindo honrando esses pagamentos e desenvolvendo muitos programas que têm, assim, essa sensibilidade social e estamos priorizando o quê? Pagar o funcionalismo. E o terceiro tema que você colocou aqui, que é os investimentos por parte do governo nas regiões do Vale do Jequitião e do Mucuri. Eu conheço bem aí essas regiões, eu sou votado lá, eu conheço a realidade e é uma região que, é uma região rica em matéria de economia, é uma região, como você citou aqui, civicultura, cafeicultura, produção de gado de leite, produção de gado de corte e agora, para a alegria nossa, nós temos reservas de lítio extraordinárias que eu não tenho a menor dúvida, isso vai se transformar em riqueza em pouco tempo. Nós temos investimentos sendo feitos aí no norte, na região, especificamente ali de Grão-Mongol, onde nós temos o maior investimento feito em Minas Gerais, dentro do segmento mineral, que em pouco tempo gerará o crescimento da economia de Minas, geração de emprego e a modificação da realidade de uma região. Como é que ocorrem os investimentos? Isso é feito em função dos interesses da iniciativa privada. cabe ao Estado recebê-los, entender a razoabilidade e a necessidade que eles têm de suporte e de apoio e darmos toda a infraestrutura para que eles possam acontecer dentro do Estado de Minas Gerais. Agora, a região, ela vai muito em função do negócio que cada um, de certa forma, conduz. No que se refere às reservas, por exemplo, no caso de lítio aqui, eu não tenho a menor dúvida, isso vai se transformar talvez em um dos maiores negócios do Estado de Minas Gerais. É uma questão de tempo. Eu não sei em que fase que está, se já tem a reserva, se já tem o licenciamento ambiental, se já tem a licença de operação, mas, em breve, conforme o estágio que isso estiver, isso vai se transformar realmente em uma grande oportunidade talvez para uma das regiões que tenha o menor IDH do Estado de Minas Gerais. Deputado Jean Frey, dois minutos. Bem, hoje, dia 18, dia do médico, eu sou da Comissão de Saúde, sou médico, queria aproveitar, talvez, nas considerações finais, mas não é uma pergunta, é pedir para que os investimentos de saúde, os pagamentos aos municípios, o senhor falou ali da questão dos pagamentos repassam ao município, mas, na questão de saúde, a gente sabe que a dívida é grande, também isso não é de agora, secretário, mas, sempre passando, o senhor falou muitas vezes, eu anotei aqui umas quatro vezes, o senhor falou em buscar alternativas, a Assembleia buscar alternativas. Quero dizer que a oposição, quando é responsável, e aqui, sobre o comando dos nossos líderes, aqui, do nosso bloco, o Ulisses e o André, nós temos feito várias discussões, estudado os projetos, e, com certeza, nós vamos encaminhar propostas. é essa arte de fazer política. Tenho certeza que nós não somos do quanto pior, melhor. O senhor falou do investimento em Gromogol, eu quero um pouco, e, com certeza, a deputada Leninha vai falar dele também, eu quero dizer, secretário, e nós, geraizeiros, pedimos o vosso apoio. é um crime tirar minério de uma região e levá-lo por água. É um crime de uma região onde nós convivemos com a seca, onde muitas famílias não têm água para beber. O senhor conhece muito bem, como o senhor falou, e eu sei do conhecimento do senhor na região de Minas Novas, ali, amigo de famílias que a gente tem afeto, Chapada do Norte, e o senhor disse muito bem, Chapada do Norte, agora, por exemplo, nesse momento, tem uma comunidade que está sofrendo com incêndio grande em volta de algumas nascentes, desde ontem. Então, nós pedimos o apoio do senhor. Por que não levar esse minério? Por que não criar ferrovia? Uma região que já teve ferrovia. Inclusive, a maior riqueza hoje de lá é na cidade de Araçuaí e Itinga, de onde saía Bahia Minas. Então, eu peço o apoio do senhor e do governo para que nós possamos apresentar a essa empresa outras iniciativas, mas não cometer o crime de tirar minério por água. Para terminar, senhor presidente, eu só quero, muito rápido, em poucos segundos, agradecer a essa casa, a presidência, a mesa, por esse fiscalismo da Assembleia. Eu saio daqui hoje, nesse último compromisso meu aqui em Belo Horizonte, rumo à Vale de Acionha, com o sentimento de compromisso cumprido da nossa função de deputado. É só isso. muito obrigado. Ok. Agradeço ao cumprimento do prazo também. Da mesma forma, passamos a palavra ao iluso deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, presidente Bechir. Quero cumprimentar o dileto amigo, companheiro de tantas caminhadas pelo nosso sul de Minas, dileto amigo do secretário Bilac Pinto, secretário de Juntos Zé Geraldo, toda essa equipe, os caríssimos parlamentares, as nossas caríssimas deputadas, com coro muito qualificado nesta manhã para ouvir o nosso secretário, para manifestar e ouvir, acima de tudo, as nossas demandas. Em primeiro lugar, secretário, eu tenho o prazer muito grande de conviver com a Vossa Excelência por longos anos na minha vida pública. Há 20 anos tivemos sempre esse relacionamento muito próximo, muito respeitoso. sei muito bem como Vossa Excelência pauta as gestões e agenda pública. E, para mim, é uma alegria muito grande tê-lo hoje à frente do governo, Zema, pelo seu conhecimento, pela sua maturidade política, que já é testemunhada ao longo da sua vida pública. Quero saudá-lo, parabenizando pela sua brilhante exposição e algumas colocações que gostaria de saber de Vossa Excelência nesse momento importante e nessa nossa agenda legislativa. O governo passado deixou por longos anos sem qualquer atenção à reforma de nossas escolas estaduais na rede física. Tomando posse o governador Zema, juntamente com a secretária Júlia, iniciou-se o programa Mãos à Obra. já tivemos duas etapas, as quais, com certeza, foram muito bem recebidas, mas diversas localidades atendendo mais de 140 municípios. Somos 853 municípios. Eu perguntaria à Vossa Excelência se o governo pensa em editar uma nova etapa de mãos à obra. Eu acho que é muito importante, os municípios estão aguardando, mesmo com muita cidade, escolas necessitando mesmo reformas. Essas últimas liberações foram feitas em caráter emergencial. Então, fica aqui a primeira lembrança à Vossa Excelência para que possamos discutir. No segundo momento, Minas Gerais ficou de receber muitos investimentos. E é, acima de tudo, meta do governador Zema trair o investimento, trair os empresários para Minas. Tanto é que está iniciando agora no dia 30, o novo programa é Venha para Minas. Aqui é fácil você não investir. Gostaria de saber de Vossa Excelência qual tem sido o papel da Segov, de Vossa Excelência, junto aos empresários que estão realmente destinados a vir para Minas. Sabemos que o INDI tem um papel importantíssimo, sabemos também que a Secretaria da Fazenda desempenha a questão tributária. no ano passado, muitos protocolos de intenção não foram consolidados. Eu gostaria de saber como têm sido essas tratativas que Vossa Excelência tem feito junto com as secretarias, com o INDI, porque na tração de investimentos, eu acho que é muito importante mesmo o diálogo, essa confiabilidade, o que os empresários não tinham no ano passado, que é a segurança jurídica de investimento. hoje já estou vendo que está tendo acima de tudo o interesse de muitos empresários para Minas. Então, quero manifestar a Vossa Excelência a nossa satisfação, tem outros questionamentos, mas faremos de outra oportunidade. Ok, secretário. Agradecer ao meu iluso colega, deputado Dalmo Ribeiro Silva, no qual eu tenho por ele muito respeito, é um deputado que sempre pautou pela vida pública com princípios, com valores, e é votado na minha terra, em Santa Rita do Sapucaí, e nós temos um orgulho muito grande disso, deputado Dalmo. E, entrando aqui nas suas duas perguntas, no que se refere às escolas estaduais, o governo do Estado, através da secretária Júlia, começou um programa amplo de investimentos de aproximadamente quase 50 milhões de reais em infraestrutura para que a gente possa estar melhorando a rede física. Nós já tivemos duas etapas dele e nós vamos ter agora uma terceira etapa no qual eu farei pautado em dois princípios, o princípio técnico e o princípio político, juntamente com essa casa legislativa. Investir nas nossas escolas, eu acho que isso é um processo constante de responsabilidade. Infelizmente, nós não temos a capacidade de fazer um investimento maior em função da situação precária que se encontra nas contas públicas do Estado de Minas hoje. Mas vocês podem ter certeza, deputado Dalmo, todos os recursos que, de uma certa forma, são alocados para investir nas nossas escolas, nós estamos premiando os nossos alunos de ter um pouco mais de dignidade de estudarem nas escolas públicas e tentarmos, a partir disso, não só com a reforma física, mas também no investimento dos nossos professores, formarmos cidadãos melhores. No que se refere aos investimentos que vêm acontecendo dentro de Minas Gerais, eu digo sempre que investimento é uma questão de confiança. Se você confia, se você tem respeito e tranquilidade jurídica para investir, e o governador Romeu Zema é um homem que vem da iniciativa privada e ele tenta dar uma marca muito característica dele neste governo, eu não tenho dúvida alguma, o investimento vem com muito mais tranquilidade. Nós temos aportes feitos de quase 40 ou 50 bilhões de reais de investimentos que já estão sinalizados, nós temos 39 bilhões de reais já de protocolos sendo assinados pelo INDI, e eu não tenho dúvida, se você observar lá o número de emprego que foram gerados em Minas, se levarmos em conta de janeiro até setembro, são quase 100 mil empregos gerados. Isso significa o quê? Minas saiu de um processo onde nós tínhamos uma diminuição dos investimentos, estamos indo por um caminho crescente dos investimentos que vem acontecendo dentro do Estado de Minas Gerais. Mas o que é isso? É confiança. É confiança no governo, apesar de todas as dificuldades, ele sabe que a Secretaria da Fazenda, a Secretaria do Planejamento, o INDI e a pessoa do governador de Minas Gerais têm autoridade para conversar com aqueles que querem investir em Minas Gerais e fazer com que Minas saia dessa situação que nós estamos aí vivendo. Então, eu acho que isso é um sinal positivo, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo e a tendência nossa é cada vez mais melhorar a nossa capacidade de investimento. deputado Dalmo, dois minutos. Perfeitamente, secretário. É muito bom ouvir de V. Exª, somente para finalizar, V. Exª elencou em vários projetos de interesse do governo, eu não digo do governo, é de Minas Gerais, principalmente a recuperação fiscal, nós temos que debruçar sobre essa matéria e, particularmente, quando o projeto 1014, muito importante mesmo, o secretário Otte esteve aqui, manifestou e fez até um apelo mesmo para que possamos aprovar esse projeto. Uma que estamos dentro do prazo e, além do mais, em decorrência desse projeto, nós poderemos instalar o projeto que V. Exª está também no comando, que é a Lominas, que é a comunicação mesmo a todos os municípios, estão faltando telefone, é uma demanda de todos os parlamentares, de todas as regiões, o qual ainda não foi encerrado. Então, eu quero manifestar a V. Exª que nós estaremos aqui prontos mesmo para votar o desenvolvimento de Minas, garantindo investimentos e garantindo, com certeza, empregos para o Estado de Minas Gerais. Então, quero agradecer V. Exª. Ok. Presidente, só gostaria de estar citando aqui também a presença dos deputados que chegaram aqui, o Gustavo Santana, meu grande amigo, o deputado Gil Pereira, meu colega já de muitos anos, tem aqui o Celinho também que está aqui conosco, e quero também saudar aqui o Marquinhos Lenos, que está participando conosco aqui da audiência. Sejam muito bem-vindos. Ok. Deputado André Quintão. Três minutos. Bem, bom dia, deputado Arte Bechir, na sua pessoa cumprimentar os deputados, deputado, secretário Bilac, na sua pessoa cumprimentar a equipe da Segovia aqui presente. Hoje é a última audiência do Assembleia Fiscaliza, com o secretário de governo, portanto, nós teríamos aqui inúmeros assuntos que, ao longo das duas semanas, foram tratados em audiências anteriores, eu participei praticamente de todas, mas vou ter que fazer aqui uma escolha difícil pela questão do tempo. Então, vou me ater aqui à pauta legislativa, e à pauta legislativa com ênfase na questão fiscal. partindo das convergências, que eu acho importante. Primeiro, há uma consciência de todos que Minas e os estados em geral, mas Minas de maneira mais enfática, vivem uma crise fiscal estrutural. E vamos ser sinceros, e o secretário já apresentou isso, essa crise não é responsabilidade do governo anterior, simplesmente. Essa crise vem da década de 90. seria uma impropriedade atribuir uma crise fiscal a um governo. E eu vou aqui abrir mão de fazer fundamentações sobre a responsabilidade de cada governo, até porque o tempo não permite. Mas nós sabemos que tem a ver com o modelo de economia colonial de Minas, tem a ver com a questão de previdência, o descaso dos governos com a previdência, tem a ver com a renegociação da dívida de Minas na década de 90, tem a ver com a lei Candir, um conjunto de fatores. Mas é importante que tenhamos consciência da crise fiscal estrutural. Segunda convergência, é necessário equilíbrio fiscal, e um equilíbrio fiscal fundado majoritariamente em receitas ordinárias, e não em receitas extraordinárias. Terceiro, independente dessa conjugação, são importantes as receitas extraordinárias para enfrentar os desafios de curtíssimo prazo, como, por exemplo, pagamento do 13º e início do cumprimento do acordo com os municípios no tocante ao passado. Então, entramos no debate, quais caminhos? E aí, a nossa crítica é que o governo, desde o início, adotou a adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal como caminho único para o equacionamento da crise. Esse é o nosso ponto central. Por quê? Porque essa adesão implica, num conjunto de condicionantes, que, a nosso ver, algumas destas condicionantes podem prejudicar o andamento das políticas públicas em Minas Gerais. E nós não deveríamos submeter o Estado de Minas Gerais à chantagem do governo federal que descumpre o pacto federativo com Minas Gerais. É uma questão política. E esse caminho pode ser um caminho mais longo, porque implica em privatizações. As privatizações, existe cláusula constitucional do referendo. E existe, exige, alterar determinadas situações dos servidores, que vai requerer um debate mais aprofundado. Por que interfere na autonomia do Estado? Porque o Estado fica limitado, por exemplo, de priorizar determinadas áreas com concurso público. Pode simplesmente repor. Se o Estado tiver uma visão de uma prioridade de governo e de Estado, ele não pode agir, por quê? Em nome de ficar três anos sem pagar juros e serviço da dívida prorrogável por mais três, ele se submete, inclusive, a um comitê que fere a autonomia estadual, que me lembra muito quando aquela missão do FMI chegava no Brasil com a malinha e ditava o que o Brasil tinha que fazer para ter um empréstimo. Para concluir. Então, nós temos... Eu abro mão da réplica, deputado, para complementar, porque, sem complementar o raciocínio, a gente não vai fiscalizar adequadamente. Então, eu queria que deixe clara a nossa posição que, no conjunto das condicionantes, podem ter projetos que concordemos. Por exemplo, o reexame das renúncias fiscais, que devem ir além daquilo que está previsto na lei complementar, porque aqui a maioria foi autorizada pelo CONFAS. Mas o Rio de Janeiro foi além e fez outro tipo de reexame. Esse parece que é um assunto meio tabu, que não pode se reexaminar as renúncias fiscais, não sei porquê, mas parece que é um assunto tabu. Então, adotar a adesão ao regime de recuperação fiscal como caminho único, acho um equívoco. Agora, existem propostas aqui, em curso, que podem facilitar uma pauta convergente, e nós temos essa disponibilidade. Fundo do trabalho, inclusive, sou relator na comissão, o fundo de segurança pública, a questão da prorrogação do fundo, não do fundo, da alíquota adicional que sustenta o fundo de erradicação da miséria, desde que encontremos um ponto de controle social e de vinculação impositiva, pelo menos parcial, desse valor, às suas reais finalidades, porque hoje existem despesas majoritárias de pagamento de pessoal da EMATER, da CEDES, além do transporte escolar. Mas eu defendo, eu já falei isso em reunião, eu não estou falando o nome do bloco, nós vamos aprofundar esse debate. Eu não tenho nenhum problema em defender tributação adicional sobre produto supérfluo para financiar a política pública social, porque eu defendo o estado de bem-estar social, tributa de cima para redistribuir para os de baixo. Isso eu toco. Vamos discutir. E a última questão, a própria antecipação dos recebíveis da Codemig. Temos questões jurídicas criadas no passado, inclusive, em relação ao nosso governo, que impossibilitou que o nosso governo também utilizasse as operações da Codemig para o pagamento desse 10 terceiro que hoje o governo está acertando, mas também acho que é uma receita extraordinária que, desde que seja para pagar o 10 terceiro do servidor, iniciar o acordo de pagamento, dos municípios, é perfeitamente possível a gente conversar. Então, concluo, deputado Duarte Besti, parabenizando pela sua condição bem disciplinada, é assim que tem que ser, nós temos que fazer uma pauta legislativa convergente para que a gente possa auxiliar o governo e esses temas mais polêmicos termos o tempo necessário. Lembrando que, nós estamos em outubro, o debate de recuperação fiscal começou na posse do governador. Então, deputado Dilac, vossa excelência tem sido muito cuidadoso com a Assembleia, é só termos esse cuidado redobrado, até porque, às vezes, as campanhas publicitárias não são bem interpretadas pela população, de colocar nas costas da Assembleia, no final do ano, uma responsabilidade que acabamos de receber, porque responsabilidade nós temos e omissos nós não somos. Secretário Bilac. deputado André Quintão, o Gustavo Aladar dizem que está matando saudade, é o André Quintão de sempre. Mas eu acho que nós temos, viu, André Pautas, que elas são realmente convergentes. Eu fiz uma exposição com muita tranquilidade da situação que se encontra hoje as contas públicas do Estado de Minas Gerais. E não adianta você ficar olhando a discussão da Lei Candir, a crise da década de 90, as privatizações que ocorreram do passado. Nós temos um fato. o governador Romeu Zema assumiu o Estado com uma estruturação fiscal muito complexa. E o problema nosso é estrutural. Você sabe muito bem disso. Ele está na Previdência nossa. O que nós temos hoje? receitas subindo e despesas subindo mais do que a receita. Então, o gráfico é assim, é a boca do jacaré. E nós temos que trazer, efetivamente, com as receitas, ainda que elas sejam extraordinárias, está certo? Uma maneira de nós estancarmos esse problema. E que não é só a receita extraordinária como a venda da Codemig. Nós precisamos aguardar e eu estou avaliando esse tempo da inclusão de Estados e Municípios na reforma da Previdência para ver se eu encaminho também para a Assembleia um projeto que nós vamos estar entrando, efetivamente, na discussão da Previdência que nós temos hoje em dia aqui. Eu estou aguardando. Quer dizer, eu acho que você tem razão quando você fala, olha, eu não estou chamando o Poder Legislativo de omisso. Eu estou dizendo que a omissão é uma forma de responsabilidade. Vocês vão ter o tempo que vocês precisarem ter para fazer o debate, para fazer a discussão. Agora, não dá para se criar um tempo político em função de não concordar com a ideia da recuperação fiscal. Você pode até não acordar de que nós não devemos seguir por esse caminho que é a adesão do regime. Mas, no momento, as alternativas que Minas tem hoje, ela é alternativa palpável. Eu gostaria muito, André, do fundo do coração, de estar recebendo aí 40, 50% daquilo que nós temos para receber da Lei Candir. Nada disso que está aqui estaria sendo colocado. Mas nós não temos um universo, um tangível, que possa buscar esse recurso para colocar nas contas públicas de Minas Gerais e evitar que vendamos as estatais ou que enviemos para cá os projetos que possam possibilitar a discussão da venda das estatais. Nós estamos trabalhando com duas esportes especificamente que tratam da recuperação fiscal de Minas Gerais. Quais são? A adesão ao regime e a venda da Codemig, que é um ativo, é uma receita extraordinária, você falou muito bem, que vai sanar o problema que nós temos hoje. Nós não temos uma outra alternativa. Os esforços que estão sendo feitos são enormes. Nós já cortamos os cargos de confiança, estamos reexaminando os contratos, estamos tentando pagar em dia o funcionalismo público, estamos buscando uma alternativa de honrar com os compromissos que foram feitos com os municípios. O governador Romeu Zema é extremamente zeloso no que se refere a contas públicas. Extremamente zeloso. Mas é preciso, num momento como esse, que Minas tenha consciência do problema que nós estamos vivendo. É por isso que nós iniciamos uma campanha. Eu não poderia começar uma campanha na televisão sem antes enviar os projetos para a Assembleia. Aí eu estaria agindo de uma forma, vamos adjetivar assim, equivocada com o poder legislativo. Então, nós enviamos projetos para cá e, a partir daí, começamos um trabalho para conscientizar o cidadão mineiro da situação na qual nós nos encontramos. E eu volto a dizer aqui, só para encerrar minhas palavras, André, o parlamento mineiro é muito bem-vindo buscando alternativas que possamos trazer para que a gente saia da situação que nós nos encontramos. Mas as alternativas que nós temos hoje, dentre vários projetos e fazendo uma avaliação política com vocês, no que se refere à recuperação fiscal, nós entramos com dois aqui, adesão a ela e a venda da Codemig. O empréstimo seria um projeto normal que não faz parte desse contexto para honrar compromissos que já foram devidamente esclarecidos aqui. Mas vocês são muito bem-vindos para nos dar uma alternativa de buscar aí essa solução. Nós aceitamos e não há aqui nenhuma vergonha de dizer que a alternativa veio do poder legislativo, muito pelo contrário. Nós estamos querendo buscar aquilo que seja melhor para o Estado de Minas Gerais. Ok, Dandre. Pode? Bem, secretário, tem uma questão federativa que não equaciona, mas é um mix. Por exemplo, a questão das concessões ferroviárias, esse processo de negociação que Minas tem sido colocada em segundo plano. Nós temos a discussão hoje de um nível de compensação da lei Candir, que é muito menor daquele valor, mas existe. Existe. Está em curso, Minas está participando. Existe a possibilidade, depois o deputado Vigil deve falar, da questão da reoneração sobre produtos exportados, que daria, geraria uma receita ordinária permanente. Agora, mais recente, parte da concessão onerosa do pré-sal. Então, o que nós, com muita tranquilidade e respeito, fazemos, é que, talvez, o governador pudesse ter uma postura mais ativa nessa discussão federativa, porque Minas tem sido prejudicada pela União. Não estou falando nem o fato do governador ter apoiado o presidente, já no primeiro turno, inclusive, contra o seu partido. Não estou falando disso, estou falando do respeito que Minas Gerais merece, porque, senão, a gente se submete a uma adesão a um regime de recuperação fiscal que prejudica o Estado com a espada suspensa de um eliminário do governo federal. Aí, eu acho que a gente se rebaixa um pouco, mas acredito que o governo já fez a sua parte e encaminhou o projeto para a Assembleia. Agora, o que eu... E termino, presidente, para ficar em um minuto. É que a Assembleia também tem o seu tempo político. O que eu estou aqui sendo, inclusive, propositivo. Nós temos conversado isso. É nós construirmos uma agenda convergente possível que não é tranquila. Nós... Eu fui líder do bloco de governo ano passado e essa agenda, nós não conseguimos parte dela aprovar aqui. Então, nós estamos querendo auxiliar uma agenda propositiva no sentido de uma pauta convergente que, até o final do ano, a gente auxilie o governo a esse respiro para que possa pagar o 13º e iniciar o acordo, o cumprimento do acordo com os municípios. E vamos aprofundar o debate sobre essas alternativas de adesão ao regime de recuperação fiscal e cada um defendendo o que acredita e o que pensa. Mas, da nossa parte da oposição, eu queria deixar claro que a disponibilidade para o diálogo é total. a responsabilidade é de todos nós. Nós sabemos disso. Ok. Deputado André Quintão, essa nossa reconsideração do prazo, a gente até entende que o assunto, quando ele precisa ser complementado, embora possa extrapolar, é um assunto muito pertinente. Em V. Exª, como a liderança, nós facultamos esse prazo. Quando nós notarmos que o assunto depende de uma complementação, a gente vai ter o bom senso também de permitir que ela seja feita aos demais deputados. Mas eu peço, se possível, dentro do prazo estabelecido, três minutos ao secretário, cinco, dois para a réplica e, nesse sentido, a gente vai ter uma reunião com todos tendo a mesma oportunidade de fala. Deputada Celise Laviola. Bom, eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham aqui pela TV Assembleia, nesse evento tão importante, secretário, que o nosso presidente da Casa propôs, e foi prontamente acatado, que é, acontece com ele uma união, uma proximidade entre o Executivo e o Legislativo, por isso, essa importância tão grande da realização e da nossa participação nela. Acho que, hoje, o projeto de todos é Minas. Então, eu vou procurar deixar umas questões que facilitem a gente para aceitar e esclarecer a necessidade dos projetos. Primeiro, eu quero que o senhor explique qual a consequência para o Estado da retirada dos aposentados e pensionistas das despesas de pessoal. Isso acarretaria algum problema na lei de responsabilidade fiscal? qual o principal benefício da adesão ao regime? E, se há adesão ao regime, significa que o Estado está abrindo mão de outras negociações. Isso é importante. E, com relação à minha região, eu só gostaria de deixar um posicionamento. Quando apareceu ali o mapa do INDI, o doutor Jean fez a queixa dele, a minha é mais séria. A minha região não aparece. Então, as propostas que o governo tem para a inclusão da minha região. E eu quero agradecer ao senhor, toda a sua equipe que também nos atende. Eu faço em nome do Zé Geraldo, que é meu colega aqui da casa, servidor aqui. Parabenizo também e agradeço a presença de todos os meus colegas e os meus colegas e o faço em nome do presidente Duarte Bejic. Ok. Secretário. A hora que o deputado André que estão retornar, eu respondo algumas questões que foram colocadas ali, que são muito apropriadas até para a gente continuar a discussão, mas fazendo apenas, Elisa, aqui uma resposta às suas colocações. Então, vamos lá. Lei de responsabilidade fiscal. O que significa você ter o índice modificado pelo Tribunal de Contas do Estado excluindo os aposentados do cálculo? É muito simples. Não tem mistério nenhum. Você tinha um percentual onde nós estávamos descumprindo efetivamente a lei de responsabilidade fiscal. Com a exclusão dos aposentados, nós temos hoje um gasto com pessoal na ordem de 43%. E, na medida em que isso é oficializado pelo Tribunal de Contas do Estado, o que vai acontecer? Nós temos uma situação fiscal do Estado precária, as contas públicas são deficitárias, o déficit anual é de 15 bi, mas eu estou acenando legalmente para as categorias que, olha, eu só estou gastando 43% com profissionalismo público. Aí vocês vão ser pressionados, todos vocês, o governo vai ser pressionado, está certo? E nós temos consciência da real situação do Estado, mas o Tribunal de Contas baixou uma resolução, nós temos que respeitar, mas, de fato, é essa a situação. Qual que é a preocupação do governador? Eu não tenho dinheiro, eu estou parcelando pagamento de funcionário público, estou pedindo um empréstimo para a Assembleia para pagar o décimo terceiro desse ano. Agora, eu estava descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, agora eu estou cumprindo a lei... Bom, foi uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, na segunda-feira o governador determinou que nós fôssemos conversar com o presidente, o conselheiro Mauro Torres, estarei eu, o secretário Gustavo, o advogado-geral do Estado, para poder compreender melhor aquilo que foi feito no Tribunal de Contas. Por quê? Isso nos deixa numa situação extremamente delicada perante as diversas categorias do funcionalismo público. É uma realidade hoje, nós estamos parcelando pagamento, nós não temos dinheiro em caixa para pagar. De uma hora para outra, nós estamos aptos a cumprir a lei de responsabilidade fiscal com um toque de mágica. é a realidade nossa hoje. Então, nós queremos entender melhor isso, por que foi feito, qual a razão da mudança e como é que isso vai impactar, está certo, no comportamento do governo diante do quadro que nós temos. Nós estamos pedindo na Assembleia para aderir ao regime de recuperação fiscal, e nós temos condicionantes. E isso é uma condicionante que eu não enquadro na adesão ao regime. Quer dizer, então, vamos devagar com o Santos, porque nós temos que ter responsabilidade para tratar dessas coisas. Então, o governador vai cumprir, nós vamos ter uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Mauro Torres, fazer uma análise disso e ver como é que isso, de fato, está trazendo consequências hoje para a situação que vive as finanças públicas do Estado de Minas Gerais. E a última pergunta que você me colocou, Celise, no que se refere aos investimentos na sua região e do deputado Jean Freire, eu volto a dizer, o que traz um investimento para uma região, para um Estado? Primeiro, é o conceito do negócio. Segundo, confiança. Quando você tem confiança, quando você tem credibilidade, tudo fica mais fácil. E eu não tenho dúvida alguma. Todas as regiões de Minas, ainda que nós tenhamos apresentado aqui algumas, elas vão ser contempladas com investimentos, porque, na iniciativa privada, o crescimento dos investimentos, ele vem de acordo com a confiança que se tem no ente federado. O governador Romeu Zeme, eu volto a dizer, é um homem que vem da iniciativa privada, e ele preza muito isso, o respeito, a confiança, a tranquilidade jurídica que se tem para que seja feito investimento dentro do Estado de Minas Gerais. E isso vem transformando muito a nossa realidade. Nós já estamos com quase, nós já passamos de 100 mil empregos gerados dentro de Minas Gerais. A nossa meta, a meta dele, o governador Romeu Zema, era de gerar 150 mil empregos por ano. Eu acredito que nós vamos chegar lá, assumindo o compromisso que nós fizemos com a sociedade mineira. Então, é um governo que tem princípios, preza muito, está certo, pela confiança, tem credibilidade, está fazendo uma gestão pública responsável, tem compromisso com as contas públicas, e será para nós mineiros um fato inédito terminarmos o mandato dele, com Minas sendo colocada realmente no lugar que ela merece, com a participação dos parlamentares que fazem parte dessa casa, porque nenhuma decisão de sucesso será feita sem que haja a participação dos senhores e das senhoras que compõem hoje o poder legislativo do Estado de Minas Gerais. Deputada Celis, dois minutos. Eu agradeço, deputado, peço desculpa, tive uma pequena indisposição, precisei sair, mas está bem tranquilo. Eu tenho muita certeza que o governo está buscando mesmo essa credibilidade para que os empreendedores venham e o secretário de Desenvolvimento até já me colocou que estão estudando e pensando para a minha região, é só mesmo que a gente precisa dar uma reforçada. Mas, assim, eu quero agradecer e agradecer essas questões colocadas, essas explicações, porque isso reforça a posição da gente, facilita a posição da gente. Nossa posição é, como eu disse, por Minas Gerais, o que nós queremos é a solução para Minas e, com relação a isso, o governo pode ter certeza que, na primeira hora, estaremos juntos para resolver a situação do nosso Estado, que é o mais importante para a gente. E nós temos consciência, inclusive, dos projetos que agora estão chegando, porque eu também sou servidora pública e a necessidade que nós temos de receber o sofrimento que tem sido para a gente porque a conta pública a gente tem que pagar. Então, é importante que a gente tenha consciência nisso para que o servidor volte a ter o seu pagamento. É preferível a gente receber do que ter altos aumentos e não recebê-los. Então, a segurança é tudo, nesse sentido também. E, com relação também à 1014, que eu fui relatora na Constituição e Justiça, com relação ao fundo, eu tenho dito e reforçado muito isso, que a gente tem que compreender, não é um aumento de imposto, é uma permanência de um índice sobre produtos superfluos e que vão trazer para a gente a possibilidade de mantermos o fundo de erradicação da miséria. E esse fundo, sim, a gente pode discutir a aplicabilidade dele, isso é justo, é uma discussão ampla que pode ser feita. agora, acabar com o fundo, aí a gente não tem nem o que discutir mais. Então, a importância que esse projeto tem na casa, nós, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovamos por unanimidade o projeto num ato de responsabilidade. Então, lembrar que a gente está aí para lutar por Minas e que é muito justo tudo o que vem sendo feito. Conte conosco, secretário. Obrigado, deputada. Deputado Roberto Andrade, três minutos. Presidente Bechir, secretário Ilac, deputados. Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que hoje a relação Assembleia com o governo de Minas, e aí eu não estou falando de governo Zema, mudou muito com relação a outros governos, não estou dizendo ao governo de Metel, a Aécio, a Anastasia, mudou no geral. hoje o próprio projeto Minas fiscaliza, deputado Ulisses, é um exemplo disso. Quando nós iríamos imaginar, em governos passados, nós teríamos um secretário aqui por oito horas, o secretário chegava aqui, Bilá, quando você era um deputado, ficava aqui dez minutos, no governo passado, eu lembro, meu amigo Durval sentava do lado do secretário, ele falava dez minutos, e ia embora. E no governo do Anastasia era a mesma coisa, só que era o Gustavo que tomava conta do secretário, ele falava dez minutos, e ia embora. Então, a relação ficou de igual para igual, há um respeito mútuo entre os dois poderes, são discutidos os projetos de uma maneira muito aberta, mas nós precisamos, sim, da participação, da colaboração da Assembleia para que as coisas fluem, para que as coisas aconteçam, que cada um tenha sua opinião, cada um vote de acordo com a sua consciência, mas que aconteça. A Celise mesmo falou do projeto 1014, que ele está parado aqui, nós precisamos votar esse projeto com a maior urgência, porque nós estamos perdendo, inclusive, prazos. Outro projeto também que está aí na pauta, esse a gente tem que fazer um trabalho, inclusive, para que ele não seja aprovado, é o PLC23, que ele está entrando num momento muito inoportuno, que é a questão dos restos a pagar, que ele limita em 15% a questão dos restos a pagar, que é um projeto totalmente impraticável hoje na questão financeira. Finalmente, secretário, a minha pergunta, hoje nós temos sim um programa de atração de investimento para o nosso Estado, nós temos, ontem nós tivemos uma reunião com o governador, inclusive o deputado de Giles esteve presente, outro deputado sobre a desburocratização, para melhorar o ambiente de negócio do Estado, mas isso é a longo prazo, a própria economia do país não está contribuindo para que o Estado desenvolva, nós vamos sim ter um crescimento econômico que vai fazer frente às despesas, às necessidades do Estado, mas isso é a curto e médio prazo. Nós temos a expectativa da lei Candir, mas que hoje que nós temos de concreto, que nós temos realmente de palpável, a curto prazo, é a questão da recuperação fiscal. Então, eu fiz uma brincadeira com o Otto, o dia que ele esteve aqui, colocando todas essas questões, e depois do final eu perguntei se ele estaria dormindo bem à noite, com todos esses problemas sobre suas responsabilidades, sobre a sua também do governo, sem essa lei de recuperação fiscal, mesmo com as alterações feitas pela Assembleia, se nós temos outro caminho para o nosso Estado. Secretário. Roberto, primeiro, muito obrigado pela oportunidade das perguntas, e eu quero, assim, reiterar a minha admiração pelo programa que o presidente dessa Casa, o deputado Agostinho Patrus, criou, que a Assembleia fiscaliza. Eu acho que o Poder Legislativo, ele tem uma prerrogativa constitucional de fiscalizar os atos do Executivo. Isso faz parte, é importante que os secretários de Estado venham aqui e possam, de certa forma, dissertar um pouco a respeito da sua área ou a respeito do governo. Então, eu considero isso algo, assim, muito tranquilo, muito natural e fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês, que são meus colegas, como parte do Poder Legislativo Estadual e uma casa que eu passei por ela por 12 anos e fico muito, assim, grato por isso. Agora, entrando um pouco nos temas que você abordou aí, o governador Romeu Zema, ele é uma pessoa, eu digo sempre, eu estou há muito pouco tempo com ele, mas ele tem algumas características muito interessantes. Ele é viciado em trabalho, acompanha tudo pessoalmente e faz questão de avaliar meritocracia e eficiência na gestão pública. e esse trabalho que ele vem fazendo através de atração de investimentos, fazendo parte de roadshows aí em São Paulo, indo nos encontros com os governadores, iniciando uma campanha de como se deve enxergar Minas de uma forma diferente. Nós tivemos, na semana passada, uma reunião com a bancada federal em Brasília, patrocinada pelo nosso coordenador, que é o deputado federal Diego Andrade, uma reunião extraordinária, apresentando os nossos projetos de Minas, aqueles que os parlamentares queiram, de certa forma, participar deles conosco. Nós estivemos com o ministro João Otávio de Noronha, fazendo a defesa veemente da criação do Tribunal Federal para Minas Gerais. Quer dizer, é um anseio de Minas de quantos anos o governador foi lá conversar com o presidente do STJ. Então, ele é um homem altivo nos interesses do Estado, na venda da imagem de Minas e legitimando a imagem dele do governador eleito com 72% dos votos do mineiro. Então, eu fico assim, muito feliz de que Minas hoje tem um outro olhar, tem um olhar diferente, tem um olhar promissor. E eu concordo com você, olhando na frente, num curto e no médio prazo, se nós fizermos aquilo que precisa ser feito, eu não tenho dúvida, nós vamos ter dias melhores para os mineiros. Deputado Roberto. Muito obrigado, secretário. Bom, e só complementando as suas palavras, ao contrário que às vezes as pessoas não entendem, até pela postura do governador, que é um homem de mais, não sei se a palavra certa seria recatada, ele nunca se furtou de estar em Brasília, onde quer que se esteja, defendendo os interesses de Minas. Talvez ele deveria aparecer mais mostrando o que ele tem feito, mas todas as demandas, eu mesmo já estive com ele algumas vezes, de interesse de Minas, que seja em Brasília, onde quer que for, ele sempre as atendeu e sempre esteve presente. Às vezes, há essa cobrança que o governador não está presente nos interesse de Minas, ele está, sim, em todos. Obrigado. Deputado Zé Reis. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos os presentes. Secretário, como sabem, eu também venho lá nas barrancas do Velho Chico, da cidade de Januária, onde, daqui a pouco, sigo de carro aproximadamente 737 quilômetros, passando por seis pedágios, para adentrar o norte de Minas. O norte de Minas, que, como sabem, sempre usado nos piores indicadores de pobreza, de dificuldades, de atraso do norte de Minas. E vou, depois de ouvir atentamente vários secretários, com o coração doeno, com o coração dolorido para o nosso sertão. Nesses 737 quilômetros que irei percorrer, ainda hoje, passarei pela MGC 479, com manifestações públicas da população, com caminhões carregados atolando, enfim, uma região que congrega mais de 130 mil quilômetros quadrados. ou seja, se juntarmos o Triângulo Mineiro e a Zona da Mata, dá 125 mil quilômetros quadrados. Entretanto, logo no início da semana, inclusive tinha confirmado presença, foi lançado o nosso catálogo de obras, tão sonhado para o aporte das nossas emendas estaduais, federais e outros recursos que aqui quisessem. E lá, nessa ocasião, infelizmente, não pude estar presente por um acontecimento, mas no catálogo, apenas brinda o norte de Minas com uma mera obra, diga-se de passagem, um presídio na cidade de Pirapóli. E eu, achando que as coisas não estavam tão boas, também fui contemplado com a presença do secretário Marco Aurélio aqui, justamente nessa sala, onde apresentou o seu plano de ação, dentre elas, bem pior do que o catálogo de obras previsto de investimentos no tocante ao norte de Minas específico. Ou seja, nós temos seis concessões no estado de Minas e nenhuma dentro dos 89 municípios do norte de Minas. Nenhuma dessas concessões dentro dos 168 municípios da área da Sudene. Mesmo a BR-135 sendo o principal canal de acesso do norte de Minas, com os pedágios mais caros do país, onde tentamos rever esse valor dessa tarifa de sete e tantos reais, e o Marco Aurélio simplesmente limita que os dois bi que vai receber dessa concessão da BR-135, esse dinheiro não pode ir para o norte de Minas. Então, por isso da minha tristeza e do meu pesar que estamos fechando um ano, um ano de trabalho, já que nós estamos sentindo o cheiro do Natal, e vamos fechar no zero a zero. Também estrago aqui, da mesma forma, quando eu alegro a apresentação do senhor mostrando 9,8 bi de investimento no norte e noroeste, mas é uma boa notícia, eu gostaria de saber se esses 9,8 tem algum investimento público, propriamente dito. E, da mesma forma, trago aqui também a minha crítica pesada, inclusive, questionei ao presidente da Copasa, desde o ano passado, quando da transposição do rio Pacuí, para alimentar água para beber de Montes Claros, onde a Copasa hoje não tem uma única barragem, não tem um único armazenamento de água da chuva própria. Ou seja, Copasa, você só quer subtrair, só quer tirar e não fazer os seus devidos investimentos, então, hoje, o coração de Jesus está lá sofrendo, porque não pode a transposição, as bombas não podem ser ligadas para levar água para Montes Claros e, da mesma forma, todas aquelas cidades ribeirinhas de Pacuí. E, só para terminar, em razão de ausoria o tempo, conta aqui com esse sertanejo no tocante ao regime de recuperação fiscal. Desde que esse regime esteja ele completo. Prova disso que nós temos aqui dez limitados artigos da Lei 1202 de 2019, que chegou para a nossa apreciação, onde a espinha dorsal, que é o plano de recuperação fiscal, não vem. Como que eu vou analisar uma lei que não tem a sua espinha dorsal? Apenas chegou pedindo o regime, mas o plano que vem com o diagnóstico financeiro não existe e, da mesma forma, o detalhamento. E isso, só para terminar, senhor presidente Duarte, me estranha também a mensagem 50, de 9 de outubro de 2019, que trata do projeto de lei 1205, que, necessariamente, a seção de direitos creditórios da Credemig, que me assusta, pois lá no meu sertão eu encontro servidores me cobrando para fazer essa aprovação, onde no corpo, na sua mensagem, diz do pagamento integral dos salários e do pagamento também do 13º. Entretanto, lá no seu artigo 3º da mesma lei, do projeto de lei, aliás, diz que a receita decorrente da seção poderá ser utilizada em todo ou em parte para compensar déficits de regime próprio de previdência. Ou seja, a mensagem diz que vai pagar salário e a lei diz que vai pagar a previdência. Então, levo aqui a minha tristeza e ainda, falando do fundo de compensação de erradicação da miséria, nós temos investimentos na agricultura familiar apenas de mil reais. Ou seja, e no mais, mais de 50% desse fundo em transporte escolar. Então, me desculpe trazer questões de outras matérias, de outras secretarias para o senhor, porque já coloquei para esses outros secretários e eles simplesmente ignoraram, achando que a coisa está normal lá no sertão, lá na ponta, na vida do cidadão, na vida de cada um. Mais uma vez, muito obrigado. Secretário Milac. Deputado Zé Reis, eu acho que o senhor é um parlamentar e a sua prerrogativa é de legislar. Se nós enviamos para casa projetos pelo qual o senhor, por uma ou por outra razão, tem discordância, mesmo que o senhor conceitualmente respeite o regime de recuperação fiscal, faça os devidos questionamentos e eu não tenho dúvida alguma nós vamos estar preparados para poder responder e, até se for o caso, vamos aperfeiçoar o projeto que vem para cá. Uma das prerrogativas dessa casa é vocês contribuírem, efetivamente, com a análise dos projetos, que, necessariamente, quando o executivo envia, não quer dizer que o projeto vai ser aprovado da forma que nós enviamos. Vocês têm a prerrogativa de estudar, de avaliar, de melhorar, de questionar, isso faz parte, efetivamente, da atribuição do senhor como parlamentar e nossa, neste momento, como membro do executivo, de poder estar respondendo as dúvidas que tanto suscitam e incomodam os projetos da maneira que eles vieram. E você pode ter certeza, o governo está aberto para estar dialogando, está conversando com você. Outros pontos que você abordou aí, MG 479, que o senhor vai subir agora para a região e é uma rodovia pela sua exposição que se encontra em uma situação lamentável. Minas Gerais, ela detém uma malha rodoviária enorme e, lamentavelmente, nós não temos hoje sequer recursos para manter essas rodovias estaduais. Nós tínhamos aí em gestões passadas, no qual eu participei como secretário de Estado, 1,5 bilhão de reais para poder fazer a manutenção da malha rodoviária do Estado de Minas Gerais. Hoje, o nosso orçamento é de menos de 100 milhões de reais. Praticamente, nós temos recursos para fazer uma operação tapa-buraco nessas rodovias. E, no que se refere aí, abordando outro tema que o senhor colocou aqui, a essas concessões que, pela sua colocação, eu não conheço todas as concessões que estão sendo feitas aí pelo secretário de Infraestrutura, o Marco Aurélio, ela é feita levando um modelo que é muito simples. Você tem que ter fluxo e economicidade para você poder fazer uma concessão. Se você não tiver isso, é muito provável, no jargão da economia, que o projeto não fica de pé. Então, eu não entendo, eu não vi ainda os projetos que o Marco Aurélio apresentou, ele está trabalhando conceitualmente nisso. Eu sei porque eu, como deputado federal, antes de assumir a secretaria, ele conversou muito comigo a respeito dos dados da BR-459, que era uma rodovia que eu, como deputado federal, não deixei passar para o Estado, e agora ele veio conversar comigo antes de eu assumir a secretaria, queria saber as razões. Eu expliquei a ele, não venho ao caso aqui detalhar isso agora, mas o deputado Down participou comigo nessa luta, porque nós não tínhamos confiança, naquele momento, de que essa rodovia ia ser utilizada de uma forma correta para fazer investimentos de concessões ou de parceria pública e privada. Então, isso é um conceito que o secretário está fazendo, eu acho que vale, na minha opinião, uma visita sua a ele, eu estou disposto a te ajudar, a participar com você, a convocá-lo, para que a gente possa discutir aí esses problemas da sua região no que se refere a essas rodovias. Mas nós estamos muito abertos para te ajudar, para te apoiar, para esclarecer todas as suas dúvidas e poder fazer com que você realmente confirme a necessidade de nós aprovarmos um plano de recuperação fiscal para o Estado de Minas Gerais. O deputado Zé Reis utilizou os dois mais os três da réplica, mas concedemos a vossa excelência, caso queira, mais um minuto para finalizar, por favor. De forma muito rápida, seu presidente, muito obrigado, secretário Bilac, pois o recurso, que é a grande dificuldade, nós temos, basta o Estado querer. Prova disso é que, para gerar os dois bi que o Estado passará a receber a partir do ano que vem da BR-135, esse recurso poderá ir para o norte de Minas, resolvendo, inclusive, pendências na BR-135 de acesso como Itacarambi e Mangamissóis. Então, se o Estado querendo, e aí a ajuda do senhor é muito bem-vinda, com certeza será resolvida. E o segundo, nós temos o fundo milionário que quase 627 milhões de reais do fundo da erradicação da pobreza. Ou seja, nos municípios que têm piores índices de desenvolvimento humano, é lá que esse recurso tem que ser aplicado, e não em regiões ou em funções, como aqui colocado por André, nem custeio do próprio Estado. Muito obrigado, presidente, e, mais uma vez, muito obrigado, secretário. Deputada Beatriz Serqueira. Presidente, deputado Duarte Bichir, bom dia, aos meus colegas e às minhas colegas parlamentares, igualmente, bom dia, secretário e toda a sua equipe, bom dia. São três questionamentos, secretário. O primeiro deles, nós estamos já há alguns dias debatendo exatamente a questão da recuperação fiscal. O governo do Estado encaminhou aqui para a Assembleia o projeto de lei para autorizar a adesão ao regime de recuperação fiscal, sem que a Assembleia conheça o conjunto das medidas. O projeto de lei é genérico, e nós sabemos que a recuperação fiscal, se aprovada, não será genérica. Então, eu me pergunto e pergunto aqui também se o governo estadual pretende que a Assembleia legislativa aprove os projetos de lei sem conhecer todo o plano. porque o projeto está genérico e há condicionantes e há questões que precisam ser cumpridas porque é uma legislação federal. Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta, eu fiz ontem, não fiquei satisfeita porque não tive uma resposta. Sempre a questão da previdência própria dos servidores é apontada como deficitária e como um problema no equilíbrio das contas do Estado. inclusive isso na exposição de motivos do projeto de lei que eu acabei de citar, isso é colocado. O que o governo vai propor em relação ao regime próprio da previdência? Essa questão não está, não foi trazida de forma objetiva nos dias anteriores do Assembleia Fiscaliza. Minha terceira pergunta diz respeito especificamente à educação e afasto em nome de milhares de trabalhadores que prestaram um concurso público. Nós temos, neste momento, dois concursos públicos em vigor. Quero salientar que a nomeação de concursado fortalece a previdência própria, fortalece o sistema de educação. Acabou de sair uma pesquisa, a contratação precária, dificulta o vínculo na comunidade, dificulta a elaboração, a execução de um projeto político-pedagógico, além de privar os seus profissionais de uma condição de estabilidade junto às suas comunidades escolares. Nós temos um concurso que vence no dia 29 de outubro. E nós temos, neste concurso, candidatos, mais de 25 mil candidatos aprovados sem nomeação numa rede que tem quase 70% ainda de contratações temporárias. Então, eu pergunto e já faço um apelo na perspectiva de que o Estado, querendo fortalecer o regime de previdência dos servidores, querendo discutir qualidade na educação, é fundamental que nós possamos realizar as nomeações. E, se nós perdermos este concurso que está em vigor, teremos poucas possibilidades de ampliar este quadro, mesmo com o concurso de 2017 em vigor pelo número de pessoas aprovadas. Então, eu faço esse apelo, porque nós temos uma data final, que é 29 de outubro, e é de relevância. Não adianta discutir educação se nós não garantirmos condições de funcionamento das escolas e passa pelo concurso público. Ok. Secretária. Beatriz, vamos lá, você fez três colocações aqui e muito bem feitas aqui. Vamos lá. Primeiro é o regime de recuperação fiscal. O que eu, como secretário de governo, eu fiz questão de encaminhar aqui para essa casa para que a gente pudesse ter um debate sem contaminação? Está certo? Eu estou com uma liminar suspendendo o pagamento da dívida nossa, no qual nessa liminar consta o envio para a Assembleia do pedido de recuperação fiscal, quer dizer, a nossa intenção de aderir junto ao governo federal. Então, eu não quis trazer na adesão ao regime determinadas questões que, conforme eu citei aqui, estão sendo discutidas na reforma da Previdência e, se houver a inclusão de estados e municípios, eu estou com esses problemas sanados. Se não houver aquilo que eu falei, eu estou atento ao tempo. Se não entrar lá, eu vou ter que encaminhar para a Assembleia. Então, eu fiz primeiro um pedido de adesão ao regime para que eu possa dar uma satisfação ao Supremo e sinalizar para o governo federal que, olha, a Assembleia autorizou, nós estamos iniciando. O que não quer dizer também que vai ser aceito. Porque aquilo que o André falou aqui, eu já dei, inclusive, algumas entrevistas, nós não vamos ser subjugados pela pressão do governo federal. Nós temos limites. E esse limite está na dignidade de Minas. O governador Romeu Zema não aceita fazer adesão conforme o governo federal espera que ela seja feita. Então, nós estamos fazendo uma sinalização. Primeiro, é adesão ao regime de recuperação fiscal e a venda de uma estatal. É isso que está aqui na Assembleia. É isso que versa o regime de recuperação fiscal. Nós não mandamos para cá, André, Copasa. Nós não mandamos para cá Semig. Eu não mandei para cá nada que interfere a vida do funcionário público. Não mandamos para cá. Nós mandamos projetos que, nesse momento, são necessários. É por isso que eu tenho pedido muito a vocês. Olhem para esses projetos com a maturidade e a responsabilidade que deve ser realmente olhada. Segundo, você vem, me trouxe um assunto com relação à previdência própria dos servidores. Nós sabemos, nós conhecemos, de fato, infelizmente, ela é deficitária, mas nós precisamos buscar alternativas para isso. Eu não consigo hoje te dizer qual vai ser a alternativa, mas ela pode ser construída com a participação de vocês, desde que seja uma alternativa que nós tenhamos equilíbrio entre a contribuição do servidor e a do Estado, para que isso ocorra. Nós estamos muito abertos para a gente buscar essa alternativa conjunto. E a terceira questão que você me fez, Beatriz, na área da educação, que ela é muito apropriada, eu estou de plena acordo com você, quer dizer, o Estado abriu, usou alguns concursos que nós já tínhamos aqui, herdados de governo passado, e nós estamos chamando dentro daquilo que é a nossa capacidade financeira. Não adianta o concurso prever lá 20 ou 30 mil vagas, nós não temos condições de chamar. Então, eu acho, se eu não me engano, o meu, se não me falha a memória, nós chamamos 2 mil concursados e nós temos a expectativa de chamar mais mil concursados. Agora, eu também estou de acordo com você, quando é melhor, nós temos um funcionário efetivo do que ficar trabalhando com funcionários temporários, precários, que, de uma certa forma, destoa muito do comprometimento que eles têm em função daquele cargo. Mas, diante das nossas limitações, qual é o conceito do governador? É ir fazendo essas substituições graduais. Nós não podemos, por quê? Nós temos conhecimento, na medida que você faz o concurso público e chama, você, por resto da vida, entrou na conta do Estado, nós vamos ter que pagar ele na ativa, na aposentadoria, com todos os direitos que ele vai adquirir. Então, é preciso que tenha responsabilidade no que se refere à gestão pública. E nós estamos fazendo aquilo que está dentro do nosso limite de exercer a capacidade financeira de chamar esses profissionais, ainda que não seja o ideal, mas é o possível. Deputada, Petra Serqueira. Bem, então, rápidas considerações pela dinâmica aqui da Assembleia Fiscaliza. Secretário, chamar concursado não impacta na sua capacidade financeira, porque o senhor estará substituindo um designado, às vezes, o mesmo designado que está lá trabalhando se tornará efetivo. Não há impacto, lamentavelmente, a nossa carreira, ela é de longuíssimo prazo, então, a nomeação desse trabalhador não tem impacto nem na carreira nesse momento. Eu espero um dia que nós possamos alterar isso. Então, não tem impacto na sua capacidade financeira. O fato é que hoje o Estado tem um número enorme de designados. Então, dizer que, a longo prazo, isso não terá... As pessoas ficarão para sempre, você precisará dessas pessoas para sempre. No mínimo, 50% das professoras hoje no Estado são designados temporários, a não ser que o Estado feche as escolas estaduais, você precisará dessas pessoas. Então, o apelo é que nós corremos o risco de perder um instrumento importante, que é o edital de 2014, que vence no dia 29 de outubro. Então, esse é o meu apelo para a nomeação antes do dia 29 de outubro. A segunda questão, o senhor foi muito claro dentro e reafirmou o que eu havia questionado. Nós aprovaríamos um projeto para que o governo Zema negocie com o governo federal a recuperação fiscal, sem ter o conhecimento de todo o processo de negociação. Isso é gravíssimo na minha avaliação. Nós estamos assinando um cheque em branco para que o governador do Estado vá à Brasília e negocie as condições da recuperação fiscal. Então, este projeto, como está genérico, e aí, sob a justificativa, como a campanha publicitária, que eu questionei ontem, um governo que está em crise econômica fazer o investimento em uma campanha publicitária, gerando uma expectativa à população também de forma genérica. Então, nós estamos diante da possibilidade, se aprovado o projeto de lei que está aqui na casa, é um cheque em branco. Vá lá, negocie as condições entre os dois executivos sem a participação efetiva da Assembleia Legislativa. Então, eu reforço a preocupação. Nosso líder de bloco trouxe o debate. Precisamos discutir no tempo do legislativo e não com... Se nós não fizermos isso, o servidor não terá décimo terceiro, porque aí joga, sob a responsabilidade da Assembleia Legislativa, a assinatura de um cheque branco para que o governo vá lá e discuta, nas condições que ele achar melhor, mais conveniente, a sua forma de pensar o governo, as questões relacionadas ao regime de recuperação fiscal. A sua resposta foi muito didática na responsabilidade sobre o projeto de lei que está tramitando aqui na casa. E, da mesma forma, para concluir, presidente, a preocupação com o regime de previdência dos servidores, que pode ter alterações que depois nós sejamos obrigados a fazer se nós fizermos uma adesão genérica em relação ao regime de recuperação fiscal, porque a questão da reforma da previdência não se resolverá tão rápido quanto algumas pessoas imaginavam que se resolveria. Ainda bem que a gente está perdendo muita coisa importante e muito direito enquanto classe trabalhadora. São as minhas considerações finais, presidente, fazendo o apelo novamente para novas nomeações antes do dia 29 de outubro para a gente não perder o concurso do edital de 2014. Muito bem. Deputado Gustavo Aladares. Senhor secretário... Presidente, deputado Duarte Bechis, secretário Bilac, deputadas, deputados... Deputado André, ele fica incomodado quando chega a minha vez. Deputado Luiz, hoje está do outro lado. O Luiz está aqui. Falará depois de mim. Mas eu teria alguns questionamentos. A deputada Celise já tratou do questionamento que eu teria, que é a preocupação com essa mudança repentina do Tribunal de Contas do Estado com relação à questão dos inativos, da cobertura, do déficit previdenciário dos inativos do Estado com relação à lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho uma preocupação com relação a isso, porque eu acho que, na verdade, o novo entendimento do Tribunal mascara algo que não é a realidade. Mas como a deputada Celise já fez esse questionamento, eu entrarei muito mais num desabafo do que num questionamento. Começando pelo deputado Zé Reis. O deputado Zé Reis trouxe aqui, e de forma clara, até porque ele tem as prerrogativas para tal, as reivindicações, várias reivindicações da região do Norte de Minas. Em especial, tratou de uma MGC 479, Januária Chapada. E disse que o Estado tem condições e capacidade de trazer de investimento, enfim, que requer apenas boa vontade e disposição do governo. Eu também trago, e já levei essa reivindicação ao governo do Estado, sobre a pavimentação da MG 214, que liga a Capelinha, passando por Itamarandiba até Senador Modestino, chegando próximo à Diamantina. Algo que para a região do Vale do Jequitinhonha seria espetacular que acontecesse. O deputado Marquinhos conhece bem essa realidade nossa ali. Só que eu discordo um pouquinho, deputado Zé Reis, porque eu vejo o seguinte, na situação que Minas se encontra hoje, não há a menor possibilidade deste nosso sonho se tornar realidade, deputado Zé Reis. E não pela má vontade do governo. Simplesmente porque o Estado não tem dinheiro, não tem capacidade de investimento. E aí eu vou entrar numa questão que é a seguinte, nós só teremos capacidade de investimento nesse Estado se buscarmos, de forma muito franca e corajosa, discutirmos os projetos que ora passaram a chegar à Assembleia Legislativa. Começamos com três. E aí já fazendo uma correção, se me permite, a minha amiga, deputada Beatriz Serqueira, por gentileza, se puder, se necessário for, que passe um pedaço do meu tempo a ela. O Estado não está, nós não estaremos dando um cheque branco ao Estado, porque para todos os projetos que tratarão, toda a negociação, toda a tratativa do Estado para com o governo federal com relação à recuperação do Estado, um ajuste fiscal, passará obrigatoriamente pela Assembleia Legislativa. Aprovando agora o projeto de adesão, que foi um dos três que chegou inicialmente, nós não estaremos dando esse cheque em branco. Os demais projetos terão que passar e terão que ser discutidos na Assembleia Legislativa. Não há cheque em branco. Não há cheque em branco. E nós não teremos, Zé, voltando ao nosso caso aqui, nós não temos como fazer do Estado, fazer com que o Estado seja um Estado investidor em infraestrutura se nós não tivermos a capacidade de discutirmos uma solução para a crise que a gente tem hoje. E para discutirmos a crise, não basta, disse aqui o deputado André Quintão, fiz questão de anotar, de forma muito clara, ele disse, não basta discutirmos receitas extraordinárias, temos que discutir também receitas ordinárias para atingir o equilíbrio fiscal. Nós já discutimos por vários anos aqui receitas ordinárias e extraordinárias e não resolvemos o problema do Estado, fiscal do Estado. Minas continua mergulhado com a cabeça para baixo e indo para um buraco ainda mais fundo. E gostemos ou não, porque eu também não gosto, mas nós teremos que discutir algo que por vezes será impopular. Nós teremos que discutir despesas. Tão importante quanto se buscar receitas é se discutir despesas. Não há como tirarmos minas do buraco se não tivermos coragem de discutir despesas. E isso dói, dói porque eu sei que a gente sai daqui, eu chego em casa e eu tenho funcionário público dentro da minha casa. Eu sou questionado em casa. mas é algo que vem junto com a posse que tomamos. É uma obrigação nós podemos até discordar, podemos até votar contra, podemos até rejeitar um projeto, mas não podemos nos furtar a discutir despesas. Então, eu queria era fazer esse desabafo. nós da Assembleia Legislativa. Ah, e outra coisa que eu tenho ouvido demais aqui, o governo está jogando em cima da Assembleia a responsabilidade de aprovação da salvação do Estado. Queria o governo, eu nunca conversei disso com o governador, mas eu tenho certeza, queria o senhor governador que não precisasse da Assembleia para aderir ao projeto de recuperação dos Estados. Tenho certeza que seria muito mais fácil para ele. Olha, senhores deputados, e senhores deputados, eu estou aderindo ao programa de ajuste fiscal e dá apenas uma notícia a gente. Seria muito mais fácil para ele, mas isto não é o que a democracia pede ou exige. A nossa democracia exige que se passe do Executivo ao Legislativo e que o Legislativo autorize ou não a entrada ou adesão ao programa de entrada fiscal. Para concluir. Então, quando o governador encaminha a Assembleia os primeiros projetos do programa e faz uma propaganda na televisão, olha, nós do governo fizemos os projetos, estamos encaminhando a Assembleia, ele não está falando mentira, não? Ele não está jogando a responsabilidade em cima de ninguém, não? é algo que faz parte do nosso trabalho e da nossa obrigação. Eu que já estive aqui por quatro, estou começando o quinto mandato, terminando o primeiro ano já do quinto mandato, eu já vivi isso outras vezes, na situação e na oposição. Mas já vivi e nunca disse o governo está jogando a responsabilidade até, num caso que foi citado pelo deputado André Quintal, para terminar, a questão da Codemig, fui eu, ele não quis citar aqui, mas ele riu, no cantinho da boca ele riu aqui. Fui eu quem segurou a operação do governo passado com a Codemig, por uma razão muito simples, para começar, ela é muito diferente da que está sendo proposta agora, como diz um amigo meu do interior, não dizendo, um amigo que eu até dou o nome, que é o Jairim, completamente diferente, mas completamente diferente. a operação do ano passado lesaria o Estado por conta dos altos juros que seriam cobrados e que depois teriam que ser pagos por nós. Agora concluí de verdade. Um abraço, presidente. Ok. Vossa Excelência abriu mão também da réplica, usou os dois tempos, então eu passo ao secretário Bilac. Bom, fazendo aqui uma, eu vou tentar responder um pouco aquilo que a Beatriz colocou, o Gustavo e o Zé Reis. Vou começar aqui, Zé Reis, pelo, o catálogo de obras que você mencionou aí, são obras que nós recebemos no governo passado, que estavam prontas, que totalizam aproximadamente 2,5 bilhões de reais e que nós, enquanto governo, não temos a capacidade de realizá-las. Então, a iniciativa do secretário Marco Aurélio foi apresentar aos deputados estaduais e aos federais, se alguém tiver interesse em assumir a responsabilidade no jargão à paternidade política de uma dessas obras, está aberto, ele está convocando os parlamentares, uma vez que ambos têm as emendas impositivas e as emendas de bancadas, a participar das reeleações de obras. É meramente isso. Isso não é um projeto do governo Romeu Zema de obras que serão feitas dentro do Estado de Minas Gerais. Eu acho que o catálogo ficou esclarecido, está certo? E no que se refere, Beatriz, aí, às suas colocações, você sabe que o nosso déficit previdenciário está em torno de 18 bilhões de reais. E quando você faz, se abordou, dizendo que não vai haver despesa na medida em que você substitui um funcionário temporário por um efetivo, a conta não é bem assim. Na medida em que você contrata, chamando o edital, nós temos responsabilidade há de eterno, até a aposentadoria, até essa pessoa efetivamente concluir a sua situação de vida aqui. O Estado vai ter que pagar. O temporário, você pode, quando não há necessidade dele, ou se há uma situação emergencial de caixa, você tem a liberdade de não contratá-lo mais. Então, são situações, assim, muito distintas. Agora, eu concordo com você que o ideal é nós usufruirmos os concursos que a gente tenha fazendo as substituições gradativas, mas dentro da responsabilidade que o caixa do Estado tem a capacidade. É o que nós estamos fazendo. Eu até recebi um dado, pedi para você conferir, não sei se procede um edital, parece que estão faltando só 89 concursados para serem efetivamente chamados. E eu quero colocar aqui ao deputado Gustavo Aladares da sua colocação, quando ele aborda os projetos que foram entregues aqui à Assembleia, ele faz com muita propriedade. Quer dizer, o que nós estamos pedindo aqui é uma autorização para que o Poder Legislativo de Minas, os senhores e as senhoras, possam dar para que o governo faça a adesão ao regime de recuperação fiscal junto ao governo federal. Ponto. Cabe a vocês fazer essa análise, fazer a discussão, aprimorar o projeto e, no momento adequado, depois que vocês tiverem o tempo de vocês, poderem submeter esse projeto à votação. É o que nós estamos querendo. Aliás, eu volto a dizer, com relação à recuperação fiscal, tem dois projetos aqui. É o pedido de adesão e a venda da Codemig. As alienações das ações é uma operação normal. Operação de empréstimo e alienação das ações para pagar o décimo terceiro do funcionalismo e a cota parte do governo Romeu Zema, que é devido aos municípios referentes ao mês de janeiro. Ponto. Mais nada além disso. Ok. Seguindo a relação dos inscritos, deputada Ione Pinheiro. Ah, não. Está certo. Ulisses, desculpe. Ulisses Gomes. Obrigado, presidente Becher. Quero cumprimentar aqui o secretário Bilac na oportunidade de a gente poder aprofundar esse debate aqui, secretário. Eu queria, primeiramente, abordar um tema referente às conferências previstas no Estado e, em especial, neste exemplo, secretário. Eu queria trazer aqui com referência a conferência estadual de juventude que tem previsão de acontecer no ano que vem, conjuntamente, na sequência da previsão da Conferência Nacional de Juventude que foi prorrogada para o ano que vem, em que o Conselho Estadual foi informado pela secretaria, pela secretária Elizabeth, através de membros da secretaria, de que não haverá orçamento, ou seja, recursos para a execução desta conferência. A Assembleia, ao longo dos últimos anos, secretário, nós construímos a organização de um Fórum Estadual da Juventude aqui pela Assembleia, mas que, diante da situação econômica também da Assembleia, há dois anos atrás, não foi possível fazer, mas que o presidente Agostinho, que era aqui registrar, assumiu esse compromisso e já reiniciamos esse trabalho com a participação de vários parlamentares, com a previsão do Fórum acontecer em março, abril e março do ano que vem, e em maio, a grande conferência do Fórum da Juventude, que elaborará um plano estadual da juventude. Nesse paralelo, o Conselho Estadual está participando da elaboração do plano plurianual, que vem até na consonância com o argumento e a questionamento que o deputado Dr. Jean aqui questionou das emendas parlamentares, que é a participação efetiva da sociedade e, nesse momento, da juventude. Então, a minha pergunta, secretário, era da viabilidade e da compreensão de V. Exª dessa importância da participação da juventude do nosso Estado, junto com todo o esforço que a Assembleia Legislativa está fazendo, de garantir a participação da juventude nessa elaboração. Parte do plano estadual, mas, em especial, a pergunta de V. Exª, a garantia da conferência estadual, haja vista que a previsão de rubrica orçamentária no governo, na Segov, de R$ 10 milhões para a execução de eventos. Não é possível parte desse recurso de eventos do cerimonial do governador garantir a participação da juventude? E aí, a resposta desse requerimento à secretária, se V. Exª pode nos responder. Com relação ao plano de recuperação fiscal, o que o governo faz, na minha opinião, secretário, é uma inversão do processo. Porque o mais coerente do meu entendimento é que, realmente, aquilo que, na teoria, o governo vem defendendo, V. Exª que falou e o secretário da Fazenda foi muito enfático ontem, questionando recursos extraordinários para enfrentar esse momento, que é uma questão estrutural, porque o governo vem, na verdade, apresentando propostas que foram as primeiras de privatização, que nada mais é do que recurso extra. Ou seja, na teoria, no discurso, o governo diz que não se deve usar isso, mas, na prática, está usando um argumento que, até mesmo, ele ressalva, que governos anteriores, isso foi feito com o Alberto, foi feito no governo do Pimentel, teve que se usar, em função da circunstância e do momento, recursos extraordinários para depois pensar alternativas. Como o regime de recuperação fiscal requer uma situação estrutural, de propostas de estruturação fiscal, qual é essa proposta? porque, quando a gente pega aqui, eu estou com a página que a gente acabou de imprimir do site do Tesouro Nacional, o governo Zema, o governador, fez esse pedido desde o início do seu governo. Aliás, em janeiro, tem todo aqui, o tempo, você entra no site do Tesouro Nacional, está lá, no primeiro e segundo mês o diagnóstico, no quarto e quinto mês o cenário base, depois a análise, ou seja, o governo já fez esse pedido de adesão, o que a vossa excelência aqui mesmo afirmou, para essa adesão não precisa, não está previsto na lei autorização da Assembleia como lei específica, o que está previsto na lei para adesão é um conjunto de propostas estruturais, dentre elas também a privatização, há várias delas, ou seja, daquele patrimônio que o Estado tem, mas o que é essencial para nós é exatamente ter a proposta do governo para que a gente possa contribuir, participar efetivamente sem fazer o enfrentamento que foi feito conosco no passado, no nosso governo que foi ser contra tudo, barrar, porque isso quando o meu caro colega Gustavo Valadares fala que o processo de privatização, por exemplo, da Codemiga é diferente, eu tenho que concordar com vossa excelência, é muito diferente, porque agora é muito pior, lá atrás nós propunhamos privatizar 49%, porque era importante naquele momento, o que deixou de ser importante 49% por tudo que o enfrentamento da oposição fez naquele momento, hoje virou 100%, é muito pior nesse sentido, e é ainda mais diferente na lógica da antecipação de recebíveis, porque a gente previa uma antecipação de recebíveis relativos ao refis que o impacto está sendo de aumento da arrecadação nesse momento no Estado, significativamente o aumento que o Estado está tendo pelos recursos que nós aprovamos lá atrás, mas o Estado na época previa uma antecipação de 5 anos dos recebíveis do refis e hoje está prevendo antecipação de recebíveis de 12 anos da Codemig, infringindo outros governos que deveriam arrecadar esse recurso. Então, secretário, a pergunta com relação, para encerrar então, com relação ao plano de recuperação fiscal, é exatamente no aspecto estruturante. Qual é essa proposta para que a gente possa se debruçar sobre ela e que esta responsabilidade que a Assembleia tem sim, apesar do governo estar pesando o foco nesse sentido, não é sobre uma assinatura em branco que o governo não precisa. Vossa Excelência aqui foi muito claro também, eu acho que é importante dizer isso. Vossa Excelência disse, nós precisamos disso para dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Então, não é com relação ao Tesouro Nacional que o governo já está fazendo. secretário Bilac. Bom, deputado Ulisses, vamos colocar aqui dois temas que você está abordando aqui, a Conferência Estadual da Juventude e o Regime de Recuperação Fiscal. Eu não vejo, não tem nenhum óbvio em que haja a Conferência Estadual da Juventude, agora é preciso entender o que significa a conferência e como é que isso pode, de fato, ser realizado e a que custo. Você afirma que a Segov tem um orçamento de 10 milhões com relação ao convênio, eu vou até pedir para olhar, eu não tenho conhecimento desse orçamento sobre a minha responsabilidade, mas, como houve na mudança administrativa que aconteceu aqui, você tinha algumas passas que eram vinculadas à minha secretaria. Desculpe, é na secretaria geral. Isso, pois é. Eu ia falar agora, pode ser que tenha mudado para outra secretaria, mas é porque eu não me lembrei. É um número significativo que me chamaria a atenção. Mas você, coordenando, tem gestão política sobre esse movimento? O outro tema, que é a lei de responsabilidade fiscal, eu volto a dizer aqui, é natural que o Executivo dialogue com a Secretaria do Tesouro Nacional, que vejam as condicionantes, vejam os termos, vejam o que precisa, de fato, ser feito para que haja adesão a esse regime. Agora, em hipótese alguma, nós podemos fazê-lo sem autorização da Assembleia Legislativa de Minas. E aí, eu volto a dizer, vocês têm conhecimento de toda a estratégia do plano de recuperação fiscal que nós apresentamos, efetivamente, o secretário da Fazenda apresentou, ele tem ele por completo, aquilo precisa ser feito detalhadamente. Foi uma decisão do aglomerador Romeu Zema, num primeiro momento, nós enviamos para cá dois pedidos, eu volto a dizer, o pedido de adesão ao regime e a venda da Codemig. Eu estou aguardando e acompanhando como é que vai ser feita a reforma da Previdência. Se, porventura, for incluído estados e municípios, nós temos uma situação. Se não for, eu estou dosando o tempo, eu vou ter que enviar para cá outros projetos que versam sobre, principalmente, o funcionalismo público, a Previdência, os funcionários, coisa que eu não enviei para nós não termos um debate antecipado e, muitas vezes, sem a necessidade de tê-lo. Então, é uma questão de uma decisão política que o governador Romeu Zema tomou com relação aos envios dos projetos. E o que nós fizemos, ainda que ele tenha iniciado o seu mandato, dialogando e falando o tempo todo da necessidade de Minas aderir ao regime de recuperação fiscal? Nós não podíamos mandar para cá os projetos como um todo, porque nós íamos entrar num processo de discussão abordando todos os temas da recuperação fiscal, trazer para cá um debate desgastante, que, muitas vezes, a própria legislação federal vai prever essas mudanças que ocorrerão nos Estados Federados e nós não teríamos a necessidade de discutir nem de debater. Então, foi uma estratégia política que nós adotamos fazendo aquilo que é o necessário para esse momento. Mas não é somente dar uma satisfação a liminar que está no Supremo, é dar também uma sinalização à Secretaria do Tesouro Nacional. Ainda que eles exijam a plenitude da venda das estatais, nós estamos querendo dar um gesto, nós estamos vendendo efetivamente uma estatal e não todas as estatais. É preciso que se compreenda isso até com grandeza e uma estatal que não tenha uma interferência na vida do cidadão mineiro. Só isso. Para encerrar, secretário, bom, de todo modo, eu poderia deixar de registrar aqui em nome de todo o nosso bloco e bancada a nossa real disposição, secretário, e com todo respeito ao meu amigo Gustavo Aladares, de não fazer um enfrentamento político do quanto pior melhor, mas olhar para frente naquilo que o Estado precisa e a nossa responsabilidade de partido, de bancada, de bloco, de quem governou o Estado e sabe a situação do Estado, de encontrar alternativas, sabendo dos riscos e das consequências delas. Então, por isso esses questionamentos, mas a afirmação aqui do nosso coletivo à disposição desse diálogo franco mesmo, e esse espaço é oportunidade para isso. E volto a dizer com relação à Codemig, a privatização dela desta forma, nesse momento, ela tem um agravante diante da descoberta e das denúncias que a gente vem levantando aqui, referência à discordância da extração de minério que nós temos hoje, que o Ministério Público está averiguando, que o Tribunal de Contas está averiguando, o Ministério Público do Tribunal também, que, inclusive, questionou o governo nesta última semana com relação a essa situação. se o senhor tiver oportunidade e sobrar tempo puder entrar nesse detalhe se o governo já se posicionou com relação a esse questionamento do Tribunal de Contas referente a essa discordância de contrato com a CBMN relativa à diferenciação da quantidade extraída de minério e da concentração de minério dentro dessa diferenciação extraída, que muda e muito aquilo que vem a valer da Codemic. Ou seja, mereceria do governo uma atenção, talvez, de deixar esse debate da privatização aguardando esse novo entendimento. Então, se tiver oportunidade, eu gostaria de ouvir de V. Exª também esse encaminhamento do governo. E, por fim, com relação à resposta que a V. Exª deu à participação do Conselho, eu queria registrar nesse sentido um pedido de atenção e, nesta atenção, se a V. Exª puder realmente dar uma resposta, não a mim, ao Parlamento, mas, consequentemente, será, mas diretamente ao próprio Conselho Estadual da Juventude, do qual o governo, quero aqui registrar, tem feito uma referência muito positiva, mas que, ao manifestar a não garantia de recursos, mina toda a disposição da juventude de estar atuando. Então, atenção de V. Exª para que, na Secretaria-Geral, haja essa garantia de um recurso mínimo. Se não pudesse ser a totalidade daquilo que foi, é aquilo que o governador vem fazendo. ele anunciava ser contra tudo quanto é eventos, por exemplo. Ele está participando e está, na participação, ele é um pouco contradizente, mas ele está reduzindo a estrutura. Então, vamos reduzir a estrutura um pouco, dentro da realidade econômica, mas garantir a efetiva participação da juventude na conferência. muito obrigado. Agora sim, deputada Ione Pinheiro. Obrigada, presidente. Duarte Bechê, boa tarde a todos. Boa tarde, Bilac. Boa tarde. Primeiro, é uma honra te receber aqui nesta casa, porque ser colega de partido é um detalhe. O que mais me admirou em você é o seu desprendimento. Você estava em uma posição favorável, tranquila, no cenário nacional, e você teve a coragem, a determinação de enfrentar esse desafio, que é Minas, tirar Minas do buraco. Então, acho que a sua coragem, o seu desprendimento é um grande orgulho para todos nós aqui nesta casa, nesta caminhada. Temos consciência e certeza do nosso compromisso com Minas. Sabemos que alguma coisa tem que ser feita. Mas essa casa também, Bilac, nós votamos também muita... Demos o cheque em branco para o outro governo, para os outros governos, e, infelizmente, também não conseguiram nem preencher esses cheques em branco que foram dados. Então, acho que hoje é importante, sim, debruçarmos mais nesses projetos que chegaram nesta casa, principalmente, quando estou escutando aqui a questão da privatização, temos, sim, que amadurecer, mas um caminho nós temos que encontrar para Minas Gerais. Eu queria que, se pudesse, que você falasse um pouquinho mais para nós aqui, essa questão de um programa Alô Minas, que é uma ansiedade muito grande dos nossos municípios. E nós, como representantes dos municípios mineiros, eu vejo hoje uma ansiedade muito grande nesta questão deste programa, da viabilidade dele, o que realmente nós podemos ajudar para sermos parceiros, que seja através de emendas, como que pode ser feito. quanto a este programa também que vocês levantaram, desse programa de catálogo de obras, eu gostaria de parabenizar pela atitude, porque vocês, como se diz, continuaram as pegadas daquilo que foi bom. Eu vi que são licitações que foram feitas numa época mais oportunista, que foram épocas eleitoreiras, mas vocês viram que eram obras importantes para Minas Gerais, e esse governo teve essa seriedade de continuar ou de levar à frente estas obras. Muito obrigada. Uma palavra ao secretário Bilac Pinto. Deputada Ione, minha colega de partido, aliás, nós somos os únicos do Democratas em Minas Gerais, você como deputado estadual e eu como deputado federal. Eu quero agradecer suas palavras, Ione, de reconhecimento pelo trabalho e dizer da minha amizade com você, com seu sobrinho Pinheirinho, que hoje é deputado, com seus irmãos, o Toninho, que foi meu colega e do Virgílio na Câmara dos Deputados, no qual eu tenho o privilégio de continuar convivendo com ele, e do Diniz, que foi nosso candidato algumas vezes aqui, foi presidente dessa casa e também chegamos juntos aqui em 1994 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu fico muito feliz de tê-la aqui como parlamentar do nosso partido, defendendo aí a nossa bandeira, a bandeira liberal. Eu vou responder aqui as duas perguntas que você me fez e uma delas, Ione, eu considero-se muito apropriada para os parlamentares dessa casa. O programa Luminas é um programa que vem dando continuidade, em gestões passadas que nós já tivemos, de levar, está certo, a telefonia celular para os nossos municípios e distritos do estado de Minas Gerais. Minas é um estado meridional, nós temos talvez uma das maiores áreas por quilômetro quadrado do país, e nós temos uma densidade territorial enorme. E várias localidades, elas não estão ainda cobertas por sinal de telular. E é o modelo de sempre, você dá efetivamente um incentivo em função do imposto e ela coloca onde você tem uma densidade residencial, populacional, onde o sinal de celular chega. E é um programa que eu quero fazer com vocês, com os deputados aqui dessa casa, para que nós possamos estar, primeiro, levantando tecnicamente quais são os municípios e os distritos que estão aptos a receberem que não têm ainda o sinal de celular. E depois, eu vou submeter a vocês um programa para que a gente possa estar fazendo essa construção conjunta e coletiva. Então, é um programa que vai ampliar muitas oportunidades de investimento dentro do Estado de Minas Gerais. E a sua segunda colocação, no que se refere à lei de responsabilidade fiscal, eu volto a dizer a você aqui, Ione, o que eu tenho dito sempre aqui. É um projeto que o governador Romeu Zema encaminhou à Assembleia, vocês têm toda a liberdade de debruçar sobre eles, de debater, discutir, aprimorar, mas é fundamental que, no momento certo, nós possamos estar colocando isso em votação, para que a gente possa cumprir o nosso papel. O tempo do parlamento é o tempo de vocês. O que nós não podemos é ficar procrastinando isso, há de eterno, em função de pontos de vistas, seja em função de um problema daqui ou problema dali. Tem o tempo que vocês necessitarem, mas, no momento correto, vamos votar o projeto. Se for aprovado, muito bem. Assim, espero que seja feito com o resultado da votação. Se não for, nós vamos ter problemas muito sérios, porque nós não vamos conseguir fazer adesão ao regime e, com isso, vamos ter as contas públicas já combalidas, numa situação delicada e, principalmente, com relação a nossa liminar, que está suspensa, o pagamento da dívida, aguardando a adesão do Estado de Minas ao regime de recuperação fiscal. Se a liminar cair, eu volto a dizer aqui, nós vamos ter que pagar em torno de nove bilhões de reais. São três folhas de pagamento do Estado. Nós não estamos conseguindo já pagar o Estado, o funcionalismo público em dia, por causa das contas públicas, você imagina se vem, se essa liminar cai. Então, é importante que o Parlamento tenha a maturidade e a responsabilidade de analisar, realmente, esse projeto para que nós possamos, no momento certo, no tempo de vocês, votarmos. Muito obrigado pelas suas palavras, viu, Ione? Deputada Ione, para a réplica. Obrigada, secretário. Com a seriedade e o trabalho que eu falo do governador Zema, tenho certeza que Minas seguirá em frente e estará no rumo certo. Obrigada. Seguindo a ordem dos inscritos, deputado Luiz Humberto Carneiro. Bom dia a todos. Queria, meu caro presidente Duarte, parabenizar pela condução dos trabalhos e em seu nome também cumprimentar a todos os parlamentares aqui presentes. Secretário, eu não vou te fazer pergunta, não. Eu acho que aqui todos já estão fazendo bastante perguntas e mais do que isso. eu acho que a chegada dos projetos aqui na casa, principalmente esse da adesão da renegociação da dívida, nós já começamos mesmo, até mesmo antes dele chegar aqui dentro das comissões, ele já está amplamente sendo discutido. E essa é a proposta do governo, de estar discutindo, de estar lapidando os projetos que aqui chegam. mas eu queria aqui é só fazer um testemunho, secretário, e ao fazê-lo é no sentido de parabenizar pela sua postura dentro da secretaria de governo, junto com toda a sua equipe. Eu diria que a gente, eu como líder do governo, esse contato sempre nós estamos fazendo e eu vejo o carinho, o zelo que você tem com os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. E eu, o desejo de que o governo acesse e aqui hoje nós estamos tendo através dessa Assembleia Fiscaliza, nós estamos tendo aqui o depoimento de cada um dentro das suas perguntas de que eles também querem ajudar o governo. Eu acho que todos estão nesse intuito. E até para concordar com isso, o Ulisses e o André, eu vou abrir mão da minha réplica para justificar o tempo em excesso que vocês usaram, para mostrar o companheirismo nisso. Mas era para isso, o secretário, é para te parabenizar mais do que isso, te agradecer por toda essa atenção que você tem com essa casa, atenção que você tem com os parlamentares e mais pela força que você dá, principalmente a mim, aos líderes, que esse contato a gente sempre está fazendo e eu sou testemunho do quanto você tem tido esse cuidado. obrigado. E, presidente, já abro mão da minha réplica. Obrigado. Secretário Bilac Pinto. Luiz Humberto, saiba da minha alegria, da minha satisfação de tê-lo aqui como líder do governo. Quando eu cheguei e fui convidado para assumir a secretaria, você já o era. e essa convivência é uma convivência, primeiro, de muito respeito, muita responsabilidade, porque os interesses nossos, ele, de uma certa forma, ficam subjugados em função dos interesses da governabilidade. E isso é muito importante quando nós estamos tratando da coisa pública, de um governo que começou com a proposta nova. Eu volto a dizer, o governador Romeu Zema é um homem extremamente bem-intencionado, tem uma visão liberal da economia, está diminuindo o tamanho do Estado, está fazendo com que nós possamos colocar as contas públicas de Minas Gerais em dia, tem a responsabilidade e a maturidade de saber aquilo que é realmente melhor para Minas. E você, como líder de governo, tem sido o expoente nosso aqui, dialogando com seus pares, buscando convergir na divergência e até atendê-los dentro daquilo que é possível, apesar de toda a dificuldade nossa. Eu acredito que nós todos, aqueles que, de uma certa forma, estão com você, comigo, nós somos um time só, um time que defendemos, acima de tudo, os interesses de Minas e que esse governo realmente dê certo. E eu não tenho dúvida alguma, Luiz Humberto, dará. O deputado Luiz Humberto abriu mão da réplica, então, escrita na sequência, a deputada Leninha. Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentar e saudar o secretário Bilac e também os nossos companheiros de parlamento que estão aqui nesta manhã e cumprimentar aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Acho que, mais uma vez, essa modalidade da Assembleia fiscaliza, aproxima o cidadão do que o governo vem fazendo e como os parlamentares vêm fazendo o seu papel de controle social, de proposições, acima de tudo de acompanhamento de política para o Estado. Eu queria focar em três questões e, por isso, presidente, se meu tempo esgotar, eu também abro mão da réplica, mas eu queria fazer, pontuar três questões. Eu trago aqui também um pouco o sentimento dos que me antecederam, que são do norte de Minas. Eu sou do semiárido mineiro, uma região, inclusive, que o secretário conhece muito bem, porque eu sei das andanças deles e da votação que ele tem na região. Por isso, eu falo de uma região que, para a gente, historicamente, foi tido como uma região onde o desenvolvimento e a presença do Estado era algo que era de cima para baixo, uma forma, na minha avaliação, equivocada, discutir desenvolvimento regional. E aí eu fico também fazendo uma brincadeira aqui, todos por Minas, Alô Minas, mas nós somos os gerais. Então, nós precisamos ampliar, que eu vejo que o lamento e o desabafo do deputado Zé Reis, que é de lá da região, acho que ele sinaliza e materializa bem um pouco esse sentimento de achar que, Alô Minas, todos por Minas e Minas, os gerais fiquem em segundo plano. E é dos gerais que eu quero falar, de uma região como o deputado Zé Reis, o deputado Doutor Jean já tinha dito, se eu já disse aqui, porque os outros secretários também já ouviram os nossos lamentos. Uma com relação a esse projeto do Mineiro Euduto para uma região extremamente seca. Eu disse, secretário, que só quem carrega a lata d'água na cabeça, só quem tem que vender o gado em período da seca, só quem tem que ser abastecido por carro-pipa sabe o valor da água. A água é um elemento sagrado para saciar a sede, não só de gente, mas de bicho, de planta. A água como elemento sagrado para a sobrevivência, não para negócios. E, por isso, eu acho que esse empreendimento não merecia a confiança do governo, porque esse empreendimento está há dez anos tentando licenciar um projeto e agora, para passar, ele fragmentou o licenciamento. Então, um projeto que vai construir a maior barragem de rejeito do Brasil e a segunda maior barragem de rejeito do mundo não pode ser considerado como o maior investimento desse governo para uma região como a nossa. E eu falo isso porque nós vamos acionar protocolos e acionar mecanismo internacional, nós vamos acionar a UIT 169 para fazer consulta pública, porque nós queremos discutir isso. não é possível empurrar minério para a Bahia com a água que não existe na região e, agora, a desculpa é que vai construir mais barragem. Construir mais barragem por causa do agronegócio, por causa da mineração? Por que não construir as barragens anteriores? Não, vai construir mais três barragens no Rio Bacaria, que está seco, no Rio Pardo, que seca todo ano. Então, nós não queremos achar que a compensação vai ser construção de barragem para atender um empreendimento desse. As barragens deveriam ser construídas há mais tempo naquela região e isso não é a forma da gente discutir com o povo. Então, nós estamos em pé de guerra no sentido de nós dizemos não a esse projeto que, para nós, significa a morte. Uma outra coisa é com relação à segunda coisa é com relação na minha avaliação e o sentimento que eu falo do descaso do governo federal, mas talvez o desprestígio que o nosso Estado tem junto ao governo federal, que é com relação ao que, inclusive, o nosso líder André comentou. Nós estamos falando de que o governo tem que ser mais altivo, altivez no sentido não de fazer uma movimentação, mas no sentido de reposicionar melhor junto ao governo federal. Um exemplo, inclusive, eu queria mencionar o deputado Sávio, mas também o deputado João Leite, que a gente recebeu que, na antecipação da renovação, da concessão da estrada de ferro Vitória-Minas, a Vale, depois de explorar a mineral que, em 70 anos, a Vale vai destinar 2,6 bilhões para o Estado do Centro-Oeste. 2,6 bilhões e, aqui em Minas Gerais, somente 373 milhões para os dois Estados, Minas e Espírito Santo. Quer dizer, sete vezes menos do que a Vale vai aplicar em outros Estados. Isso com a aval do governo federal. Lógico que a lei permite, desde a época do Temer, fala da questão cruzada, do repasse, mas eu acho que não é justo, não é justo ficarmos com os passivos ambientais, sociais, de exploração de minério e, na hora de investir 2,6 bilhões, a Vale vai investir com a aval do governo federal em outros Estados. Então, eu pergunto se, além de nós, deputados, e a equipe que trata da questão das ferrovias, se o governo tem disposição e interesse para rever essa negociação, inclusive, contrariando, provavelmente, o próprio governo federal. 4,40, a senhora vai abrir... Isso. Eu vou usar o tempo da réplica. Réplica, rapidinho. Por outra questão que o nosso líder André já colocou assim, nós não podemos achar que a solução para Minas é só a adesão ao plano de recuperação fiscal. Aí eu pergunto, eu entrei com um projeto de lei aqui que não anda, porque a gente sabe que as coisas também têm seus interesses corporativos. A gente sabe que o Agrotox não paga tributos em Minas Gerais. A nível de Brasil, esses tributos chegam à média de perda da exoneração, a nível de Brasil chega a mais de um bilhão, um bilhão e duzentos. Aqui em Minas Gerais, uma conta que a gente tem, que eu não tenho certeza dela, é que nós perdemos anualmente 250 milhões de exoneração de tributação do agrotóxico. Eu estou dizendo isso porque Minas Gerais perde em duas pontas. Primeiro, com essa desoneração de imposto e, segundo, porque Minas Gerais é o segundo estado que mais consome comida envenenada. E aí Minas perde em duas pontas porque perde a desoneração tributária lá e gasta muito na saúde pública porque a gente sabe que tem pesquisa que fala que quanto mais veneno, mais aumenta o índice de câncer nas pessoas. Então, nós precisamos atacar esses problemas no sentido de, além dessa isenção de tributos do agrotóxico, há outros empreendimentos ou produtos aqui em Minas que também têm isenção de tributos? Obrigada. Eu não vou ter réplica, não é, presidente? Mas... Segura a resposta do agrotóxico. Secretário Bilac Pinto. Leninha. Leninha. Estou ouvindo aqui o Virgílio e o Lisumberto aqui conversando aqui. Mas, olha, você colocou aqui três questões relevantes, questões importantes, que é o mineroduto que está sendo construído naquela região de Gromongol. Eu conheço bem porque eu sou votado lá. Já me reuni com a empresa sem querer fazer aqui nenhum juízo de valor. Você, como deputado federal, você recebe diversos empreendimentos, empresários e empresárias que vêm investir no nosso Estado e todos nós temos boa fé em recebê-los em função de estar ali. Nós que defendemos regiões, você defende muito bem as gerais, querendo o emprego, a circulação daquela mercadoria, o incremento do VAF, o enriquecimento da região. A princípio, a gente está sempre pensando nisso. eu não tenho conhecimento a fundo de como anda o licenciamento ambiental desse projeto específico, qual é a condução de levar o minério para um outro Estado, se por intermédio da água, enfim, eu vou me interar disso e eu acho que aí nós vamos poder conversar com um pouco mais de propriedade com relação, conceitualmente, a esse empreendimento. O que me chama, de fato, a atenção dele é o volume a ser investido, o maior volume a ser investido dentre os projetos que nós temos hoje no governo do Estado de Minas Gerais. Não começou agora, é um projeto que já transcende a governos, está certo? Agora, todo empreendimento é muito bem-vindo. Detalhes com relação ao que vai ser feito, como vai ser feito essa parte de licenciamento, isso vai ser discutido pelas áreas competentes do governo do Estado de Minas Gerais, principalmente a área ambiental. e eu faço questão de me interar disso e conversar com você a respeito disso. E o outro assunto que já é recorrente aqui nessa casa é com relação ao problema da malha ferroviária nossa aqui dentro do Estado de Minas Gerais. E aqui nós temos o deputado João Leite como um dos grandes defensores desse tema. Eu, inclusive, já estive com ele, com o presidente dessa casa, o deputado Agostinho Patrus, na Agência Nacional de Transportes, conversando a respeito desse modelo, ainda quando o deputado federal demonstrando a discordância da maneira que esse subsídio cruzado é feito quando se leva em consideração essas novas ferrovias que estão sendo feitas e o prejuízo que isso, de fato, vem acarretando para o Estado de Minas Gerais. Nesse aspecto, eu sou solidário com você. Eu digo sempre que a nossa atitude e o nosso discurso tem que ser um só. Eu, como deputado federal, defendi isso, trabalhei junto com o nosso coordenador da bancada, o deputado Diego Andrade, levamos esse tema ao ministro Tarcísio, mas as conquistas que nós tivemos foram conquistas políticas, está certo, no que se refere à destinação de recursos da nossa malha ferroviária para o Estado de Minas Gerais. O conceito, efetivamente, do projeto, nós não conseguimos mudar ainda. O que não impede do governador Romeu Zema, como representante do Estado de Minas Gerais, possa, de fato, levantar a voz de Minas e buscar alternativas para que a gente possa estar realmente demonstrando que isso vem trazendo um processo injusto para o Estado de Minas Gerais. Então, eu estou de acordo com as suas colocações e vou me interar mais com relação a esse projeto que eu conheço quando o deputado federal votado no município de Gromongol da mineração tem nessa região do Estado de Minas. A senhora deseja fazer o Zé, porque eu daria mais um minuto mesmo ter ultrapassado. Ok, obrigada, presidente, pela gentileza. Só não respondeu essa questão de isenção de produtos. O Agrotox não é tributado aqui em Minas Gerais, acho que é importante. Nós estamos falando de algumas perdas também tributárias. Mas eu só queria reforçar essa coisa da confiança no empreendimento, que é o maior, mas lembrando que em dez anos a empresa tentou licenciar e o Ibama deu pau, porque o projeto é complexo para uma região bastante complexa. Para acionar o projeto, na minha avaliação, é uma atitude desonesta. Inclusive, eu estou solicitando a Comissão do Meio Ambiente para que o empreendimento venha completo aqui para casa, para a gente estudar e analisar. Enfim, eu acho que nós podemos fazer um bom diálogo, porque não é isso que nós, e nós já falamos, a gente quer circuitos gastronômicos, nosso creme turismo de base comunitária, fortalecimento de outras economias pequenas, mas que dá mais impacto social e menos desastres ambientais aqui em Minas Gerais. Obrigada. Deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, boa tarde, presidente. Parabenizá-lo pela condução, acho que é isso mesmo, garantir o tempo de fala. Boa tarde às minhas colegas, mulheres, que estão aqui presentes nessa audiência também para falar diretamente com o secretário de governo. E boa tarde também aos demais colegas que estão aqui, os que estão acompanhando e que estão acompanhando pela TV Assembleia, também extremamente importante, mais de 100 cidades acompanhando a gente. Vou ser bem objetiva nas minhas perguntas, talvez a gente, algumas perguntas, secretário, vão ser repetitivas, mas eu preciso, de fato, ouvir do senhor e sair daqui um pouco mais nítido sobre a Lei Candir. No dia 5 de agosto, eu também acompanhei a audiência em Brasília, que culminou com a criação da comissão, com a representação do judiciário, dos estados, da União, para viabilizar uma proposta de acordo. E eu queria ouvir do senhor para a próxima reunião, que será na segunda quinzena de dezembro, quais as propostas que o governo de Minas está apresentando nessa comissão para viabilizar o pagamento da Lei Candir. a segunda, diante da decisão do Tribunal de Contas, que intimou o governo de Minas a apresentar o esclarecimento sobre recebíveis do Nióbio, gostaria de reinterar a necessidade de esclarecimento e pedir ao senhor que apresente essas informações. Se eu não estiver aqui, eu aguardo o que sou em caminho para essa casa. é o fluxo de caixa do futuro recebíveis da Codemig, o plano de extração de nioba em Araxá, terra do governador, e a variação de preço futuro do mineral, um estudo sobre essa variação, já que a gente já está tratando da privatização da Codemig. E sobre a lei complementar 159, que institui necessidade de elaboração de um plano de recuperação formado por uma lei, por um conjunto de lei do Estado, deve aderir ao regime de recuperação fiscal. O governo do Estado apresentou na mídia, todos por Minas, mas ainda não apresentou o plano para essa casa. Eu gostaria que o senhor detalhasse o plano de recuperação, pois, até agora, a postura do governo tem sido de viabilizar, de, aliás, responsabilizar o legislativo exclusivamente, mas eu gostaria de entender como vai ser a intervenção da união da nossa economia se a gente aderir ao regime de recuperação fiscal. E gostaria de também ouvir do senhor se o senhor acredita, de fato, que aderir ao regime de recuperação vai suspender a liminar, porque o que está suspendendo a liminar, no nosso entendimento, é a discussão sobre a lei Candir. É isso que suspende a liminar e não adesão ao regime. Era bom ouvir do senhor isso. e eu queria saber também como está o empenho do governo em relação ao leilão do pré-sal. Nós estamos, de fato, cobrando, acompanhando-os de perto, porque a gente não percebe as informações chegam pelas mídias, mas isso não está nítido para a gente. E é isso. Obrigada. O que eu quero? Ok. Deputado Bilac. Olha, secretário Bilac Pinto. Não deixa de ser deputado também. É. Nós estamos aqui como secretário. Bom, André, você fez perguntas muito bem colocadas e eu faço questão de respondê-las, ainda que eu já tenha feito anteriormente, o que é importante para você. A Assembleia levantou uma questão no que se refere ao nióbio e a exploração do nióbio, a granometria dele, a pureza dele, a maneira de se calcular. E isso foi uma iniciativa extremamente prudente da Assembleia. As últimas informações que eu tenho é que, graças a esse trabalho do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do próprio governo, já tem já um processo de arbitragem sendo feito. Eu não tenho ainda conhecimento com relação aos valores, mas terá um valor significativo. Agora, o que é importante, André, é vocês entenderem isso. Isso em nada interfere ou o empréstimo da seção onerosa ou a venda da empresa. Por quê? Se, de fato, confirmar o que nós achamos que vai confirmar um valor significativo, isso pertence, efetivamente, à empresa e à seção ao governo do Estado de Minas Gerais. Então, não haverá nenhum prejuízo a hora que nós concluímos esse trabalho e chegar a um valor, isso será por parte do governo do Estado de Minas Gerais. Então, fique tranquila e despreocupada com relação a isso. Nós, em função das contas públicas estarem em uma situação delicada, queremos rapidez e agilidade para que isso seja concluído o mais rápido possível e a empresa, no caso, ou sendo acertados com ela ou fazendo aí, eu não sei qual o caminho que nós vamos buscar para chegar nesse valor, ela possa integralizar esse valor nos caixas do Estado de Minas Gerais. A outra pergunta que você fez é com relação à lei complementar que trata da adesão ao regime de recuperação fiscal. Eu volto a dizer com muita tranquilidade, o regime de recuperação fiscal, ele tem uma série de particularidades, uma série de leis que têm que ser enviadas para a Assembleia. Por uma questão de avaliação política em função da reforma da Previdência que está sendo votada e será votada no Senado provavelmente semana que vem, nós não sabemos se estará incluso Estados e municípios, eu preferi não mandar a totalidade do projeto para a Assembleia. Por quê? se for incluso, muitas matérias que nós teríamos que enviar já vão estar na própria reforma da Previdência que será votada novamente pelo Senado e provavelmente se incluir Estados e municípios vai ter que votar para a Câmara dos Deputados. Mas os dois projetos que são fundamentais que nós enviamos para cá é a adesão ao regime e a venda da Codemig. O empréstimo e a alinação das ações é uma operação normal de crédito onde nós vamos pagar o décimo terceiro do funcionalismo público e a cota a parte que é de responsabilidade do governador referente ao mês de janeiro que ele não repassou os municípios. A princípio é isso. Nós não sabemos o tamanho da operação. Aí vai depender um pouco do apetite dos bancos de querer investir. Na minha opinião é uma operação tranquila sem risco uma vez que é uma empresa bem consolidada tem uma gestão eficiente o governo do estado recebe os royalties então não é uma operação de risco mas é uma operação importante para a gente colocar em dia principalmente a parte dos pagamentos dos funcionários públicos. E no que se refere aí a a última pergunta sua foi sobre a a sessão onerosa isso já já está pacificado já foi votado parece que Minas o presidente da república fez a sanção presidencial ontem bem lembrado pelo Gil Pereira vai receber um valor de 843 milhões de reais e teve uma participação muito grande da nossa bancada federal na mudança dos critérios que envolviam a definição dos valores e isso ficou já definido nós devemos estar recebendo isso ou em dezembro ou em janeiro aí vai depender muito de quando com esse recurso vai entrar prago para o governo federal e ser repassado ao estado de Minas Gerais. Deputado André para a sua réplica. O senhor não respondeu sobre as propostas que estão sendo levadas para a discussão sobre a lei Candir. Ok, eu não vou considerar essa pergunta da senhora mantenha uma réplica para que o secretário possa concluir. É só questão de ordem. Tá. Não, você tem razão. Eu não respondi, não. Você fez a pergunta e eu não havia respondido. Isso mesmo. O que está definido com relação à lei Candir? Eu já conversei com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já tivemos uma conversa extensiva com relação a essa reivindicação de Minas. A Advocacia-Geral do Estado, na pessoa do Dr. Sérgio, que é o nosso advogado, e o secretário da Fazenda, o Gustavo, já esteve conversando no Supremo, já estiveram conversando no Tribunal de Contas da União e não há, a princípio, reconhecimento no que se refere a esses valores do Estado com relação à lei Candir. O que há é um entendimento de parte da seção onerosa o governo federal está cedendo para que os Estados possam, de certa forma, ter a sua cota à parte naqueles Estados que, de certa maneira, exportam comódios da lei Candir. E o valor é aproximadamente de 4 bilhões para os Estados. a parte de Minas, eu não posso te afirmar aqui, vai ser em torno de 400 a 600 milhões de reais até 2037 ou 2038. Hoje, o que existe é isso. O que não impede o governador Romeu Zema e nós de continuarmos a nossa luta pelos recursos da lei Candir que foram tirados do Estado de Minas Gerais. Isso o governador deixa muito claro. Ele não abre mão disso. Deputado André, para a sua réplica. Obrigada, secretário. Eu gostaria de trazer aqui, nesses dois minutos, uma leitura que, para mim, é muito cara, do papel do Estado e do papel do Estado social na garantia da vida das pessoas. Eu ouvi diversas vezes aqui despesa, despesa, e o meu entendimento de que quando o Estado investe em políticas fundamentais que garante a vida das pessoas, porque, dentro do capitalismo, precisa ter vida, e vida prolongada para as pessoas consumirem, comprarem, senão o Estado também não se sustenta. O Estado, hoje, só serve para manter o capitalismo. Então, para ele manter o capitalismo e manter as pessoas vivas. Então, para mim, é primordial entender que nós estamos lutando aqui não só para manter despesas, mas é fundamental que o Estado devolva para nós, em políticas, aquilo que nós investimos. Então, é tributos, tudo aqui, que nós estamos usando aqui agora, nessa tarde, nós pagamos tributos e esses tributos foram para o Estado. Então, quando o Estado garante políticas que nós não estamos percebendo, por exemplo, na CEDES, eu estive aqui, conversei durante horas, acompanhando a Assembleia Fiscaliza com a secretária de Desenvolvimento Social, a gente percebe total sucateamento das políticas sociais nesse governo. Então, é só para deixar registrado que o entendimento que a gente tem do papel do Estado é garantir a vida e isso precisa vir antes de atender só o interesse do mercado, porque o mercado precisa de vida para ele se sustentar. Obrigada, secretário. Obrigada, senhora. Palavra com o deputado professor Clayton. Bom dia, presidente. Também parabenizar pela condução desse trabalho, secretário, Milak, a todos os deputados e deputadas, aqueles que estão presentes na galeria e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Primeiro, eu queria cumprimentar o secretário pela maneira que tem conduzido a pasta. Eu sempre lembro que, com muita preocupação, eu cheguei aqui nessa legislatura, deputado de primeiro mandato, sobretudo pela maneira com que o nosso governador conduziu a sua campanha eleitoral, criminalizando a política e criminalizando a classe política. Dentro daquele discurso que foi o discurso do Partido Novo, mas que, recentemente, tem sido até, por parte, o Guilherme da Cunha não está aqui, por parte dos deputados do Novo e do próprio governador, tem sido feito uma meia-culpa de alguns erros que foram cometidos. A preocupação era simples. Quando na política se corta a cabeça de Girondinos e Jacobinos, o que sobra é uma opção bonapartista que é uma opção autoritária. quando se tem uma escolha como a escolha política do senhor, que é conhecido pela sua habilidade política, pela sua maneira histórica de conduzir as coisas, nós sabemos, então, que essa opção autoritária é deixada de lado para se ter um viés de diálogo, como tem acontecido. Eu tenho duas coisas importantes para serem colocadas. A primeira delas é o convite que o senhor nos faz no início aqui da sua fala. O convite para que essa Assembleia se debruce, se estude aquilo que foi enviado para essa casa. Eu fiz isso nas últimas duas noites, secretário. Como eu tenho problema com sono, eu me debrucei principalmente sobre o projeto de lei 1202 que fala da questão da recuperação fiscal. Inclusive, aqui, um relatório de seis páginas que eu produzi com um diagnóstico dessa proposição, onde, até para facilitar para aqueles que estão nos ouvindo e que não têm conhecimentos técnicos sobre algumas siglas que aparecem aqui, nós nos recordamos de um programa que havia, o Silvio Santos, chamado A Porta da Esperança. E parece que nós estamos diante da Porta dos Desesperados, onde o governo faz uma proposta para que a gente pegue dinheiro de ajota para pagar ajota. Essa é a questão. Mas, as consequências disso é que me preocupam. Duas coisas que eu queria colocar aqui. Primeiro, que eu trago uma insegurança jurídica na questão da adesão. Por isso, o senhor me traz uma tranquilidade, a questão do tempo. Eu sei que o tempo é nosso inimigo hoje. O tempo é inimigo do Estado. Mas, ao mesmo tempo, o senhor, na sua fala, diz o seguinte, que essa Assembleia, no seu tempo, ela analise bem. A primeira preocupação, a primeira intranquilidade, e o senhor deve ter acompanhado, inclusive, o governo já deve ter discutido isso, é uma notícia de que o Tribunal de Contas do Estado pode inviabilizar essa adesão, impedir essa adesão da recuperação fiscal por uma conta que está sendo feita no Tribunal de Contas, onde a folha, que hoje supera os 60%, pode cair para 43%. A outra insegurança, secretário, é que eu tenho uma notícia, até por conta da relação de amizade com o vice-governador do Rio de Janeiro, apesar das nossas divergências ideológicas, mas é meu amigo, de que o governo do Rio, nas próximas semanas, deve estar entrando com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei federal, o que complica demais essa questão da adesão para nós, juridicamente falando. A outra questão é que eu queria trazer aqui algumas consequências dessa lei para que a gente possa pensar enquanto Assembleia. são várias, mas eu vou pegar as mais importantes. Os gastos obrigatórios com saúde e educação não poderão ser ampliados acima do IPCA ou do aumento na RCL. Despesas com qualquer tipo de publicidade, salvo as campanhas de saúde, estarão proibidas no Tribunal de Contas, no MP, na Assembleia, no Tribunal de Justiça. Isso aqui é bom. A vedação de concessão de reajustes abrange todos os poderes e órgãos do Estado. Isso é uma vantagem. Mas isso aqui é preocupante. Os valores não utilizados pela Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, deverão ser devolvidos à União ao final de cada exercício e, se não devolvidos, serão abatidos nos duodécimos subsequentes, o que coloca o Estado num estado de subserviência que traz uma preocupação grandiosa. Então, são algumas coisas para que a gente possa pensar no que diz respeito a essa adesão. Tem muitas outras coisas. Depois eu posso até, se o senhor quiser, enviar o relatório, o estudo que eu fiz aqui, para que a gente possa dialogar. E, para encerrar, e aí eu abro mão até da minha réplica, nós temos, no Sul de Minas, que o senhor conhece muito bem, o deputado Dalmo Ribeiro está nessa luta também, empreendendo uma luta, uma briga para a questão da cota mínima do Lago de Furnas, que hoje é essencial a cota 7,62. Nós temos aqui uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa, coordenada por mim e pelo deputado Dalmo Ribeiro, nós temos uma frente no Congresso Nacional, nós temos uma frente popular no Sul de Minas, nós temos uma frente de vereadores no Sul de Minas, a Lago está nessa briga, mas nós temos sentido falta do Executivo Estadual, porque em todas as reuniões nós não tivemos nenhum representante e eu gostaria de chamar o senhor para estar nessa luta conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. É o secretário Bilac Pinto para a resposta. Primeiro, eu quero comentar o professor Cleide, deputado de primeiro mandato, preparado da região de Varginha, professor, e nos dá uma grande alegria o fato de você ter podido estudar o projeto que nós enviamos para cá e detectado pontos que você, alguns divergem, outros você concorda. A lei de responsabilidade fiscal, nós estamos, na medida em que nós façamos adesão, nós estamos, de fato, submetidos a regras, está certo? Algumas realmente são um pouco mais fortes, mas outras nos tiram dessa camisa de força que nós temos hoje, que é os repassos do Estado, que a prerrogativa do Executivo tem a obrigação constitucional de fazê-la. Nós estamos aderindo porque nós estamos em uma situação grave e quem está em uma situação de gravidade financeira, todos nós, em qualquer situação, a gente tem que conviver com circunstâncias que não são aquelas que nós gostaríamos de estar convivendo. Em segurança jurídica, eu acredito que nós não tenhamos no projeto a resolução do Tribunal de Contas, o senhor abordou aqui também na sua fala, de fato, ela nos preocupa, eu já citei aqui que o governador determinou que o secretário da Fazenda, o advogado-geral do Estado e eu estejamos na segunda-feira com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Maurício Torres, para entender melhor essa resolução que o TCE soltou e isso vai interferir profundamente na demonstração dos nossos gastos de pessoal e isso vai abrir aí uma série de pressões no momento que o Estado não tem condições de estar atendendo, nós não estamos conseguindo sequer pagar em dia o salário do funcionalismo público e vai nos expor e nos fragilizar também na negociação junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Então, nós estamos avaliando isso. No que se refere aí à sua colocação sobre o governo do Estado do Rio, eu tenho ouvido desde o início falar realmente que o atual governador ele não tem gostado da adesão que o ex-governador fez ao regime de recuperação fiscal. Mas, por outro lado, também ele tem liberdade de sair. Ele tem que sair, mas até hoje ele não saiu. Por quê? Se ele sair, ele vai ter que ressarcir efetivamente a União aquilo que a União já antecipou para ele. Então, é uma questão meramente política. Vamos aguardar e ver se ele está buscando outro caminho, qual a razão dele estar buscando esse outro caminho, que é através do Madin, pelo que você colocou. Está certo agora. Ele, como governador, ele tem alternativa de falar, olha, eu não quero mais participar, eu quero sair. Mas ele ainda não saiu até onde eu tenho informação. E ele tem que cumprir, ele tem que cumprir algumas formalidades do processo da recuperação fiscal. Eu não estou acompanhando a situação do Rio, mas você está trazendo um fato novo que nós vamos estar acompanhando efetivamente isso ocorrer, as razões da Adin, o que ele está alegando nela, o porquê disso. E isso só vai servir para nos trazer um pouco de luz também. Agora, dizer que isso é um modelo ruim, o problema nosso é a situação que nós estamos. Nós não temos alternativa, infelizmente. Não adianta a gente trabalhar com conjectura, eu preciso pagar o salário do funcionalismo, eu tenho obrigações com eles, eu não estou conseguindo honrar isso. Eu preciso mudar esse modelo que pese a situação difícil, mas nós precisamos fazer alguma coisa. E o caminho que nós temos hoje, real, palpável, é esse. Eu vou ser obrigado a aderir ao regime, eu estou pedindo autorização para a Assembleia, e vender algum ativo que o Estado tenha para fazer o equilíbrio das contas públicas. E a opção do governador, por uma questão de sensibilidade, foi pedir a venda da Codemig, que é uma empresa que não impactua na vida, efetivamente, dos cidadãos mineiros. E deixamos, eu volto a dizer aqui, com muita propriedade, a Copasa e a CEMIG de fora. Então, por isso é que eu peço a vocês, tenham maturidade para poder analisar os pedidos que estão aqui dentro da Assembleia. porque nós entramos com aquilo que não vai trazer problemas maiores. Essa é a visão nossa, professor Cleito. Tem todo o meu apoio, e não como secretário, como deputado federal da região, votado no Lago de Furnas. Ok. Na sequência, a palavra do deputado Betão. Obrigado. Alô. Obrigado, presidente. Primeiro, boa tarde, secretário. Prazer em conhecê-lo. Para os deputados e deputadas que se encontram aqui no plenário ainda, os telespectadores da TV Assembleia e o público presente. acho que falar depois já de uma longa exposição, por último, acaba a gente sendo redundante. Então, eu gostaria de fazer uma reflexão, se eu fico à vontade para poder estar querendo comentar ou não, discordar. evidentemente que nós estamos vivendo uma crise e já há algum tempo, eu diria desde o golpe de 2016, ela se agrava em função, inclusive, do congelamento dos gastos públicos que foi feito com aquela emenda complementar, a emenda constitucional, 90. e a solução a todo momento que é feita em vários estados é falar em privatizações e adesão a regimes de recuperação fiscal. O que me estranha, e aqui eu quero chamar a atenção dos deputados e deputadas que já anunciam, inclusive, o voto favorável a esse projeto, esses projetos foram enviados aqui para a Assembleia, é que o governo, quando apresenta, ao mesmo tempo, ele faz uma grande propaganda através dos meios de comunicação e a todo momento, de que esta vai ser a solução, a adesão ao regime de recuperação fiscal é a solução para o pagamento de salários dos servidores, ou colocar em dia os salários dos servidores. O fato é que, normalmente, esses projetos de recuperação fiscal, eles preveem congelamento de salários de servidores e, por um longo tempo, ou preveem congelamento, inclusive, da carreira dos servidores, nem triênio, nem quinquênio, nem por formação. então, há uma contradição muito grande e aqui eu quero chamar a atenção dos servidores, dos meus colegas, servidores do Estado, que eu sou professor do Estado, que estão nos escutando, em especial, os servidores da segurança pública que tiveram grandes jornadas de manifestações antes desse projeto ser enviado para cá e que foi dito a eles que o reajuste, que de forma correta estão reivindicando que ultrapassa 20%, será solucionado se for aprovado os projetos ser enviados para cá, esquecendo-se de que há uma previsão de congelamento dos salários desses servidores, também, na segurança pública, caso ele seja aprovado. Então, eu vejo uma enorme contradição. Então, todo o peso é jogado, secretário, no nosso entendimento, para cima dos trabalhadores de Minas, que é um conjunto muito grande de trabalhadores que vão acabar pagando a conta nesse processo. Eu não escuto nenhum discurso, por exemplo, com relação às isenções das grandes empresas, das grandes mineradoras que perduram anos, anos e anos aqui no Estado de Minas Gerais. Eu acho que o Estado de Minas Gerais, ele deveria ser um protagonista na luta contra a guerra fiscal que está estabelecida no Brasil. Nós fazemos fronteira com seis estados mais o Distrito Federal. A minha região, lá na Zona da Mata, em Juiz de Fora, vive um problema constante com essa questão da guerra fiscal no Estado, com empresas sendo transferidas para o Estado do Rio de Janeiro. Então, secretário, são algumas questões que eu acho que são importantes serem levantadas, que nós vamos ter que discutir no final da... quando terminar... hoje está terminando, na verdade, essa Assembleia fiscaliza, e semana que vem a gente retorna aos trabalhos e esses projetos vão entrar. E eu gostaria, nesse minuto final que me resta, é corroborar com o apelo da deputada Beatriz Serqueira, que é a presidenta da Comissão de Educação, eu sou vice-presidente da Comissão de Educação, sobre a efetivação dos concursados, cujo concurso caduca, né, dentro da gíria sindical, agora no final do mês de outubro. E ela chamou atenção aqui para uma questão que é muito importante, porque as escolas funcionam, as crianças estão lá, os professores estão sendo contratados. A criança não está sem o professor. E a maioria desses professores que são designados, contratados, são professores que foram aprovados no concurso público. É trocar um pelo outro. Então, nós não podemos nos dar o luxo de perder um concurso que as pessoas se prepararam, já fizeram, até quatro anos aguardando para ser efetivado. É por uma questão do impacto, que se houver é um impacto muito pequeno em relação a essa necessidade de estar efetivando. E, obviamente, isso vai ajudar também a sanar os problemas do caixa do nosso fundo de previdência, ao qual eu ainda continuo contribuindo. Obrigado, presidente. Ok. Secretário Bilac Pinto com a palavra. Eu quero comentar ao deputado Betão pelas suas colocações e dizer que não há nenhum problema você estar aí por último fazendo as indagações. Isso faz parte. Eu acho que é importante a gente tentar buscar e esclarecer aquilo que está sendo colocado aqui. A crise, foi o início das suas palavras, ela é séria, Betão. E você, como professor, você sabe que o maior dispêndio que nós temos hoje nas contas públicas do Estado é o pagamento com funcionalismo. Eu não vou fazer juízo de valor disso. É um fato. Na medida em que nós temos um orçamento do Estado onde eu não consigo fechar essas contas públicas sem fazer juízo de valor do passado, porque nós temos um déficit estrutural previdenciário de 18 bilhões, eu preciso fazer alguma coisa. eu não posso fazer o equilíbrio com o discurso. Eu tenho que trabalhar com responsabilidade e, quando a gente está vivendo um momento de crise, nós temos que tomar algumas atitudes que, muitas vezes, não são as melhores, aliás, não são as mais agradáveis, são as atitudes necessárias. E o que nós estamos abrindo mão nesse momento? É onde eu chamo muita atenção de vocês. eu estou pedindo adesão ao regime que vai nos criar algumas limitações, mas não vai deixar o funcionalismo ser aumento, eu tenho limitações para dar o aumento, eu vou poder dar progressão na carreira, e eu preciso vender um ativo para pagar aquilo que é devido e colocar essa folha em dia. Não é porque é a folha, é porque é a maior despesa hoje que se encontra no Estado para poder ser feita. Então, é preciso ter responsabilidade sem paixão nenhuma e colocar aqui o orçamento como é que ele é feito. Eu concordo, a Andrea falou ali sobre o ser humano, a perspectiva da vida, eu não discordo disso, mas eu tenho uma realidade factual hoje que me impõe ter o equilíbrio das contas públicas, não é que seja o viés financeiro, é como é que eu vou buscar essa outra alternativa dentro de um período temporal que eu tenha essa necessidade, está certo? abrindo mão, muitas vezes, nós temos aí a lei Candir, nós vamos continuar a luta por ela, agora, ela vai pagar a minha conta? Ela não vai, por enquanto, pagar a minha conta, eu não estou abrindo mão dessa discussão, nós vamos continuar essa reivindicação, essa luta por ela, esses 135 bilhões, está certo? Mas nós já temos com clareza a manifestação do Supremo, do Tribunal de Contas da União, aquilo que o presidente da Câmara definiu com o Paulo Guedes, que vai para ressarcir os Estados, então nós temos algumas realidades que são factuais, e eu tenho que trabalhar com elas, e é o que está nos impondo hoje, e eu volto a dizer, dentre vários projetos que nós tínhamos no processo de adesão da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós mandamos em tese para cá, dois, dois, é o pedido de adesão para que vocês possam autorizar, e a venda da Codemig, nós não entramos ainda no funcionalismo, nós não entramos na venda das outras estatais, por isso é que eu tenho pedido, reiterado, a compreensão e a maturidade do Parlamento Mineiro para analisar isso, porque o regime não veio como um todo, mas eu preciso demonstrar ao governo federal de que Minas está comprometida com o regime de recuperação fiscal, eu tenho que demonstrar ao Supremo que a Assembleia autorizou a adesão ao regime, eu preciso do recurso de um bem que é a Codemig para suprir as contas públicas do Estado de Minas Gerais, eu não tenho outra realidade além dessa, estamos trabalhando com eficiência, com meritocracia, diminuindo despesas, fazendo gestão pública eficiente, já tivemos uma redução dos gastos enorme, cortamos 32 mil cargos, agora, quem é que é prejudicado quando eu não faço esse ajuste? É o cidadão lá na ponta, é o remédio que não vai para o paciente, é a professora que muitas vezes eu não posso estar atendendo uma reivindicação justa e meritória dela, é uma obra de infraestrutura que foi colocada por diversos parlamentares aqui e programas sociais que são legítimos de se fazer dentro de Minas Gerais, está certo? Enquanto eu não tiver isso equilibrado, eu não consigo abrir perspectivas de novos investimentos, eu não posso, eu vou, volta a dar exemplo, o deputado Zé Reis citou aqui a situação da estrada que ele pega para ir para a região dele, nós tínhamos nos governos passados 1,5 bi para fazer a manutenção da malha rodoviária estadual, hoje nós temos 100 milhões para fazer a operação tapa-buraco, é difícil, é duro, mas é a nossa realidade, é por isso que nós precisamos sair desse processo, vencer uma etapa, olhar para frente naquilo que nós temos uma perspectiva real, concreta, então é essa a realidade e é a situação nossa hoje dentro de Minas Gerais. Eu gostaria de estar dizendo isso aqui, de ter esse diálogo com vocês? Não, mas eu também tenho que ter a sinceridade de colocar a real situação que nós estamos vivendo hoje, o governador Romeu Zema tem feito um esforço enorme para continuar fazendo um ajuste das contas públicas, e eu como secretário de governo sou constantemente cobrado quando é que nós vamos poder passar para a próxima etapa, que é aprovar os projetos e fazer adesão. Então, essa responsabilidade é nossa, está na nossa mão, vocês vão ter o tempo de vocês, mas o tempo hoje conspira contra a gente, infelizmente. Vossa Excelência utilizou os cinco minutos, eu pergunto se ainda deseja pelo menos mais um minuto para... Perfeitamente. Obrigado, presidente, pela tolerância. Secretário, muito didática a sua explanação, apesar de não concordar com boa parte do que o senhor está explicando, porque eu tenho que trabalhar com os fatos e com as declarações que o governador vem dando nos últimos momentos. Então, em que pese que está sendo apresentada aqui uma privatização da Codemig, ou de uma parte da Codemig para poder fazer esse caixa, mas as declarações do governador são contundentes. Para ele, se privatiza tudo, vão privatizar a CEMIG, vão privatizar a GASMIG, que está dentro da CEMIG. Então, as declarações que ele vem dando são essas. Inclusive, especulava-se, ou ainda se especula, de mandar para a Assembleia uma alteração na Constituição no que diz a respeito à questão do plebiscito sobre a possível venda da CEMIG. Então, acho que a gente vai ter que... Nós estamos começando nesse debate, nós vamos aprofundá-lo, mas a gente tem que ficar atento a essas questões, procurar entender o que já ocorreu em outros estados que aderiram ao regime e ao processo também de privatização de empresas, por exemplo. Nós realizamos uma belíssima audiência pública aqui com deputados do estado de Goiás, relatando a experiência que foi a privatização da empresa de energia elétrica de Goiás. Mas, como eu disse, nós estamos iniciando esse debate, com certeza nós vamos ter muita discussão ainda pela frente. Obrigado, presidente. Ok, deputado Betão. Com a palavra o deputado Zé Guilherme. Na sua ausência, com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, caro secretário Pelac, sou, junto com o deputado Zé Reis, o votado ali na Calha Norte do Norte. Então, teria muito que discutir nas questões que eu partilho com o deputado Zé Reis. Eu empatei com a Leninha, empatei numericamente com a Leninha lá em Gromogol. Se não fosse isso, nós estávamos na sua frente somar os dois, viu, Gil? Então, nós fizemos essa cortesia com você. Mas, tendo tudo isso para discutir, secretário, eu vou me ater aqui ao assunto da secretaria de governo, que é a questão da determinação dos projetos de lei que estão na pauta. Não fizemos ainda uma discussão no nosso bloco nem no nosso partido a respeito disso. Mas eu vou dizer aqui porque eu acho inteiramente adequada a maneira que foi encaminhado os projetos e porque os projetos são, no mérito, inteiramente adequados. por isso, eu vou apoiá-lo na discussão interna que devemos fazer e vou explicar aqui, gastar meu tempo explicando o porquê. O projeto que está aí, a rigor, ele não seria necessário. O governo passado não pediu essa autorização para a Assembleia. O que está no projeto que nós estamos votando, o governo fez diretamente ao tribunal. O tribunal acolheu a expectativa de que o governo iria promover o ajuste fiscal. Por isso, concedeu eliminar. Por isso, o governador Pimentel, com toda a responsabilidade que ele tinha, ele fez a prorrogação enviando através da advocacia geral da União depois de perder a eleição. Poderia ter deixado de cair a eliminar, teria dificuldade nenhuma. O governo hoje, não sei se reconhece, se reconhece isso, mas ele enviou as mesmas argumentações e conseguiu a prorrogação da eliminar. Hoje, o tribunal, com toda a razão, diz, chega de ficar prometendo, vocês vão cumprir mesmo. E essa parte difícil da Assembleia? Daí, me parece adequado enviar essa autorização à Assembleia. E mais, acho adequado enviar sem a espada no pescoço da Assembleia, só vamos fazer depois de aprovar tudo. Não, nós estamos dizendo que vai tramitar. Porque, do contrário, nós estaríamos votando no mérito os projetos de lei premidos pelas circunstâncias de ou aprova ou cair a eliminar. ou nós prometemos que vamos analisar ou cair a eliminar. E o que nós estamos prometendo? A lei que nós estamos votando é pequena. É pequena. Tem três itens. O que está lá tem três itens. Um, por parte do governo, não seremos nós, farei um diagnóstico da situação mineira mostrando que é necessário o reequilíbrio fiscal. Dois, também por parte do governo, não passará aqui. Segunda coisa, um relatório mostrando que as medidas serão eficazes. Três, as leis serão enviadas à Assembleia. É isso. Nós estamos dizendo três coisas. O governo vai fazer um relatório dizendo qual é a situação que existe. O governo vai fazer um diagnóstico mostrando por que as medidas são eficazes. e o outro item diz os projetos de lei. O governo não faz projetos de lei, não tem medida provisória estadual, portanto, tudo isso será enviado à Assembleia. Concordo plenamente com isso. Acho bom, acho adequado, mais do que isso. E o que diz a lei federal? Dispõe sete itens, sete itens. São sete. a lei complementar 159. São sete itens. Um é a privatização. O governo diz, isso a Assembleia que vai discutir. Está lá. A exceção da academia que eles mandam o projeto, as outras serão discutidas aqui. Três dos outros, um já foi, os três outros se referem aos servidores públicos. Todos dependerão de lei que não vieram ainda porque, segundo o governo, está aguardando a votação da Previdência. Então, sobram três itens. Dos sete, um é privatização, três servidores públicos. Os outros três fazem parte já do envio pelo governo. E eu sou inteiramente favorável a eles. o leilão dos vencíveis, das dívidas, de resto a pagar. Ótimo. Sempre defendi. Dois, o tratamento prudencial dos depósitos judiciais. Beleza. Foi isso que o Pimentel fez. Nós lutamos pela aprovação. E o quarto, eu vou fazer o emendor. Porque, antes de qualquer pessoa da base do governo, eu falei, é, isso é desnecessário. Minas não tem concessões ilegais. Cobrei isso para o secretário. Eu falei, secretário, por que isso? Você está dizendo que vai corrigir? Então, só se for vocês. Porque até 2018 não tinha. O secretário também falou, não, não tem, não. Mandei, porque, já que mandou e a ideia do nosso líder, que eu abracei, estou mandando, nós vamos mandar um adicional de 10%. Dizendo, se o governo quiser, não aplica. Mas, autorização já está dada. Se ele quiser dar uma facada adicional de 10%, pode. Já vou fazer esse emendo. E o secretário? Está redigida, está aqui no meu bolso, vou fazer. Então, eu creio que a aprovação dessa autorização, ela é natural. Ela é natural. quanto ao mérito das leis que deverão chegar sobre os quatro itens faltantes, que são, efetivamente, aqueles que preocupam a todos nós, os três relativos aos servidores públicos e o relativo às demais privatizações, ou não, ou não, virão, através de projetos de lei, essa casa. Então, eu não vejo por que que eu deveria agora, sem ter conhecimento disso, votar contra. Eu vou discutir na bancada do meu bloco, vou discutir na bancada do meu partido e vou defender essa posição que, inclusive, a emenda que eu gostaria que não tivesse o item. Eu acho um item meio esquisito. Mas, já que o governo entendeu de colocar, eu vou colocar uma emenda dando uma peixeirada a mais. Mesmo a contra gosto, peço a excelência que conclua, oito minutos, está passando. muito obrigado, não vou discutir sequer a lei que o pessoal reclama. E viu o Bilac aproveitando que nós estamos do sul de Minas? Eu era majoritário em três cidades, depois você virou candidato, acabou. Mas, dos chamados prejuízos de Minas, 46 bilhões, que o pessoal chora aí que não foi cobrado, é do café, 46 bilhões. Eu fui o relator que isentou. Todo mundo que reclama, reclama daquilo que eu relatei. Não é lei que é demais, é a Constituição. 46 bilhões, quem chora que não aplicou, está chorando de não ter metido a faca em 46 bilhões no café, principalmente do sul de Minas. Quero ver se isso é real ou não. Ou é chororô para evitar tomar medidas reais de desenvolvimento e de requerimento fiscal. Muito obrigado. uma palavra ao secretário Bilac Pinto. Eu quero primeiro cumprimentar o deputado Virgílio Guimarães, pelo qual eu tenho um grande apreço e gosto de dizer, Virgílio, sempre, quando eu cheguei na Câmara, você me recebeu, eu ainda novato, chegando em Brasília, você teve uma compreensão e um tratamento até carinhoso pelas ligações que as nossas famílias têm. Nossos pais foram secretários juntos do ex-governador Israel Pinheiro. Isso é algo que nos marca. Temos posições ideológicas distintas, porém, nós sempre tivemos uma convivência extremamente amena, respeitosa, buscando sempre a conciliação dos temas e você tem sido um grande apoiador, incentivador, uma pessoa que tem dialogado comigo e eu tenho a humildade e a grandeza de dizer em alguns temas ou em muitos temas você tem me orientado. Eu acho que a vida pública, a primeira característica que nós devemos ter é a humildade. Nós nunca temos unanimidade e nunca sabemos tudo e a troca de impressões a troca de convergências, de diálogos, pontos de vista, ela é fundamental para que a gente possa estar aprimorando e chegando a buscar aquilo que é sempre o bem comum. Então, eu quero agradecer muito as suas palavras, a abordagem que você fez a respeito de temas relevantes. Eu tenho tentado demonstrar aqui para os parlamentares justamente o que você acabou de concluir sabiamente. A recuperação fiscal de fato, nós mandamos para cá dois projetos. É a autorização e a venda da Codemig. O restante nós não enviamos. Por isso é que eu tenho pedido. O que eu estou querendo dizer com isso? Não há nenhum impedimento de ordem legal se nós abraçarmos com maturidade e com responsabilidade na análise desses projetos. Vamos dar mais um passo e buscando alternativas para que a gente tire Minas da situação que nós estamos. Então, eu quero, Virgílio, aqui, agradecer muito a sua participação, as suas palavras e dizer que nós vamos estar lá sempre juntos de portas abertas para continuar esse convívio e esse diálogo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu ficaria até deselegante, presidente, se eu não usasse aqui para também deixar a minha saudação, sabe? E, além dessa parceria, nós criamos uma grande amizade e não só ancestral, nossos pais foram amigos, foram parceiros, foram colegas, eu fui colega dele e o Gabriel Guimarães foi um dos grandes amigos que se tornamos não só essa parceria, mas também grande amizade, frequenta a casa, saímos juntos, estamos juntos e o Gabriel também se tornou um grande parceiro seu na dificílima tarefa de representar o governo do Estado lá em Brasília e somos inteiramente gratos a você, além da amizade pessoal que criamos, que era ancestral e depois da descendência de cada um também. Um abraço, o Gabriel Guimarães. Muito obrigado, viu, Vigília? Muito obrigado. Eu agradeço a atenção, eu sei que o tema é palpitante, o desejo de falar e aqui externar as suas ideias é sempre maior, mas eu agradeço a compreensão de Vestalense que eu disse que é com desgosto que eu pediria o encerramento, mas reconheço a importante participação de Vossas Excelências no conteúdo aqui discutido. A palavra ao deputado Wendel Mesquita. Muito bem, boa tarde a todos, cumprimento aqui o nosso secretário de governo e nesse cumprimento digo da felicidade de ter na secretaria de governo uma pessoa da sua experiência, secretário, que já viveu depois também aqui como deputado estadual e há quatro mandatos como deputado federal. Isso facilita muito essa interlocução e interpoderes fundamental para a construção da nossa democracia e do avanço do Estado de Minas Gerais que nesse momento tão delicado precisa das forças interpartidos para que realmente a gente avance no foco do cidadão de Minas Gerais. Quero aqui também cumprimentar a equipe que te cerca, o Zé Geraldo, um grande amigo já conhecedor da política da gestão, é um patrimônio dessa casa, não que ele não esteja jovem, está muito jovem, não é, Zé Geraldo? Mas eu digo porque começou menino aqui, não é, Zé Geraldo? Então já tem uma construção, passou por diversas experiências, pelo executivo também municipal, tivemos um grande relacionamento, cumprimento também o Sami e o Felipe, que não pode estar aqui hoje, mas leve um abraço a ele, que vem da Fundação João Pinheiro, também é um grande conhecedor. Eu falo, e falei isso ontem aqui com o presidente da SEMI, Copasa, que o que o governador disse em campanha, ele está cumprindo. Da escolha técnica dessa equipe, é fundamental para o avanço das ações de Minas Gerais. Secretário, aqui eu quero só trazer um questionamento, no curto prazo que eu tenho aqui, da questão do recurso que nós temos. A gente sabe que o recurso está escasso, mas através da sua intervenção, da sua construção, que a gente já percebe o diálogo ainda mais aprimorado, não que não existisse com o custódio, mas mais aprimorado com a sua chegada, mas eu acho que é importante fazer essa intermediação com a Secretaria de Planejamento, com as secretarias, na ampliação do recurso da CEDES. ontem eu fiquei preocupado, eu estive na cidade administrativa com a secretária, e quando ela me disse de 300 milhões para a CEDES, lembrando que a Secretaria de Esportes, que era uma potência, hoje ela está adjunta à CEDES, com uma redução de quase 50% do seu quadro de gestores, e também uma redução de recurso. Lembre-se que esse ano a gente não pôde realizar o governo até agora, e não deve conseguir realizar o GIME, que são os Jogos do Interior de Minas, que isso, para a nossa área da educação, que une o esporte à cultura, é fundamental. A secretária disse que está sendo feita uma intermediação, o que eu achei muito interessante, a questão do recurso da CEMIC, muitas vezes é investido de forma errônea, ser concentrado para as ações também governamentais de fortalecimento do esporte, da educação, na ponta onde precisa chegar esse recurso. Ela disse que já está fazendo essa intermediação, mas eu acho que a Secretaria de Governo também conduzindo esse processo com a maestria que a vossa construção traz, eu acho que vai ser bem interessante. A Bolsa Atleta, por exemplo, que nós temos recentemente, eu tive com o técnico da Seleção Brasileira em tênis em cadeira de rodas, e lá três atletas perderam essa possibilidade, que é pequena, R$ 1.500, mas faz a diferença, eles estão, um deles, um dos atletas, ganhou medalha internacional, é o décimo segundo no ranking internacional. Então, essa redução, ela precisa ter um equilíbrio, porque achei discrepante esse recurso tão ínfimo para uma secretaria que ficou tão grande e uma secretaria importante. Com relação, também, eu sei que você, como deputado, teve outro papel preponderante na construção do recurso, advindo da negociação, das ferrovias, de toda aquela negociação feita pela bancada federal, com a questão do metrô. Eu acho também importante o governo capitanear isso, porque o prefeito aqui de Belo Horizonte tem levantado, achado a bandeira de que ele tem conseguido esse recurso, e não é a verdade. Então, eu acho importante também o governo, uma vez que Belo Horizonte é a capital mineira, e isso é um projeto de todos os mineiros, porque aqui vem cidadãos de todos os municípios, de 853 municípios. Então, eu acho importante também, você como secretário de governo, e já de tanta experiência dentro do Congresso Nacional, trazer essa bandeira para o governo de Minas, que ela é fundamental e o governo pode ampliar, não só como vocês fizeram na bancada federal, mas o próprio governo, com toda a habilidade do nosso governador, nessa interlocução com o Congresso Nacional, eu acho que pode ser ampliado o investimento do recurso, do metrô, que é pauta de todas as campanhas do município de Belo Horizonte, e nunca é colocado na prática. E, por último, a comunicação entre poderes, eu acho que também é importante, não que ela não venha acontecendo, mas eu comentava aqui com o deputado Bosco agora há pouco, tem alguns lançamentos de projetos, de programas, o deputado Dalmo Ribeiro, esse grande deputado que a gente admira tanto, disse agora há pouco, das escolas, e vale lembrar, Dalmo, que o governo passado fez aí milhares de empenhos nas escolas, e eu gostei da fala do secretário quando ele disse que não vai criar nenhuma expectativa que não seja verdade, que não seja na transparência, o governo passado deixou esse legado ruim para as escolas, as escolas onde a gente anda, Dalmo, a gente vê as diretoras apresentando os empenhos e o recurso nunca chegou, então isso criou uma expectativa e uma frustração enorme, então eu digo também que isso é importante ser avaliado, para que essa casa participe mais ativamente do lançamento desses programas tão importantes, eu particularmente sou da educação e não recebi o convite, sou da base de governo e não recebi o convite, fiz um rastreamento, liguei na Secretaria de Educação e de fato não foi enviado o convite para o lançamento da segunda etapa do programa das escolas, de investimento nas escolas, então que possa ficar mais aprimorado convidar os deputados para que também a gente possa participar, falei ontem com o secretário de Cultura, serão lançados diversos editais, deputado Ione, deputada muito ativa na educação, na metropolitana, serão lançados diversos editais, que é um marco para a cultura, está aqui o nosso presidente, tenho a honra de ser vice-presidente do deputado Bosco, ele sabe da importância disso que eu estou dizendo, então serão lançados Duarte Becher, nosso grande maestro dessa manhã e tarde, serão lançados editais, que eu acho importante aqueles deputados que quiserem fazer presença, estarem até por suas bandeiras, então fica esse último registro, e mais uma vez, parabéns por essa construção, como secretário de governo. O deputado Becher, eu encerro dizendo, com uma fala que o nosso Bilac disse, eu perguntei para ele, o que te fez deixar o mandato de deputado federal, que com certeza lá estaria bem melhor, politicamente falando, diante do desafio, o que te fez deixar o mandato de deputado federal para assumir essa secretaria com tantos desafios e tantas adversidades que você irá enfrentar, ele me falou, a causa de Minas Gerais. Então, ali, ele acabou de conquistar realmente o meu apreço. Ok. Secretário Bilac. Professor Wendel, eu quero agradecer, sensibilizado, suas palavras e dizer que, enquanto secretário, nós vamos estar sempre aprimorando esse relacionamento com os parlamentares aqui na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados e no Senado da República. a bancada mineira na Câmara dos Deputados, ela tem uma participação muito proativa no que se refere a buscar alternativas para o governo do Estado de Minas Gerais. E o deputado Diego Andrade, que é o nosso coordenador, ele teve, assim, um papel preponderante na busca dos recursos para que a gente pudesse trazer para cá 1,2 bilhões de reais para o metrô da capital. Então, foi uma ação liderada por ele, efetivamente feita pelos deputados federais e pelos nossos senadores, onde nós tivemos aí um êxito. E isso é importante dizer porque nós estamos sempre atentos e vigilantes nos interesses de Minas Gerais. E eu quero agradecer muito aí as suas palavras, vamos aprimorar aquilo que deve ser realmente aprimorado dentro do governo para que vocês possam ser melhor atendidos. Essas deficiências que, porventura, existam aí dentro de alguma secretaria, nós estamos lá para receber o diagnóstico de vocês, aprimorá-lo e levar como mensagem política efetivamente não só à secretaria, mas muitas vezes fazendo a construção de políticas públicas, o que é fundamental para todos nós, como você está dando o exemplo aí dos jogos do interior, do gime. Isso é muito importante na cultura nossa aqui dentro do Estado de Minas Gerais. Eu quero aqui finalizando parabenizar a sua atuação, o seu papel como deputado e a sua participação na defesa dos interesses do Estado de Minas Gerais. Nós vamos caminhar juntos, eu não tenho dúvida, e é um relacionamento que se inicia e durará ainda por muito tempo. Muito obrigado pelas suas considerações. Ok. Nós já estamos aí 13 horas e 23 minutos, não houve paralisação para o almoço e nós ainda temos cinco inscritos. Então, vamos tocar direto para terminar e possibilitar aqueles e aquelas que gostariam de poder almoçar e no horário correto, que nós cumpramos aqui o estabelecido nos limites de tempo. Uma palavra ao deputado Busco. Caro presidente, deputado Arte Bichic, que tão bem conduz esta audiência deste projeto inovador da nossa Assembleia Legislativa, que eu aqui, pelo terceiro mandato consecutivo, julgo este ser um dos melhores projetos já implementados através da Assembleia Legislativa, que a Assembleia fiscaliza, que tem nos dado a oportunidade de promover um diálogo junto ao governo do Estado, junto aos secretariados, junto aos representantes também das autarquias ligadas ao governo. Através de vossa excelência, eu cumprimento a todos os deputados e deputadas aqui presentes e quero fazer aqui uma saudação especial ao nosso secretário de governo, deputado federal Bilac Pinto, que também tem sobressaído e muito bem nesta audiência e quero, secretário, através de vossa excelência, cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Governo, o Zé Geraldo, a Carolina e também o Samir, enfim, através de vocês eu cumprimento toda a equipe que sempre tem sido muito solístico às demandas apresentadas aqui por todos os deputados. Mas me permita aqui, presidente Duarte e secretário Bilac Pinto, fazer aqui primeiro uma colocação do momento em que vive o nosso Estado de Minas Gerais, mas, sobretudo, o nosso Brasil. O mundo inteiro, neste momento, está passando por uma grande transformação, por uma grande transformação. O que se pregava, o que se praticava há uns anos atrás já não é cabível agora para o momento. principalmente na questão política. Muitas foram as medidas e leis e reformas que deveriam ter sido aprovadas há anos pelo nosso Congresso Nacional, pelo nosso Senado, pelas câmaras municipais e também pelas Assembleias de Estados, e não foram tomadas. Por quê? Eram medidas necessárias, importantes, mas, porém, na sua grande maioria, eram antipopulares. E político tem medo de votar e aprovar matéria matéria que, muitas das vezes, não vai o colocar bem com a sociedade e com o seu eleitorado. Então, nós precisamos de entender que o momento agora é o outro, que nós estamos aqui e temos que ter coragem de fazer, de votar aquilo que é necessário. nós não temos mais outro caminho como os governos anteriores tiveram. Transformando a nossa economia nacional, de Minas, de outros estados, Gil Pereira, uma verdadeira coxa de retalhos. Uma emenda aqui, uma medida aqui, nada de concreto, nada que pudesse resolver a questão estruturante do Estado e do nosso país. Isso é o que aconteceu até então. Não quero aqui fazer qualquer julgamento a qualquer governo que seja, porque nós estamos aqui para olhar para frente, nós estamos aqui para preparar esse Estado, para preparar esse país para as gerações futuras. Então, não cabe a nós ficar aqui tão somente olhando pelo retrovisor. Há algum tempo atrás, secretário Belarque Pinto, e o senhor sabe disso, os governantes tinham saídas que não eram as ideais, mas eram praticadas. Como há um crescimento estupendo das despesas, como o nosso governador Romeu Zema faz referência e alusão, que as despesas do Estado sobem como elevador e a receita vai pelas escadas, lentamente. E sempre foi assim, nós sabemos disso, em Minas e no Brasil, em todos os Estados. Só que antes existiam fundos previdenciários, vários meios e fundos onde tínhamos reservas financeiras que foram utilizadas para socorrer os Estados em determinados momentos. Nós tínhamos poder de endividamento, o que permitia que os governantes pudessem buscar financiamentos, que seja a nível nacional, que seja a nível internacional. Hoje já não temos mais reservas, hoje já não temos mais fundos, hoje já não temos mais poder de endividamento. Então agora é momento de colocar o dedo na ferida e de termos coragem como os agentes públicos de buscar as medidas e votar as medidas que forem necessárias para que nós possamos garantir a subsistência da máquina administrativa do Estado. Então é esta concepção, eu acho que é esta consciência que nós temos que ter no momento. E de não fazer mais, e eu já, caro secretário Bilac Pinto, caros deputados e deputadas, eu já comprometi comigo a partir deste mandato agora, comprometi com a minha família, comprometi com os meus eleitores, que jamais, jamais, votarei qualquer lei que trata de aumento de impostos. Jamais, independentemente do governo que for, porque esta também era uma medida que sempre foi tomada por todos os governos no passado. Falta recurso, aumenta os impostos. Coloque nas costas do cidadão do contribuinte a conta de forma injusta. Posso ter votado algum projeto nesse sentido no passado, aqui, às vezes, tendo uma visão diferente, achando que estava atendendo uma outra situação, salvando outra situação. mas, a partir de agora, jamais farei algo nesse sentido. E quero aqui concluir, caro presidente, e vou abrir mão da minha réplica e utilizarei os três minutos aqui, para dizer ao secretário que nós estamos no mesmo barco, porque Minas espera isso de todos nós, não só do governador Zema, não só dos deputados, mas de todos os segmentos de Minas Gerais. Então, é preciso que nós façamos o nosso dever de casa, sem medo, com responsabilidade e com a visão propositiva e futurista, que é isso que nós queremos fazer e devemos fazer. Com relação à questão da lei de recuperação fiscal, tenho tranquilidade, secretário Black Pinto, de dizer que nós votaremos, eu votarei a favor, porque eu tenho certeza absoluta que pela habilidade, deputado Guilherme, pelo conhecimento, pela experiência que o nosso governador tem, Romeu Zema, ele jamais vai adotar o mesmo modelo que foi adotado pelo Rio de Janeiro, que não está, talvez, em determinados momentos, em determinadas questões, não estão dando certo. Com certeza, ele tem conhecimento de causa, com uma equipe super competente, eu tenho certeza absoluta que esta questão da adesão da recuperação fiscal será no estilo e com a competência de Minas Gerais. E, por fim, com relação à questão da Codemig. Falar na Codemig é falar de um patrimônio mineiro, mas, antes de ser mineiro, de um patrimônio de Araxá, porque, pela graça de Deus, e quis Deus que a maior mina de Nióbio do mundo pudesse estar no solo araxáense. E que, por competência, por pesquisa, tivemos lá uma empresa que é a CBMM, que trabalhou muito durante décadas para poder chegar ao Nióbio, à extração da rocha que se transforma no Nióbio e que, hoje, é exportada para mais de 40 países e que representa, hoje, para os cofres públicos do Estado, algo em torno de R$ 800 a R$ 1 bilhão por ano, por ano, de valor líquido. Então, é uma contribuição que sai lá da nossa querida Araxá nesta parceria propositiva entre o Estado e a empresa, a companhia CBMM. Então, o que eu gostaria, concluindo, presidente, é de dizer ao secretário, repito, a Codemig, o Nióbio, é do Estado, mas a mina está em Araxá. O Nióbio, é exemplo do fosfato, do aço, do ferro, é algo que não dá duas safras, somente uma safra. então, vai chegar um momento que vai exaurir esta mina de Nióbio, que seja daqui a 100 anos, 200 anos, ela vai chegar ao fim, e lá ficarão os buracos. Então, é preciso que, nessa negociação, a cidade de Araxá, onde está localizada a mina, ela seja contemplada com algo que vai, através de medida compensatória, garantir a sustentabilidade e o fortalecimento, sobretudo, do desenvolvimento econômico de Araxá. Eram essas as colocações. Parabéns, secretário, e conte conosco. Ok. Secretário Bilac. Presidente, eu quero cumprimentar o deputado Bosco e saudá-lo por ser de uma cidade que é muito querida para todos nós mineiros, que é o município de Araxá, que tem uma ligação fraterna com o seu prefeito atual, que é o deputado Araceli de Paula, foi nosso colega de partido por vários mandatos, tem feito uma gestão magnânima dentro do município, e agora o Bosco, já no seu terceiro mandato, fazendo aqui a defesa do município de Araxá e, como parlamentar, também Bosco. Você tem uma característica que há uma excepcionalidade entre os outros 76 deputados. Você é filho de Araxá. Você representa a terra do governador Romeu Zema. E isso te traz uma responsabilidade em dobro na defesa dos interesses, não só do seu município, mas da governabilidade, porque você o conhece melhor do que todos nós aqui. Você conhece a sua família, você conhece o seu passado, você conhece a sua história, você o conhece como empresário, você o conhece participando do início da sua vida política, tempos atrás. Você tem esse refinamento e pode nos dizer realmente como é um homem público que foi eleito por 72% dos mineiros, é bem-intencionado em recuperar o Estado de Minas Gerais e nos deixar aqui um legado, um legado aonde o Estado volte realmente a funcionar para os cidadãos. Que as contas públicas fiquem em dia, que nós possamos ter uma Minas melhor, melhor do que essa que nós herdamos, e uma Minas que nós estamos trabalhando, todos nós aqui, para que nós possamos deixar esse legado. E esse legado não vai ser só dos mineiros, vai ser principalmente das futuras gerações que estão por vir aí. Então, você, Bosco, tem aí a grande responsabilidade de liderar ao lado do Partido Novo, que é o Partido Governador, que tem aqui o deputado Guilherme da Cunha, essa bandeira da recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais. Eu quero aqui agradecer as suas palavras e dizer que eu tenho, assim, uma amizade e um carinho muito grande por você. Muito obrigado. Ok. Na sequência, com a palavra o deputado Celinho do Sintro Ocel. Na sua ausência, na sequência, o deputado Gil Pereira, mas antes, deputado, permita-me, em nome de todos da mesa, tenho certeza que o faço, saudar a comitiva da nossa querida Serrania, o prefeito Luizinho, se faz presente que, no dia 12, sábado passado, completou 81 anos de emancipação política administrativa e que nós estivemos lá para conhecer de perto as inúmeras realizações dessa administração e o envolvimento também da Câmara no que diz respeito a trabalhar conjuntamente com o Legislativo. Prefeito, receba o nosso abraço juntamente com toda a comitiva. Agora, com a palavra, o deputado Gil Pereira. Boa tarde, presidente Duarte Bixi, parabéns pela sua condição de trabalho, como sempre, brilhante. nosso secretário Bilac Pinto, quero dizer da alegria de tê-lo como secretário de governo, parabenizar o nosso governador por essa feliz escolha, brilhante escolha, diria, para fazer essa articulação política do seu governo. Saudar também o nosso secretário de junto, Zé Geraldo, Prata da Casa, Samir, enfim, todos os seus colaboradores. Secretário, eu vou ser objetivo, pelo adiantar da hora, mas eu quero fazer três apelos, ou lá, três apelos com a sua articulação política em Brasília, para que a gente ajude o Norte Minas. Primeiro apelo, barragem que está aí. A barragem que está aí já tem 200 milhões investidos lá, vou falar que é investidos, falta 238 milhões para concluí-la. Essa barragem que está aí, ela vai jogar, vai reversar 34 metros cúbicos que vai jogar no Rio São Francisco. Para você ter uma ideia, todos que estão nos ouvindo aqui, 34 metros cúbicos, a transposição toda para o Nordeste é 26 metros cúbicos. Então, só a barragem que está aí vai propiciar jogar 34 metros cúbicos no Rio São Francisco. Mais importante do que ainda jogar água no São Francisco, que é muito importante, é ter um projeto que está aí que são 35 mil hectares. Cada hectare, e o senhor é produtor, irrigado, Guilherme Cunha, da Cunha, gera um emprego direto e dois empregos indiretos. Se a gente quer falar em prosperidade do Norte de Minas, é essa articulação. 90% dos recursos é do governo federal, da Codevas, do Ministério da Integração Nacional, foi no governo Anastasia, eu tive o privilégio de ser secretário e colega de V. Exª. Nós vamos estar gerando 35 mil empregos diretos e 70 mil empregos indiretos. nós estamos falando em 100 mil empregos. Tem coisa mais importante que essa? Então, a articulação do senhor com o governador Zema, já falei com o nosso senador Anastasia, ex-governador Curiço, falei com o nosso senador Rodrigo Pacheco também, que fez um gesto, foi comigo lá no Ministério da Integração Nacional, teve pessoalmente comigo também no presidente do Senado, Davi Columbre, falando da importância do próximo PLN colocar 50 milhões para essa barragem, para retomar essas obras. Então, esse apelo que eu faço nessa articulação, falei com o senador Carlos Viana também, então, essa articulação que você tem em Brasília, não só com a bancada de Minas, com todos os atores federais, amigo pessoal também, você é do Rodrigo Maia, do seu partido, eu faço esse apelo aqui. Uma outra coisa muito importante para a nossa região, e aqui falo e faço um apelo também, já fiz para o presidente da CEMIG, doutor Bellini, o Estado de Minas Gerais, nós estamos tendo oportunidade, principalmente no Norte de Minas, com o projeto de lei que nós fizemos aqui, que fala que até 5 megas de energia é isento do ICMS, nós já temos quase 40 plantas energizadas, cada planta dessa é um investimento de 20 milhões de reais, então, nós já temos aí 800 milhões já investidos, energizados. O governador Zema, há um mês e meia atrás, assinou um outro convênio de uma empresa chamada Amore com a CEMIG, já estão construindo, vai ficar pronto em março do ano que vem, mais 32 plantas, nós já estamos falando mais de 500 milhões investidos. e nós temos dezenas, dezenas não, permita falar, centenas de pedidos de conexão da CEMIG. A CEMIG fala que precisa de 21 bilhões para investir no Estado, a CEMIG, o governo precisaria investir na CEMIG, mas tem 6,2 bilhões. Desses 6,2 bilhões, 34% seria destinado para o Norte de Minas. Qual o apelo que eu faço? a ANEL, está aí, todos sabem, mudando, querendo mudar, a 482. Mudando a 482, nós vamos perder um pouco de competitividade. É outro apelo que eu faço. Ontem já estive lá na ANEL com o diretor, que é relator, Rodrigo Limpe. Estive em São Paulo depois de uma reunião com o presidente da BISolar e também da BGD, com mais de 100 empresários, que querem investir aqui em Minas Gerais e em especial no Norte de Minas. Então, qual o apelo que eu faço? Para que a CEMIG possa prioritariamente investir nas substações e nas linhas de transmissões para que esses investidores possam ir de imediato a fazer essas conexões. Nós estamos falando aí, secretário Bilac e Guilherme da Cunha, que é do Partido Novo e vice-líder do governo. Nós estamos falando em investimentos de 4 bilhões na veia. Não precisa de empréstimo, não precisa de nada. Os empresários já estão dispostos, deputado Zé Reis. Já temos lá duas plantas na nossa cidade de Januária. Então, é pedir a prioridade para a CEMIG para que ela possa fazer essas intervenções. E a última coisa, secretária Bilac. Também, o Marco Aurélio teve aqui, os recursos para a nossa, da 1,3,5, que nós estamos pagando, R$ 7,00 cada pessoa, R$ 7,20, cada passada nos pedais, são seis pedais, para que esses investimentos, e está no contrato, sejam feitos lá no Norte de Minas. Então, nós pedimos que esses recursos possam fazer o anel rodoviário de Montes Claros e também atender as cidades que estão precisando de infraestrutura, do asfalto, que ela possa realmente priorizar e iniciar. Então, esses três apelos que eu faço, a V. Exª, eu tenho certeza que a sua articulação política em Brasília e aqui no Estado de Minas Gerais, o governador Zema vai fazer um grande governo com o nosso apoio. Ok. Para a resposta, o secretário Bilac Pinto. Eu quero agradecer ao deputado Gil Pereira, deputado já por vários mandatos, chegamos juntos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no qual eu tenho, assim, uma grata satisfação de conviver com ele. Posso dar o testemunho da sua luta pelo Norte de Minas, na defesa dos seus interesses, na defesa de levar os investimentos para aquela região, uma luta constante. E agora, ultimamente, abraçando principalmente a geração de energia fotovoltaica. o Gil Pereira talvez seja um dos parlamentares, presidente, que mais entende da legislação e que mais apoia essa fonte alternativa de energia, uma energia limpa para trazer e aquecer a economia do Estado de Minas Gerais, especificamente no Norte de Minas. Então, Gil, os temas que você abordou aqui são extremamente relevantes, quer dizer, a barragem de Jequitaí, há quantos anos você vem lutando por ela, juntamente com os nossos senadores da República, e, ultimamente, frequentando, inclusive, Brasília com muita assiduidade para fazer a defesa de recursos do Orçamento Geral da União, da OGEU, para que nós pudéssemos estar aí dando mais uma etapa na conclusão dessa obra. Então, eu quero te parabenizar, você realmente faz uma defesa com muita transparência dos interesses do Norte de Minas. E no que se refere aí a NEL, você conte conosco para que nós possamos estar atentos a essa modificação da legislação. É uma agência reguladora, nós temos que estar pautados, realmente sintonizados com eles lá, para nós não termos aí nenhuma surpresa. Por quê? Os investimentos já foram feitos, estão realizados, no solo mineiro não pode haver uma modificação da legislação que traga qualquer tipo de prejuízo. É aquilo que eu falei, é a insegurança jurídica que, de certa forma, inibe os investimentos que são feitos aqui dentro do Estado. E quero, para finalizar, dizer a você, da BR 135, suas colocações são perfeitas, uma vez que isso aí esteja indo para o processo da concessão ou da PPP, que esses recursos sejam colocados na região, porque é lá que, de certa forma, ela tem a traficabilidade, é lá onde a rodovia foi instalada, é lá onde estão os pedágios, e nada mais justo, nada mais correto de que vocês tenham esses investimentos para obras prioritárias no norte do Estado de Minas Gerais. Então, eu quero concluir aqui, Gil, minhas palavras dizendo do meu apreço, do meu apoio, e pode contar sempre comigo, não só como secretária de Estado, mas como seu amigo e colega, que chegamos juntos aqui no Parlamento Mineiro. Obrigado, secretário. Só quero concluir aqui, fazer mais perguntas, não, é só concluir e fazer um convite. Ontem eu tive com o Rodrigo Lippe, que é o diretor e relator da 482, e ele fez o compromisso de fazer uma audiência pública que a gente tinha pedido lá na cidade de Montes Claros. Então, já convido, e a sua presença é muito importante. Muito obrigado, parabéns, pode contar com o nosso secretário Bilac. Ok. Com muito prazer, também, da mesma forma, passamos a palavra ao nosso primeiro vice-presidente da Casa, o deputado e amigo Antônio Carlos Arantes. Tens a palavra, deputado Arantes. Senhor presidente, novos colegas, cumprimento ao deputado secretário Bilac. Secretário, vivemos um momento onde o Estado está fazendo regime, diminuindo o seu tamanho. Mas não é suficiente para ele manter vivo e levar os benefícios para o povo mineiro. Saúde, educação, transporte, segurança, aquilo que o cidadão cobra. é. Então, só o regime, o regime normal, a gente sabe que não foi suficiente. Ajudou, tanto é que o Estado tem feito ações muito positivas. Mas não adianta, tem que fazer a cirurgia bariátrica. A faca tem que comer. Não tem outro jeito. E a equipe para fazer essa cirurgia somos nós todos. Somos nós todos. Vai doer na carne de todos nós. Mas não tem jeito. Ou faz essa cirurgia ou vai à falência múltipla dos órgãos. E aí é tarde. Os municípios que hoje estão felizes, que estão recebendo em dia, a partir do ano que vem não vão receber. os servidores públicos que estão recebendo em uma condição melhor do que há pouco tempo e que tem essa possibilidade agora de voltar a receber no dia 5, é temporário. Não vai receber depois. Então é questão de responsabilidade. Ou nós façamos ou façamos. E aí cada um tem que dar a sua dose de sua contribuição. Vai ter desgaste político? Vai. Mas nós temos que ter responsabilidade. Porque é a única forma que eu vejo o Estado amanhã ter vigor para crescer, para desenvolver e aí voltar a ter esses benefícios para a população. Privatizações. Margareth Thatcher recebeu uma missão brasileira quando se falava em privatização das telecomunicações. E aí os brasileiros com muita resistência. mas isso é questão de necessidade, primeira necessidade, precisando, já tivemos comunicações e porque senão amanhã cai na mão do privado e ninguém consegue pagar a conta. Perguntou para ela o que ela pensava. Ela falou assim, eu vou dar a resposta em cima do que eu conheci no Brasil. No Brasil, o cardápio que ninguém fica sem é arroz e feijão. eu não vi o governo produzir arroz e feijão, não. Não vi, não. Tem arroz e feijão na mesa de todo mundo. E o setor privado hoje sabe produzir arroz e feijão e vendendo, colocando de preço, com preços competitivos para todo mundo. Então, o privado não precisa produzir arroz e feijão. energia, copasa, e tudo. O Estado tem que ser menor e tem que andar rápido para chegar na frente e entregar o produto de qualidade na mesa, no bolso e no sentimento, na aspiração do seu mineiro. E, para encerrar, senhor presidente, as discussões variam muito porque tem os benefícios fiscais. cuidado quando se falava disso, porque foi através dos incentivos fiscais que nós atraímos muitas empresas para Minas Gerais e que geram muito emprego na área de inovação, na área de produção de bens, serviços, produtos de várias áreas. Inclusive na minha região, empresas que eu consegui, outros companheiros ajudaram e levamos para a nossa região, foi em função de um processo mais competitivo, se não ficaria em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A maior torrefação hoje, a maior torrefação do mundo hoje está em Piuí. Ela estaria em São Paulo, no estado de São Paulo, porque a tributação lá era 3%, no Rio, 3% no Rio, São Paulo era 6%, e Minas Gerais era 12%. Eu levei até o Anastasia e falei, nós não vamos perder a guerra. Se no Rio é 3%, aqui também será. Está lá, em Piuí. Sucesso total. A melhor do mundo, moderníssima, e ir beneficiando o nosso café. Então, quando fala da possibilidade de cortar incentivos fiscais, eu confesso que eu tenho dúvidas da questão da mineração. Eu acho que realmente tem incentivos para eles que não deveria ter. Acho que essa área é uma área que está muito concentrada e que lá fora esse pessoal fatura grande, com força. Então, precisava realmente avaliar a questão da tributação para a área de mineração. Mas, quando se fala do café e o Virgib, que é um deputado muito lúcido, hoje, se acabar o incentivo da exportação do café, simplesmente mais 13% vai aumentar no custo. Porque o importador não quer importar o imposto, quer importar grão, quer importar produto. Só sem colocar uma tributação ali, primeiro, você pode perder a competitividade para outro país. E, segundo, que é um meio que hoje está concentrado na mão de muito poucas empresas e sem medo de ter... Não tem medo desse povo, não. Sabe, gente? Vou falar para eles. A maioria são sanguinários, são desonestos, porque estão exportando o sangue do produtor brasileiro. Então, a margem do café do saio do Brasil, ele transforma, no mínimo, 50 vezes mais. Às vezes, até 100 vezes mais aquela saca de café. E o produtor, coitado, fica na miséria. É o que está acontecendo. E, se fizer isto, pode ter certeza que ainda vão pegar mais 13% do produtor. Eles não... Eles são... Eles são, assim, pesados. Joga muito pesado. Sabe, Roberto, hoje eu já estava vendo, feliz, a Zona da Mata competindo nos melhores cafés do mundo. E até a empresa que trabalha essa qualidade de café lá na Itaga, a Ilha, eu confesso que entre essas empresas que suga, eu não coloco ela nesse meio, não. Eu vejo que ela tem uma política um pouco diferente. Mas a maioria é isso. Então, a nossa preocupação quando falamos, olha, precisa cortar os incentivos fiscais. Tem que cortar, sim, mas com critério de qual segmento. Mas se mexer no café, você pode ter certeza que o produtor que já está pagando a conta, vai continuar pagando muito mais ainda. Muito obrigado. Ok. Secretário Bilac, com a palavra. Eu quero agradecer o deputado Antônio Carlos, cumprimentá-lo, principalmente pela abordagem que ele dá com relação à visão que o governador Romeu Zema tem hoje da situação do Estado, da necessidade de nós, respeitando os limites da civilidade e do conceito de cidadania, nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Eu tenho visto isso muito como deputado federal na discussão da reforma da Previdência, Antônio Carlos, e é um tema extremamente relevante. Não é possível o Estado virar as costas hoje para os cidadãos, para a sua finalidade fim, que é atender à saúde, atender à segurança, atender às grandes obras de infraestrutura, atender à educação. Nós não podemos ficar à mercê hoje dessa roda viva que nós estamos em função do desajuste das contas públicas. Se nós temos que fazer e adotar um remédio, ainda que saibamos que nesse momento ele será amargo, que seja feito para que amanhã nós podemos saber que nós estamos num caminho onde nós vamos trazer mais uma vez o quê? O resgate da cidadania, dos mineiros, que tanto esperam isso, de um governador que eles elegeram com 72% dos votos. Então, essa é a responsabilidade que esse parlamento tem de fazer uma análise dos projetos que estão aqui no que se refere à responsabilidade fiscal, adesão ao regime de responsabilidade fiscal e à venda da Codemig. Nós temos aí uma longa caminhada na vida pública, eu te conheço de muitos anos, desde quando eu estava iniciando, você era prefeito de Jacuí, trabalhava com o ex-deputado Carlos Mellis, que foi meu deputado federal, e você está sempre na sua coerência, no seu discurso, demonstrando a sua experiência fazendo uma gestão pública eficiente, foi um grande prefeito, retundou em obras significativas para o seu município e tem uma visão muito clara do que significa um Estado pesado, um Estado inchado, um Estado que não atende a sua respectiva responsabilidade para com seus cidadãos. Então, eu quero agradecer muito aqui a sua participação, as suas palavras e dizer que eu conto muito com a sua liderança dentro dessa casa para nos ajudar os projetos que estão aqui, que foram enviados pelo governador Romeu Zema sobre a adesão ao regime de recuperação fiscal, a alienação das ações e a venda da Codemig. Muito obrigado pelo seu apoio e eu tenho orgulho muito grande de conviver com você e ter você como nosso deputado estadual na nossa região. Muito obrigado, deputado Bilac, secretário Bilac. E, complementando o que disse a Ione e o professor Cleito, a nossa admiração pela sua dedicação. Poderia estar, o professor Wendel também disse da mesma forma, poderia estar lá em Brasília, de forma muito mais tranquila, e não, ele veio aqui para uma missão, uma missão de recuperar, ajudar, ajudar a recuperar o Estado. Parabéns, que Deus te dê sabedoria, força para os nossos governantes, para o governador Romeu Zema e para todos, deputados, lideranças, para que cada um faça a sua parte. Muito obrigado. E com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, ainda que com um pequeno prejuízo do meu tempo, eu preciso interromper minha fala e fazer uma coisa antes de prosseguir, mesmo sabendo que tem muito a falar e antes que ele vá embora. Deputado Antônio Carlos Arantes, meus parabéns para a sua fala. Meus parabéns. Poucas vezes a gente pode ver assim, tão de perto, ao vivo, uma fala tão lúcida, tão preocupada com o que é o atendimento e o bem-estar da população mineira, olhando para o cidadão e colocando ele como prioridade. Parabéns. Uma admiração enorme que eu já tinha pelo senhor aumenta nesse momento e, realmente, é disso que a gente mais precisa para poder tirar Minas da Crise. Pessoas engajadas e comprometidas como o senhor. Senhor secretário, muito me alegra ver nessa mesa ladeado por tantos aliados, tantas pessoas também comprometidas com a recuperação fiscal de Minas Gerais, com tirar o Estado do buraco, fazer com que Minas volte a crescer. Me alegra especialmente vê-lo ladeado por dois colegas meus de Comissão de Constituição e Justiça, o Dalme e a Cerise, duas pessoas por quem tem a mais alta admiração e que são, certamente, dois dos nossos mais leais apoiadores nesse esforço pela recuperação de Minas Gerais e que merecem toda a atenção e carinho do governo porque estão juntos e estão realmente motivados a fazer o que é necessário para o nosso Estado. Talvez movidos pelo mesmo sentimento do senhor, um sentimento que eu lhe agradeço, de sair da zona de conforto e topar esse desafio gigantesco que é ajudar a colocar Minas no caminho do crescimento, a superar a intensa crise que a gente vive. De certa maneira, é um sentimento de fé, porque é a aposta num governo que não tem um histórico político, que não tem alianças estabelecidas, mas é a aposta de que esse é um governo que está determinado a fazer o que é necessário e o que é o certo. Eu tenho todos os motivos para estar nesse projeto, porque eu já conheço de mais tempo tanto o governador quanto também a plataforma do Novo, mas me admira muito e me causa imensa gratidão ver quem tomou conhecimento desse projeto só depois também abraçar essa demanda, porque sabe que é o melhor para a população mineira. E a sua vinda traz um novo elemento, uma nova dimensão para esse governo, que é a possibilidade da gente ter um diálogo e uma conversa melhor em Brasília. E eu lhe agradeço por trazer esse elemento para dentro do governo, mas, ao mesmo tempo, preservar a excelente equipe e, em especial, faço questão de saudar o colega Zé Geraldo, que tem um excelente diálogo aqui na casa, porque a gente precisa desse diálogo em todas as frentes se a gente quiser superar os desafios do Estado. E o principal desafio que a gente tem diante da gente é o regime de recuperação fiscal, com todos os seus projetos, com todas as suas dificuldades. Não há dinheiro que caia do céu, não há dinheiro que venha da União Federal, que sozinho é suficiente para tirar minas da crise. É claro que cada centavo ajuda, mas não há dinheiro que sozinho resolva a crise, porque a nossa crise é de orçamento anual. A nossa crise é um rombo que existe a cada mês que se renova e que nos coloca novamente na condição de endividados, ou, melhor explicando, na condição de caloteiros a cada mês, se não resolvermos os problemas que temos de desequilíbrio orçamentário. A ajuda de Brasília, ótimo, vai fazer com que a gente supere a crise mais rapidamente, mas sem um ajuste estrutural que somente o regime de recuperação fiscal pode trazer, toda a ajuda vai ser desperdiçada e, em breve, voltaremos para a situação de calamidade que a gente vive já há alguns anos. E, dentro do esforço do RRF, talvez a questão mais pungente seja de previdência. E de previdência porque, do nosso rombo previsto de R$ 13,2 bilhões para o ano que vem, a gente, olha, tem R$ 16 bilhões previstos de déficit previdenciário. Significando que, se a gente conseguir resolver o problema da previdência, a gente consegue resolver toda a questão deficitária do Estado. Mas a gente sabe que, para resolver um déficit previdenciário, também não há regra mágica, é uma questão de longo prazo. E muito do que é a solução de previdência, hoje, passa por Brasília. Passa pela PEC Paralela, que está buscando incluir estados e municípios, dentro da reforma da previdência já aprovada na Câmara e agora em análise no Senado. Passa também pela previdência dos militares, em que pese não ser tecnicamente previdência, mas assim conhecida, que também tramita em Brasília e que também pode ter seus efeitos estendidos para estados, mas, dessa vez, não com os efeitos benéficos que a PEC Paralela da Reforma da Previdência traria aos estados, mas com efeitos negativos. E, sabendo dessa necessidade, então, de acompanharmos de perto as questões de Brasília, sabendo da sua interlocução com Brasília, da sua interlocução direta com o presidente Rodrigo Maia, e sabendo também da adição relevante, recente, que tivemos do deputado Jaime Martins para o nosso time, para somar esforços na equipe, um deputado experiente, com excelente articulação também em Brasília, eu gostaria de questionar ao senhor quais esforços e ações estão sendo feitas pelo governo de Minas Gerais, com esse time de primeira que foi juntado, para que a gente possa articular a bancada mineira para a defesa de Minas Gerais nesses projetos que hoje tramitam no Congresso Nacional, mas que têm impactos profundos para o nosso problema previdenciário, para o nosso problema de rombo orçamentário, para a superação da nossa crise, mais especificamente, a PEC Paralela e a Previdência dos Militares. Eu quero... Secretário, com a palavra. Eu quero cumprimentar o deputado Guilherme da Cunha, parabenizá-lo pelas suas colocações, por suas ideias, pelos seus pontos de vistas. Um deputado extremamente bem articulado, que pertence ao Partido Novo defende com muita sabedoria as teses do partido aonde versam principalmente a diminuição do tamanho do Estado. Independente, Guilherme, de concordarmos ou não com elas, eu quero dizer do meu respeito pela maneira que você defende de uma forma muito coerente os seus pontos de vista. E parabenizá-lo também pelos seus artigos, que tem, de certa forma, sido lidos por mim e elogiados sempre quando eu tenho oportunidade de lê-los. Quero cumprimentá-lo pelo seu trabalho e também pela defesa dos projetos que foram enviados aqui para a Assembleia de Minas Gerais, no que se refere aos regimes de recuperação fiscal, alienação das ações e a venda da Codemig. Mas vou entrar rapidamente aí nos dois pontos de vistas que você coloca aqui. Nós temos juntados aí pessoas que têm experiência para estar ao nosso lado justamente para preservar efetivamente esse processo de articulação política que nós temos hoje dentro do governo federal. E também junto ao governo do Estado de Minas Gerais, principalmente a Assembleia Legislativa do Estado. Vocês são parlamentares que têm uma ligação muito grande comigo, têm afinidade comigo, têm liberdade comigo. E o que eu faço no meu dia a dia para poder colocar as coisas de uma forma muito transparente? É manter sempre essa conversa política, essa demonstração da nossa coerência com as ações que o governador vem fazendo junto ao Parlamento Mineiro e acompanhando sempre. Ontem nós participamos de duas reuniões. Um é o projeto dos projetos militares que foi apensado aos projetos das Forças Armadas que está sendo discutido. Eu, particularmente, conversei com o Rogério Marinho que está tratando disso. Não sei se estarei na segunda-feira para conversar com ele sobre isso, para ver como é que fica a situação dos policiais militares de Minas, que é uma ilha dentro dos outros estados, onde cada estado tem a sua legislação própria e também aguardando como é que vai ser votado não só a conclusão da PEC e da Previdência e como é que ficaria a inclusão de estados e municípios. Porque, a partir daí, nós vamos ter que avaliar o tempo e encaminhar outros projetos. Se, porventura, não for incluído lá, nós vamos ser obrigados a encaminhar alguns outros projetos saindo aqui para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para fazer as adequações necessárias àquilo que determina a legislação federal. E eu quero, viu, Guilherme, dizer que o governador Romeu Zema tem dado, assim, com muita tranquilidade, todo o apoio a essas ações que nós estamos fazendo lá em Brasília e temos dois aliados lá que são, assim, muito caros a nós no sentido de ter consideração, de ter reciprocidade, que é o presidente Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbe, presidente do Senado. São dois aliados que Minas tem hoje, impostos chaves, está certo, do Congresso Nacional, que farão também conosco a defesa dos interesses do Estado de Minas Gerais. Os nossos três senadores, o Carlos Viana, o Antônio Anastasia e o Rodrigo Pacheco, têm dado uma cobertura muito grande para os interesses do Estado e, com isso, nós formamos aí um time que tentamos, no limite do que é possível, trazer para Minas aquilo que, de uma certa forma, nós estamos a conseguir, principalmente, através de um processo de articulação política. Então, Guilherme, quero dizer a você que fique tranquilo, teremos, assim, muitas e muitas batalhas ainda pela frente. Muitas nós seremos vitoriosos, outras, nem tanto. Mas o que é importante no momento como esse? Nós estamos atentos, muito atentos a tudo o que vem acontecendo em Brasília, principalmente, como eu disse aqui no início da minha fala, para que esses projetos de recuperação fiscal não subjuguem Minas Gerais. Isso nós deixaremos jamais. Você conte conosco, viu? Muito obrigado pelas suas palavras. Com a réplica do deputado Guilherme. Sr. Presidente, prometo ser breve porque me estendi na fala inicial, mas gostaria apenas de agradecer, Sr. Secretário, por todo esse trabalho. Agradecer pela dedicação, agradecer por estar acompanhando atentamente a situação em Brasília, que impacta em Minas Gerais. dizer que fico na torcida pelo sucesso dessa atuação, lamento não ter como ajudá-lo nela, mas me coloco desde já a sua inteira e total disposição para ajudar e defender eventuais projetos que venham a ser necessários de serem apresentados aqui na Assembleia, caso a PEC Paralela não venha atingir o resultado desejado ou a Previdência dos Militares também não se resolve em Brasília da maneira mais favorável ao Estado de Minas Gerais. Os esforços aqui serão intensos e pode contar com o absoluto apoio, com a defesa, com todo o meu esforço, meu trabalho, porque o compromisso é em ajudar Minas Gerais a resolver seus problemas estruturais, a colocar a população em primeiro lugar, a fazer com que a gente tenha serviços de qualidade que a gente consiga fornecer para o cidadão aquilo que é essencial. Muito me alegra ver a sua disposição para o trabalho, ver o que eu já tive a oportunidade de ver da sua capacidade de trabalho e saber que a gente está num rumo muito, muito bom para sair da crise e retomar o crescimento. Obrigado, conte com o meu apoio. Se forem necessários projetos aqui também, conto sempre com esse apoio. Obrigado, Guilherme. Ok. Com a palavra, o deputado Gustavo Mitri. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde a toda a direção da mesa. Eu estava atento no gabinete a todos os questionamentos e respostas e eu fiz questão de descer simplesmente para lhe dar boas-vindas. Boas-vindas ao governo do Estado, boas-vindas à Assembleia Legislativa. Eu não tenho dúvidas nenhuma da honestidade e da grandeza do nosso governador e da competência de toda a equipe do governador, incluindo Vossa Excelência. E conte com este deputado para esse momento de grande dificuldade de todo o país de Minas Gerais para avançarmos nas reformas necessárias. Eu tenho algumas dúvidas concernentes à venda da Codemig, principalmente no que tange à grandeza, à dimensão das nossas reservas, para que nós não arrependamos no futuro de uma venda por um preço irrisório de algum produto que poderia ter o maior valor agregado na atualidade. Mas, em contrapartida, eu não tenho dúvida também que essa Assembleia Legislativa vai fazer todos esses questionamentos no decorrer do processo desta votação. Então, nós já estamos no avançado à tarde aí, vocês todos estão principalmente já trabalhando desde cedo pela manhã. Então, mais uma vez, eu reitero, boas-vindas e conte com este modesto deputado aqui no que precisar para que viremos esse jogo e que o Estado de Minas volte a crescer e dando alegria a todos os mineiros. Muito obrigado. Secretário Bilac. Gustavo, eu quero primeiro cumprimentá-lo e agradecer o seu apoio sempre aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a sua parceria, a sua licidez na maneira de expor o seu ponto de vista, de fazer abordagem com relação aos projetos que, de uma certa forma, é de interesse do governo aqui dentro da Casa Legislativa. Você é um parlamentar que tem história, tem tradição, tem berço, está iniciando a sua vida pública agora, mas começa com uma grande referência, principalmente pela sua vocação e pelo seu espírito público. Muito obrigado pelas suas palavras. Bom, senhoras e senhores, nós estamos caminhando para o encerramento e essa casa, não é à toa que ela se chama Assembleia, é a reunião dos deputados. Se algum dos parlamentares, a deputada, foi citado e ficou alguma coisa sem ser dito para acrescentar na sua fala, nós, excepcionalmente, fazíamos a pergunta, porque, se algo aconteceu, foi falado e desejaria, nesse momento, fazer uma conclusão, o secretário está aqui com toda boa vontade e nós não vamos tolher o direito daquilo ou daquela que queira, nesse momento, finalizar. Deputado Ulisses Gomes, por favor. Obrigado, presidente. Eu queria, não é nada novo, eu havia feito na minha tréplica uma pergunta, se o secretário na oportunidade puder responder com relação aos questionamentos do Tribunal de Contas ao governo, referente à Codemig, é o mesmo assunto. Deputada, você quer responder primeiro ou separado? Não, pode fazer outra coisa. Está bom, então. Eu só quero reforçar, explicando melhor, presidente, secretário e demais colegas parlamentares, a importância do nosso apelo pela nomeação dos concursados antes do dia 29 de outubro. Nós, possivelmente, somos a rede estadual com o maior número de designações, que são contratações temporárias, contratações temporárias sempre serão necessárias ao sistema. Mas o fato é que, mesmo com as contratações temporárias existindo, nós temos muitos cargos vagos que não desaparecerão e são importantes à estrutura da Secretaria de Estado da Educação. Meu apelo, secretário, é que nós temos dois concursos em vigor. No dia 30 de outubro, o governo não terá um concurso com uma margem de mais de 20 mil aprovados, classificados, portanto, aptos a serem nomeados. E aí o governo ficará apenas com um concurso em vigor, que é o de 2017, que mesmo nomeando todos os aprovados, eu não estou discutindo as vagas do edital, eu estou discutindo os aprovados aptos a serem nomeados. Todos os aprovados aptos a serem nomeados do edital de 2017, mesmo se todos forem nomeados, nós continuaremos com mais de 100 mil contratações temporárias. É essa a nossa realidade hoje, porque é uma situação histórica que nós temos buscado recompor. Então, por isso, a insistência não é o que falta para chegar ao número de vagas no edital. No dia 30 de outubro, nós perderemos uma oportunidade de ampliarmos o quadro de efetivos, fortalecermos a nossa previdência própria, fortalecermos o nosso IPSEG, trazendo para o Estado pessoas que foram previamente selecionadas. Concurso público é um processo rigoroso, não é fácil passar em concurso público e, portanto, em condições, na sua grande maioria, já com experiência no cargo, porque já estão na rede estadual. A nomeação de um concursado não gera mais gasto para o Estado, porque essa pessoa estará no lugar de um cargo vago já existente. E, pela nossa política de carreira, como eu havia dito, que ela é muito travada, muito demorada, não tem impacto. Então, são pessoas que, de fato, permanecerão por toda a vida na estrutura do Estado, porque o Estado precisará dela por toda a vida. O Estado pode até fazer uma avaliação da discricionariedade ali do percentual de contratação, mas o número hoje de contratações é muito elevado. Por isso, é a oportunidade e o apelo para nós não deixarmos perder esse concurso e termos condições de fazer mais nomeações. Isso é rápido, porque ele vence no dia 29 de outubro. Então, a minha consideração é da importância deste concurso. Aí continuará em vigor o de 2017, com todos os aptos para serem nomeados, em tempo para nomear. O Estado tem condições de fazê-lo. Vocês podem prorrogar os mecanismos administrativos de posse, porque isso já foi feito, de modo que a estrutura do Estado consiga absorver esse grande número nessa reta final de ano para exames admissionais e toda a dinâmica relacionada a essas nomeações. Então, eu deixo o apelo, porque fortalecerá a escola pública se nós conseguimos ampliar, além dessas vagas que o senhor me disse, que são 89. Não são delas que eu estou falando. É a chance de não perdermos esse concurso. Ok. O deputado Ulisses queria uma consideração ainda. O secretário, que eu fiz a pergunta no início do debate, ele estava perguntando exatamente o que era. São os ofícios, os encaminhados, as representações encaminhadas pelo Tribunal de Contas, no caso, o conselheiro José Alves Viana, nosso querido conhecido doutor Viana, relativos ao processo de nióbio, de questionamento da venda da Codemig, todas as informações, são oito informações, obviamente o senhor não vai ter todas aqui, mas se tem um geral, se já foi, se pode disponibilizar esse conteúdo de respostas, porque acho que tem a ver muito com o debate que nós estamos fazendo na casa, porque essa é uma preocupação do Ministério Público do Tribunal de Contas, ou seja, diante de todo o questionamento que há sobre o nióbio, eles querem aprofundar, então isso tem a ver exatamente com a pauta de debate aqui, então se o senhor puder ou nos resumir, ou nos adiantar a possibilidade de encaminhamento dessas respostas, assim como o segundo questionamento do Tribunal, que é com relação ao registro da Codemge, que ele questiona a inexistência na Juseng, se o governo já se posicionou sobre isso. Ok, secretário Bilac. Vamos começar pelo Ulisses, só para interromper, mas, vossa excelência, pode responder e fazer automaticamente as considerações finais no mesmo tempo. Vou começar pelo Ulisses e dizer que isso chegou recentemente para o governo, nós estamos analisando ainda os questionamentos do conselheiro doutor Viana, não faço aqui nenhum juiz de valor, mais fico um pouco intrigado da razão desse questionamento, mas serão todos respondidos, e tão logo tenhamos o conhecimento ou efetivado essas respostas, vai se tornar público, nós vamos encaminhar o Tribunal de Contas do Estado e podemos estar conversando a respeito disso, não há nenhum problema com relação a isso. Pode ser que tenha sido e eu não saiba ainda, sabe? Eu sei que chegou no governo do Estado o questionamento do doutor Viana e nós estamos preparando as respostas, até onde eu sei. Se já foi encaminhado, eu acredito que ainda não, eu acredito, mas não posso te afirmar. porque ele não tem a data, obviamente, do recebimento do governo. Deve ter sido essa semana agora. Como tinha 48 horas para responder, deve estar no prazo. Eu acho isso, que nós recebemos. Só da disposição, Vossa Excelência, de compartilhar conosco, que é realmente importante para todo o estudo. O Guilherme compõe esse debate que a gente está fazendo na Comissão de Minas e Energia e contribuirá muito. Não há nenhum problema. E só colocando aqui para a Beatriz, do mesmo jeito que ela foi muito enfática aqui. O que é importante, Beatriz? Eu parto da seguinte premissa. Você foi presidente do sindicato, foi eleita deputada, tem um papel fundamental com relação aos quadros da educação de Minas. E eu tenho o mesmo pensamento que você. Eu acho que aquilo que nós pudermos aproveitar no que se refere aos concursos que foram abertos, nós devemos aproveitar. Eu tenho aqui dois dados que eu já te passei, mas é importante colocar público aqui. Nós temos aqui dois concursos, um com a data do vencimento, dia 29 de outubro, agora, de 2019, e nós temos aqui, a informação que me chega, eu acho que esteja correta, 89 pessoas para cumprir, efetivamente, esse edital. As vagas divulgadas. Pois é, as vagas que nós foram divulgadas. Estamos precisando, não é? Na época. e tem o segundo edital, que vence no dia 29 de junho de 2020, este sim. Nós estamos aqui com quase 7 mil pessoas para efeito de cumprimento do concurso. E as vagas divulgadas no edital. É as vagas que, efetivamente, foram feitas nesses editais atrás, um de 2014 e outro de 2017. E qual é a razão de nós não estarmos aproveitando todos ainda? É a mesma razão que o governo passado não aproveitou. Está certo? Quando você foi presidente do sindicato. Por quê? Eu avalio que seja muito em função da responsabilidade do momento que nós estejamos passando agora. O que é o correto, Beatriz? É realmente, de fato, a gente não ter qualquer tipo de mão de obra terceirizada, que esteja trabalhando nessas escolas, lidando com educação, e possamos aproveitar esse concurso. Agora, isso tem que ser feito com parcimônia e com responsabilidade. Você conhece melhor do que ninguém a situação que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos atrasando o pagamento de funcionalismo público. Então, é preciso que a gente tenha responsabilidade para fazer esses chamamentos no que se refere a esses editais. E agora, eu comungo do seu ponto de vista também. O ideal é que a gente chame, regularize essas pessoas, dê oportunidade, ingressemos na carreira, mas, desde que tenhamos condições realmente de pagar essas pessoas. Então, isso é uma questão de tempo. Espero que esses editais a gente consiga, de certa forma, aproveitá-los da melhor maneira possível. Boas considerações. Bom, eu quero primeiro agradecer aos deputados e deputadas que nos acompanharam aqui desde cedo. Eu sei que é uma tarefa árdua. Nós estamos aqui desde as oito horas da manhã na Assembleia Legislativa. Quero parabenizar a iniciativa do presidente Agostinho Patrus por essa vocação de exercer aquilo que, de fato, é responsabilidade do Poder Legislativo, que é acompanhar as ações, os atos do Poder Executivo, acompanhar aquilo que está sendo feito, trazendo os ocupantes de cargos públicos, principalmente, o seu secretário de Estado, para que vocês possam ter conhecimento, inquirir, questionar e fazer com que nós possamos estar sempre num diálogo permanente com a Casa Legislativa que apresenta o povo de Minas Gerais. Então, eu, como secretário de governo, fico muito sensibilizado, muito honrado de ter sido o último secretário depois que todos vieram aqui. O próprio governador Romeu Zema, ele parabeniza essa iniciativa que a Assembleia faz e nós estaremos aqui sempre dispostos a participar com vocês e fazer com que qualquer dúvida que, porventura, o Parlamento Mineiro tenha por parte do governo do Estado, das ações que, de uma certa forma, o governo está conduzindo em Minas Gerais, é muito normal, é muito natural, nós estaremos sempre aqui participando ao lado de vocês. Eu quero agradecer a atenção de todos, mais uma vez, o tempo que vocês estiveram aqui conosco, que eu também fico profundamente sensibilizado e dizer que, para mim, foi uma honra muito grande participar deste evento com vocês aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado. Secretário Bilac, o nosso posicionamento nesse momento como presidente dessa reunião conjunta, eu o faço em nome do presidente Agostinho Patrus. Agradecendo a todos os secretários de Estado, secretários que aqui estiveram, participando desta Assembleia fiscaliza. Podemos tirar aqui uma afirmativa que está sendo muito mais fácil trabalhar com o governo, com esse segmento que estamos fazendo aqui, porque dele tem saído inúmeras boas ideias e ações importantes junto ao governo do Estado. Então, eu tenho certeza, se o presidente da Assembleia estivesse aqui, diria ao senhor secretário, agradeça ao governador, também, esse momento em que todos os secretários vieram a essa casa, levando as nossas solicitações, as nossas visões, a compreensão de como está o governo atualmente, e agora, no meu nome, individualmente, deputado Duarte Bechir, como outros já manifestaram aqui individualmente, porque o presidente, ele acaba sendo um juiz, ele coordena para que todos tenham o respeito, mas, no final, eu quero externar a minha opinião nesse momento do deputado individualmente. eu acredito no governo, estou apoiando esse governo, e digo mais, com a chegada do secretário Bilac, essa forma de trabalhar politicamente, de nos conhecer e saber como se faz para chegar aos objetivos através das ações da Assembleia, isso facilitou muito o nosso entrosamento. Eu tenho certeza que aqui já foi colocado individualmente por todos os partidos que estão apoiando essas ações, que nós, nesse esforço conjunto, a Assembleia e o governo, haveremos de encontrar o caminho comum que vai culminar em boas ações ao povo de Minas Gerais. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares, os convidados, do público presente, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.